Comentário às cartas de São Paulo a 1º Tomo 2 De São João Crisóstomo, audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo Tomo 2 Comentários sobre a carta aos Gálatas 1 de São João Crisóstomo, padre da igreja, arcebispo de Constantinopla 1º Capítulo Endereço 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por intermédio de um homem, mas por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos Traço 2 E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galáxia 3. Graça e paz a voz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Paulo nas pegadas de Cristo o prólogo é vigoroso e cheio de afeto E de certo modo, não só o proêmio, mas a epístola inteira Com efeito, dirigir-se sempre com moderação aos discípulos necessitados de severidade Não condiz com o mestre, e sim com o sedutor inimigo Por este motivo, igualmente, o Senhor, que falava aos discípulos com muita mansidão, algumas vezes utilizou linguagem mais severa, e ora felicitava, ora censurava Assim, tendo dito a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas E prometido que os fundamentos da igreja repousariam sobre a pedra de sua confissão Não muito depois, lhe disse Arreda-te de mim, Satanás Tu me serves de pedra de tropeço MT 16,23 E em outra passagem mais uma vez Nem mesmo vós tendes inteligência MT 15,16 Tanto respeito lhes inspirava que João narra que Ao vê-lo falar com a mulher samaritana acerca do alimento Nenhum deles lhe perguntou Por que falas com ela? Ou, que desejas? Ju 4,27 Paulo, aprendendo a lição e seguindo as pegadas do mestre Se adapta às necessidades dos discípulos E ora cauteriza e corta Ora aplica remédios mais suaves E dizia aos coríntios Que preferis Que eu vos visite com vara ou com amor e em espírito de mansidão 1 Cor 4,21 Aos gálatas Porém, ó gálatas insensatos de L 6,16 Não foi somente uma vez Mas por duas vezes que utilizou esta repreensão Além disso, no final da epístola Investe Ninguém mais me moleste GL 6,7 De outras vezes suaviza o tom Assim, meus filhinhos Porque eu sofro de novo as dores do parto GL 4,19 E outras palavras semelhantes De resto, é evidente a todos desde a primeira leitura que esta epístola é impetuosa Motivos da composição da carta convém expuro que provocava a ira do apóstolo contra os discípulos Não era coisa pequena nem insignificante Do contrário, não os teria perseguido tanto De fato, é próprio do homem pusilánime Rude e miseria irritar-se por qualquer motivo E peculiar ao mais preguiçoso e sonolento recuar diante de problemas importantes Mas Paulo não era dos tais Qual era, então, o pecado que tanto abalava? Certamente era grande, excessivamente grave e os apartava a todos de Cristo Conforme diz em seguida Atenção Eu, Paulo, vos digo Se vos fizerdes circuncidar Cristo de nada vos servirá GL 5,2 E ainda Vós que buscais a justiça na lei Caístes fora da graça GL 5,4 Afinal, o que significam estas palavras? É preciso esplaná-lo mais claramente Aqueles dentre os judeus que acreditaram Tomados pelo preconceito do judaísmo Hebreus de vanglória Ambiciosos da dignidade de mestres Foram ter com os gálatas e ensinaram-lhes ser necessário praticar a circuncisão Guardar os sábados e os novilúneos E não permitir a Paulo abolir estas observâncias Com efeito Asseguravam eles Nem Pedro Nem Tiago Nem João Proibiam estas observâncias Apesar de serem entre os apóstolos os primeiros e terem convivido com Cristo Na verdade Não as proibiam Mas procediam desta sorte Não por julgar o obrigatório Mas por condescendência para com a fraqueza dos judeus Que haviam crido Paulo Contudo Que receberam o encargo de pregar aos gentios De forma alguma necessitava desta condescendência De fato Quando estava na judeia Também ele a empregava Mas Alguns impostores Sem explicar as causas Por que uns e outros condescendiam Enganavam os mais simples Dizendo Paulo não deve ser acolhido Ele surgiu há um ou dois dias Enquanto Pedro e os seus companheiros são os primeiros apóstolos Paulo foi discípulo dos apóstolos E estes De Cristo Além disso Está sozinho Enquanto os apóstolos são muitos E são colunas da igreja Acusavam-no de hipocrisia Dizendo que ele próprio Abolindo a circuncisão Em outro lugar aceitou o que condena Anuncia-vos uma coisa E a outros Coisas diversas Em seguida Ao verificar que o povo todo Se achava excitado E péssimo incêndio Forateado contra a igreja dos gálatas E a casa estava abalada Em perigo de desabar Em parte possuído de uma cólera justa Em parte com imensa dor Que manifestou nesses termos Quisera estar no meio de vós agora E mudar o tom da voz GL 4,20 Escreveu uma epístola Respondendo a todas as objeções E logo no proêmio investe contra os que se esforçavam por destruir a estima de que gozava Dizendo que os outros eram discípulos de Cristo Ele, porém, se tornara discípulo dos apóstolos Por isso assim começa 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens nem por intermédio de um homem Diziam aqueles impostores, conforme o supramencionado Que ele era o último dos apóstolos E por eles fora instruído Pedro, contudo, Tiago e João Foram os primeiros chamados E entre os discípulos tinham a primazia Porque receberam do próprio Cristo os ensinamentos E portanto, tinham mais crédito do que Paulo Ora, eles não proibiam a circuncisão nem a observância da lei Vocação de Paulo murmurando estas coisas e outras semelhantes Diminuíam a autoridade de Paulo E enalteciam a glória dos outros apóstolos Não para louvá-los Mas para seduzirem os gálatas Pessoadindo-os a aderir à lei Jou obsoleta Com razão, Paulo começou desta maneira Uma vez que desprezavam sua doutrina Declarando a oriunda dos homens Enquanto a doutrina de Pedro provinha de Cristo Logo no proêmio a refutou Asegurando que era apóstolo Não da parte dos homens nem por intermédio de um homem Com efeito, Ananias o batizara C.F. A. 9,17 Mas não o libertou do erro Nem conduziu a fé Mas foi o próprio Cristo Que emitiu aquela voz admirável Vinda do alto Pela qual atraiu Efetivamente Cristo chamara Pedro e o irmão e João com o seu Quando andava perto do mar C.F. M.T. 4 A Paulo Contudo Chamou depois de subir ao céu E como eles não precisaram de novo o chamado Mas logo abandonando as redes E o restante Seguiram-no Assim também este Logo o primeiro chamado subiu ao mais alto grau Apenas batizado Empreendendo guerras sem tréguas aos judeus E a este título precedia os demais apóstolos Trabalhei mais do que todos eles Um cor 15,10 Afirma De fato Ainda não toca neste ponto Mas basta lhe equiparar-se aos demais Nem se esforçou por se mostrar mais eminente que os outros Mas por eliminar a matéria do erro A acerção Não da parte dos homens refere-se ao que era comum a todos Porque o anúncio do evangelho tinha sua origem em raios celestes Quanto ao acréscimo Nem por intermédio de um homem Era próprio os apóstolos Com efeito Cristo não os chamara por intermédio de um homem Mas por si mesmo Mas Porque não relembra o chamado E diz Paulo Chamado Não da parte dos homens E faz menção do munos apostólico Porque todo discurso versava sobre este assunto Diziam que ele tinha sido incumbido por homens Os apóstolos Deste ensino E devia Portanto Segui-los Entretanto Lucas declara que ele não havia recebido da parte dos homens Nesses termos Certo dia Enquanto celebravam o culto do Senhor e jejuavam Disse o Espírito Santo Separai-me Barnabé e Saulo Ate 13,2 Desse trecho se deduz ser igual o poder do Filho e o do Espírito Visto que Tendo sido enviado pelo Espírito Disse ter sido enviado por Cristo Declaro mesmo em outra parte Atribuindo que é de Deus ao Espírito Com efeito Falando aos anciãos em Mileto Disse Sede solicitos por vós mesmos e por todo o rebanho Do qual o Espírito Santo vos estabeleceu guardas para apacentar Ate 20,28 E em outra epístola E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são Em primeiro lugar Apóstolos Em segundo lugar Profetas Em terceiro lugar Pastores e doutores 1 Cor 12,28 Com isso Fala sem diferença e sem distinção Atribuindo o que é do Espírito a Deus E de outro lado o que é de Deus ao Espírito Polêmica anti-ariana Além disso Tapa a boca dos hereges 2 ao dizer Por meio de Jesus Cristo e de Deus Pai De fato, visto que dizem que essa expressão 3 dá ao filho uma dignidade inferior Vê o que faz Antepõe-no ao vocábulo de Pai Ensinando-nos a não estabelecermos leis para a natureza inefável Nem delimitarmos a medida da divindade entre o Pai e o Filho Com efeito, ao dizer Por meio de Jesus Cristo Acrescentou E de Deus Pai De fato Se tivesse feito somente menção do Pai ao declarar Por meio do qual 4 talvez raciocinassem que se adapta ao Pai a locução Por meio do qual Porque as obras do Filho se referem a Ele Mas aqui a menção simultânea do Filho e do Pai E tendo falado em comum de ambos Não deixa lugar para tal raciocínio Nem o faz porque refere ao Pai o que é próprio do Filho Mas para manifestar que essa expressão não introduz diferença alguma de natureza O que dirão os que do batismo deduziram um grau inferior Porque se batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Acaso é inferior o Filho porque é colocado depois do Pai? Se o apóstolo aqui tendo começado por Cristo chega ao Pai O que haverão de dizer? Mas não blasfememos Não nos aconteça que Ao lutarmos com eles Nos afastemos da verdade Ao contrário Mesmo se eles milhares de vezes enlouquecerem Devemos nos manter nos limites da verdade Assim como não afirmaremos que o Filho é maior do que o Pai Uma vez que Paulo mencionou em primeiro lugar Pois seria extrema loucura e impiedade Assim nem aqui Visto que o Filho é aposposto ao Pai Devemos julgar que o Filho é menor do que o Pai O benefício divino que o ressuscitou dentre os mortos O que fazes, Paulo? Quando queres levar os judais antes a fé Por que não apresentas aqueles grandes feitos? Conforme fizeste Ao escreveres aos filipenses Ele tinha a condição divina E não considerou o ser igual a Deus Como algo a quem se apegarciosamente é fiel Igualmente o que Ao escrever aos hebreus Exclamaste É ele o resplendor de sua glória E a expressão do seu ser Agabe é 1,3 E ainda o que no prólogo do Evangelho Fez ressoar o Filho do Trovão No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus De 1,1 Além disso Jesus proferiu frequentemente Diante dos judeus Que tinham o mesmo poder que o Pai E a mesma faculdade de operar Nada disso anuncias Mas Omitindo tudo isso Fazes menção do plano da encarnação Destacando a cruz e a morte Sim Replicas Se falasse a homens Que nada de grande Concebessem a respeito de Cristo Seria justo referir-se Aqueles grandes feitos Mas como eles se revoltam contra nós Porque pensam que serão castigados Se abandonarem a lei Por isso menciono Que exclui toda a necessidade da lei A saber Comemoro a munificência de Deus Conferida a todos pela cruz e ressurreição De fato se tivesse dito No princípio era o Verbo E que era de condição divina E o fizesse igual ao Pai E etc Declarando a divindade do Verbo Em nada contribuiria Para o assunto de que se trata Mas a afirmação Que o ressuscitou Dentre os mortos Adverte acerca do sumo benefício Que Cristo nos conferiu O que não pouco contribui Para a questão proposta Muitos homens não costumam Dar tanta atenção Ao que se refere A majestade de Deus Quanto a manifestação De sua beneficência Relativamente aos homens Por isso Omitindo tal menção Trata dos benefícios Que nos foram conferidos Ainda contra os arianos Mas Então os hereges atacam Dizendo Eis que o Pai ressuscita o Filho Por isso Uma vez corrigidos Da loucura pelo apóstolo Eles se tornam surdos Diante daqueles dogmas sublimes Se foi afirmado algo de mais humilde Ou a respeito da encarnação Ou por causa da devida honra ao Pai Ou por algum outro plano divino Separam este versículo E expondo-o isoladamente Prejudicam-se a si mesmos Não diria que a escritura De bom grado lhes pergunto Por que dizem tais coisas? Acaso porque se empenham em mostrar Que o Filho é fraco E não é bastante idôneo Para ressuscitar um só corpo Ora A fé nele fez com que até a sombra Dos que nele acreditavam Ressuscitassem os mortos C.F. Ate 5,15 Os que nele criam Homens mortais Portanto Somente com a sombra Dos corpos de argila Que possuíam E os mantos Que revestiam estes corpos Ressuscitavam mortos E ele próprio Não podia ressuscitar a si mesmo Não é evidente loucura Sumo delírio Não ouves o que lhe diz Destruí este templo E em três dias O levantarei Jú 2,19 E ainda Tenho poder de entregar A minha vida E poder de retomá-la A Jú 10,18 Por que motivo? Então Se diz que o pai o ressuscitou Ele o ressuscitou Do mesmo modo Que se diz que faz outras obras Que o filho faz Ponto 5 Na verdade Isso é para prestar ao pai A honra que lhe é devida E por causa da fraqueza Dos ouvintes 2 E todos os irmãos Que estão comigo Por que razão Não há Põe este acréscimo Nas outras epístolas Com efeito Neles ou coloca apenas Seu nome Ou dois ou três Nesta Contudo Coloca toda a multidão E por isso A nenhum cita nominalmente Porque age desta maneira Acusavam-no de sozinho Pregar estas doutrinas E de introduzir novos dogmas Querendo afastar esta suposição E mostrar que tinha muitos companheiros Nesta opinião Com o grego irmãos Assinalando que escrevia De acordo com o parecer deles As igrejas da galáxia Não foi somente numa cidade Nem duas ou três Mas em toda a nação dos gálatas Que o incêndio deste erro se propagara Vê a intensa indignação do apóstolo Não disse Caríssimos Nem Santificados E sim As igrejas da galáxia Era sinal de grande aborrecimento E de sua dor Não chamá-los com um apelativo amigável Nem respeitosamente Com o próprio nome Mas somente pelo da assembleia E não a ditou Igrejas de Deus Mas disse simplesmente As igrejas da galáxia Embora em outra passagem No próprio prefácio Logo se apressa a reduzir A concórdia e o dissídio entre eles Por isso Colocou o nome de igreja Incutindo-lhes pudor E impelindo-os à unidade De fato Os que se dividem em vários partidos Não podem de forma alguma Receber este nome Na verdade O nome de igreja É a denominação de concórdia e unanimidade 3 Graça e paz A voz da parte de Deus nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Em toda parte De forma obrigatória Emprega esta saudação Principalmente agora Escrevendo aos gálatas De fato Como estavam em perigo De perder a graça Deseja-lhes esta restauração E visto que eles se haviam Tornado inimigos de Deus Suplica a Deus Que os reconduz A esta mesma paz Deus nosso Pai Por esta passagem De novo Facilmente os hereje são apanhados Pois afirmam que João No prólogo dos evangelhos Ao dizer E o verbo era Deus João 1,1 Dizem que a palavra Deus Encontra-se sem o artigo Para induzir que a divindade Do filho é menor E Paulo Ao declarar que o filho Se acha na condição de Deus Não falou do Pai Porque aí também o nome de Deus Não tem artigo Ponto 6 O que diriam Quando o próprio Paulo Assim se exprime Não há puto ou teu Isto é De Deus Com artigo Mas há puto ou patros Isto é De Deus Pai Sem artigo Neste trecho Chame o Pai de Deus Não para adulá-los Mas severamente arguindo E rememorando a causa Por que se tornaram filhos Não foi pela lei Mas pelo batismo Da regeneração Que alcançaram esta honra Por isso aqui Ali nos próprios inícios Espalha os vestígios Da benevolência divina Não dizendo apenas Sois servos Sois inimigos estranhos Como ousais chamar A Deus de Pai Acaso a lei Vos concedeu esta afinidade? Por que? Abandonando aquele Que vos levou A esta proximidade Novamente passais Para o lado do pedagogo Não somente o nome de Pai Mas a denominação de filho Bastavam para declarar A munificência de Deus Para com eles Na verdade O nome do Senhor Jesus Cristo Se for diligentemente examinado Manifesta todos os benefícios de Deus Com efeito Jesus assim é chamado Pois ele salvará o seu povo dos pecados Mt 1,21 O título de Cristo Porém Traz a memória A unção do Espírito 4 Que se entregou a si mesmo Pelos nossos pecados Vez que não desempenhou Um ministério serviu Nem forçado Nem foi entregue por alguém Mas ele mesmo se entregou Por isso Ao ouvir João dizer Que o Pai deu por nós Seu filho unigênito Ju 3,16 Não diminuas a dignidade do unigênito Nem suspeites algo De simplesmente humano A respeito dele Embora se diga Que o Pai o entregou Não deves imaginar Um ministério serviu Mas entendas Que isso aprove ao Pai Conforme Paulo o manifesta Segundo a vontade de Deus Nosso Pai Não disse Segundo o preceito E sim Segundo a vontade Efetivamente Sendo uma vontade Do Pai e do Filho O que o Filho quis Igualmente quis o Pai Pelos nossos pecados Estávamos envolvidos Em inúmeros males E condenados Ao extremo suplício Ora A lei não só não nos libertava Mas também condenava De sorte a manifestar melhor o pecado Sem poder libertar Nem acalmar a ira de Deus O Filho de Deus Porém Tornou possível o impossível Apagando os pecados Colocando no lugar de amigos Os inimigos E outorgando-me outros bens Polêmica antimaniqueia Depois diz Afim de nos livrar do presente Mundo mal Novamente outros hereges Sete arrebatam esta palavra Condenando a vida presente E alegando para isso O testemunho de Paulo Eis Dizem Que ele chame o presente Século de mal Mas Dizem-me Por favor O que é o século O tempo dividido em dias e horas Como Acaso o espaço dos dias é mal Ou o curso do sol Ora Ninguém jamais o dirá Mesmo se chegar a extrema loucura Na verdade Replicas Não disse que o tempo é mal Mas a vida presente Ora Não é o que revelam as palavras de Paulo Não te detenhas nas palavras Com as quais tenses a acusação desta vida Cortando o caminho da interpretação Certamente nos deixas a interpretação das palavras Tanto mais que são piedosas e razoáveis O que diremos Portanto Que mal algum pode ser jamais causa do bem Enquanto esta vida De fato É causa de inúmeras coroas E de tantos prêmios Por isso O bem-aventurado Paulo Alou Vem grau sumo Falando deste modo Mas se o viver na carne Me dá a ocasião de trabalho frutífero Não sei bem o que escolher A fiel 1,22 Diante da escolha Que se propõe Entre viver na terra Ou partir E estar com Cristo Considera melhor Permanecer aqui Se a vida fosse má De forma alguma Ele o diria a respeito de si E nenhum outro Poderia abusar dela Em vista da virtude Apesar do máximo empenho Ninguém jamais pode empregar o mal Visando ao bem Nem a luxúria Para a boa conduta Nem a inveja Para a benevolência E quando Paulo escreve A respeito do desejo carnal Que não se submete A lei de Deus Nem o pode R.M. 8,7 Afirma que o mal Enquanto permanecer tal Não pode ser virtude Por conseguinte Ao ouvires dizer Que o século é mal Subentende as más ações O propósito corrompido Cristo não veio para nos matar E retirar da vida presente Mas a fim de que Deixando-nos no mundo Nos tornasse dignos De viver nos céus Por isso também Se dirige ao Pai Nesses termos Eles permanecem no mundo E eu volto a ti E ainda Não peço que os tires do mundo Mas que os guardes Do maligno Jú 17,11 15 Isto é Da malícia Se não concordas Com essa interpretação Mas ainda denuncias Que esta vida é má Não incrimines Os que se suicidam Pois quem se subtrai Dos males Não merece condenação Mas coroa Assim não seria justo Ser incriminado Aquele que por morte violenta Pela forca Ou outros modos Tira a própria vida Segundo vossa opinião Entretanto Deus os pune Como homicidas E nós todos Os detestamos E com razão Se não é permitido Matar os outros Muito pior É suicidar-se Se esta vida Fosse má Os homicidas Deviam ser coroados Porque nos livram Da maldade Além disso Os que o afirmam Combatem a si próprios De fato Como pregam Que o sou é Deus E conjuntamente a lua E prostram-se diante deles Como sendo autores De muitos bens Contradizem-se a si mesmos Estes e os demais astros Que sustentam os corpos Brilham com esplendor E produzem abundantes frutos São úteis apenas Para a vida presente E esta Na opinião deles É má Como? Então Esses pretensos Deuses Contribuem para o funcionamento Desta vida má Mas Os astros Não são deuses De forma alguma E sim Obras de Deus Para a nossa utilidade Nem o universo É mau Se me relembrares Os homicidas Os adúlteros E violadores De sepulcros Nada disso Pertence à vida presente Estes pecados Não pertencem À vida que levamos Na carne Mas dependem De uma vontade Perversa De fato Se fossem peculiares À vida presente A ela coligados De certo modo Ninguém estaria livre Nem isento Vê que ninguém pode escapar Dos atos peculiares Esta vida Quais? Comer Beber Dormir Crescer Ter fome Ter sede Nascer Morrer Etc Ninguém jamais ultrapassou Estas realidades Nem o pecador Nem o justo Nem o rei Nem o plebeu Mas todos estamos sujeitos Às necessidades Da natureza De igual modo Se pertencesse À condição natural Perpetrar crimes Ninguém disto escaparia Como também não daquilo Nem me digas Que raros São os que vivem retamente Não encontrarás Absolutamente Quem jamais esteja Em cima das necessidades Naturais Por conseguinte Enquanto se encontrar Um só que se destacar Nas virtudes Fique e lês O nosso raciocínio O que dizes Mísero e infeliz Acaso é má esta vida Na qual conhecemos a Deus Em que refletimos A cerca dos bens futuros Na qual de homens Nos tornamos anjos E podemos participar Do coro das virtudes celestes E que outra prova Enfim Buscaremos de vossa mente Má e perversa Por que Então Paulo afirma Que o século presente É mau Com efeito Exprimiu-se do modo habitual Como nós também Costumamos falar Tive um mau dia Mas Ao proferi-lo Não culpamos o tempo E sim as ações E as circunstâncias Da mesma forma Paulo Condenando a má vontade Dos homens Usou este modo habitual De falar Mostrando que Cristo Nos libertou Dos pecados anteriores E no futuro Nos porá em segurança Em primeiro lugar O exprime Ao dizer Que se entregou A si mesmo Pelos nossos pecados E após Ao acrescentar A fim de nos livrar Do presente mundo O mau Manifesta a proteção No futuro Pois a lei Na verdade Era fraca Diante de um destes bens A graça Porém É poderosa Para ambos Antiga e nova aliança Por isso a dita Segundo a vontade De Deus Nosso Pai Uma vez que eles julgavam Que não cultuavam a Deus Porque lhe ordenara Observância da lei E temiam perder-se Ou abandonarem a lei antiga E avançarem para a nova O apóstolo Corrige essa opinião Asegurando que esta última Também é agradável ao Pai E não disse simplesmente Pai E sim Nosso Pai E o repete frequentemente Incutindo-lhes pudor Ao mostrar que Cristo Fez com que seu Pai Se tornasse nosso Pai 5 A quem a glória Pelos séculos Amém Isso é novo e extraordinário Jamais encontramos no início Das epístolas A palavra Amém Mas ele costuma acrescentá-la Somente precedida De muitas palavras Ora Aqui colocou este exórdio Para destacar Que o que fora dito Continha bem evidente Acusação aos gálatas E que o discurso Era perfeito E consumado De fato Os crimes manifestos Não precisam De muitos comprovantes Após ter-lhes Relembrado A cruz e a ressurreição A remissão dos pecados A futura proteção A vontade do Pai O conselho do Filho A graça A paz Enfim todos os dons Encerro o discurso Com a doxologia De fato Não foi o único motivo Por que assim agiu E sim porque admirava Sobre a maneira A grandeza do dom E a imensidade da graça E ponderava consigo mesmo O que Deus nos fez Enquanto éramos tais E isto totalmente Num instante De repente Como não consegui expressá-lo Encerro o discurso Com a glorificação Que apesar de insuficiente Era a medida De suas forças Emitida em vez De todo o orbe E por isso Em seguida Emprega a palavra De estímulo Intensamente inflamado Com o pensamento Dos benefícios De Deus Tendo dito A quem a glória Pelos séculos Amém Começa com uma repreensão Mais severa Nesses termos 6 Admiro-me de que Tão depressa Abandoneis aquele Que vos chamou Pela graça de Cristo E passeis a outro evangelho Uma vez que eles julgavam Que Pela observância da lei Agradavam ao Pai Conforme também pensavam Os judeus Quando perseguiam a Cristo Em primeiro lugar Ele demonstra que Ao agirem deste modo Ofendem a Cristo E ainda ao Pai Com tais ações Vos afastais Não somente de Cristo Afirma Mas também do Pai Com efeito O Antigo Testamento Não se refere somente ao Pai Mas também ao Filho Igualmente a graça Não é só do Filho Mas também do Pai E tudo é comum entre eles Tudo que o Pai tem é meu julho 16,15 Ao dizer Portanto Que eles se apartaram do Pai Atribui-lhes dupla culpa A saber Que se afastaram E o fizeram rapidamente Ora O contrário também merecia a repreensão Isto é Se eles se apartassem Após muito tempo Mas a que se trata da impostura Na verdade É merecedor de repreensão Quem se aparta Depois de muito tempo Mas quem cai na primeira investida E no próprio lançamento das setas Oferece um exemplo de extrema tolice Com tal nome Ele os acusa Dizendo Porque os vossos sedutores Nem de espaço de tempo precisam Mas basta-lhes o primeiro acesso Para vos subverter e captar Que perdão podeis impetrar De fato Se este crime fosse cometido contra amigos E se aquele que abandonou os primeiros amigos úteis e necessários Seria digno de condenação Pondera o suplício que merece Quem foge do chamado de Deus Quando diz Admiro-me Não apenas os envergonha Porque após tanta munificência Após tamanho perdão dos pecados Após imensos cuidados humanitários Acorrem ao julgo da servidão Porém simultaneamente mostra-lhes a opinião Que formou a seu respeito A saber Grande e excelente Pois Se julgasse que eram do número dos homens vulgares E daqueles que facilmente se deixam impor De forma alguma se admiraria do que acontecera Mas A segura Visto que sois do número dos homens sinceros E dos que suportaram muito trabalho Fico admirado Bastava isso para recuperá-los e reconduzi-los ao estado primitivo Conforme no meio desta epístola lhe assevera Foi em vão que experimentasteis tão grandes coisas Se de fato foi em vão GL 3,4 Passeis Não disse Fostes transferidos E sim Passeis Isto é Ainda não acredito Não julgo que impostura foi completa De novo se esforça por chamá-los a ordem Tendo assim declarado Acrescenta Eu confio em vós que não pensais diversamente Gêle 5,10 Aquele que vos chamou pela graça de Cristo O chamado vem do Pai Mas a causa do chamado é do filho Pois foi ele quem nos reconciliou Que nos fez o dom e não foi pelas obras da justiça que fomos salvos Ou antes Aquelas coisas são do Pai e estas de Cristo Pois E tudo o que é meu é teu E tudo o que é teu é meu Ju 17,10 E não disse Fostes transferidos do Evangelho E sim Por Deus que vos chamou Asegura que o que era horrível de se dizer E mais apto a causar medo De fato Os que procuravam seduzi-los Não o faziam totalmente Mas aos poucos os retiravam Sem mudar de nome Pois é próprio da fraude do diabo não armar laços descobertos Com efeito Se dissessem Afastai-vos de Cristo Os gálatas os evitariam Enquanto impostores e corruptores Mas deixando-os de certo modo permanecer na fé E tecendo a fraude sob o nome de Evangelho Facilmente perfuravam a construção Isto é Segundo o que disse Velando sob estes nomes os perfuradores de paredes Os marcionitas e os Evangelhos Considerando que eles denominavam sua fraude de Evangelho O apóstolo arma a luta também contra o nome e age com ousadia Dizendo Há outro Evangelho Sete Não que haja um outro Muito bem Na verdade Não existe outro Todavia Como sucede aos doentes que encontram um alimento mais saudável Assim acontece aqui os marcionitas Oito que se apossaram do que é dito aqui e asseguravam Eis que Paulo também disse que não há outro Evangelho Eles não aceitam todos os evangelistas Mas apenas um O qual Contudo Mutilaram e misturaram A seu arbítrio O que Paulo quer dizer quando declara Segundo o meu Evangelho e a mensagem de Jesus Cristo RM 16,25 São De fato Ridículas as acerções deles Embora sejam ridículas Importa Contudo Refutá-las por causa daqueles que facilmente se deixam enganar O que diremos Portanto Que mesmo se forem milhares os que escrevem Evangelhos Contanto que escrevam a mesma coisa estabelecem um só Evangelho E a multidão dos escritores não obstá que seja um só Evangelho Ao invés Se um só escrevesse o contrário Não seria um só escrito Para ser um só Não se calcula o número dos escritores Mas se é idêntico ou diverso que está escrito Daí se deduz que os quatro Evangelhos constituem um só Evangelho Pois, se são quatro que falam a mesma coisa Não são diversos devido a diferença das pessoas Mas um só pela consonância dos que falam Nem Paulo aqui trata do números Mas da dissonância do que é dito Por conseguinte Se segundo a força dos escritos e exatidão dos dogmas Um é o Evangelho de Mateus Outro de Lucas Com razão a eles se aplica esta palavra Se ao contrário é um só e o mesmo Desistam eles de proferir inépcias Simulando ignorar o que até as crianças é notório Preservar a verdade de toda alteração Mas há alguns que vos estão perturbando E querendo corromper o Evangelho de Cristo Isto é Não conhecereis outro Evangelho Enquanto tiveres um julgamento correto Enquanto não for distorcida a tua visão Imaginando que não existe Como o olho turvo vê uma coisa por outra Assim a mente perturbada pela confusão de maus pensamentos Costuma padecer o mesmo Por isso os que estão loucos imaginam uma coisa por outra Na verdade Esta loucura é mais perigosa do que aquela Porque não ocasiona prejuízo a respeito das coisas sensíveis Mas das inteligíveis Não danifique a pupila dos olhos corporais Mas subverte os olhos do espírito Querendo corromper o Evangelho de Cristo Ora Eles introduziram um ou outro preceito Restabelecendo só a circuncisão e observância dos dias Mas Para indicar que um pequeno erro corrompe o todo Paulo diz que corrompe o Evangelho Se alguém apagar um pouco a figura impressa numa moeda Regia falsifica a moeda inteira Assim quem corromper a mínima partícula da fé ortodoxa Estraga o todo E deste início procede a erros piores Onde estão os que nos condenam como contenciosos? Porque disputamos com os hereges? Onde estão os que murmuram que não há diferença entre nós e eles? Mas que a discórdia provém da ambição de poder Ouçam o que Paulo diz A saber Que corromperam o Evangelho Os que reintroduziram uma pequena novidade Seria pequena pregar que o Filho de Deus é a criatura Ou não ouviste que aquele que no Antigo Testamento apanhara a lenha no sábado Transgredindo um único mandamento que não era o máximo Sofreu o pior castigo E oze que sustentou a arca que inclinara um pouco Morreu imediatamente 2SM 6,7 Por ter usurpado um ministério que não lhe competia Por conseguinte a violação do sábado e só o contato com a arca que se inclinara Provocaram tamanha indignação em Deus Que os que haviam ousado agir deste modo não conseguiram o mínimo perdão Quem transgride agora estes ensinamentos veneráveis e inefáveis Terá desculpa e conseguirá o perdão Não é possível Não é A causa de todos os malhas consiste em que não nos importamos com estas coisas pequenas Por isso cometeram os crimes maiores Porque os menores não encontraram adequada correção Como relativamente aos corpos Os que negligenciam cuidar das feridas Contraem febre Gangrene e por fim adivinha a morte Assim, em relação às almas Os que menosprezam as coisas pequenas acarretam as grandes Aquele homem Disse Resvalou quanto ao jejum O que não importa Um outro tem a verdadeira fé Mas disfarça por oportunismo e renuncia a ousadia de confessar Nem isso é grave Um outro Irritado Ameaçou abandonar a fé verdadeira Nem este merece castigo Replicas Porque pecou num movimento de lei e furor Encontram-se diariamente pecados dessa espécie recometidos nas igrejas Por esse motivo, tornou-me-nos ridículos diante dos judeus e dos gentios Enquanto a igreja se divide em mil partes Com efeito, se desde o início fosse empregada conveniente a demonstração aos que se entregavam à transgressão dos preceitos divinos e tentavam fazer um pouco além do que é devido Não teria aparecido de forma alguma esta peste Nem haveria rompido tão grande tempestade nas igrejas Vê como Paulo chama a circuncisão de subversão do evangelho Contra os costumes judaicos e pagãos agora Porém, existem muitos entre nós que jejuam no mesmo dia que os judeus Que de modo semelhante observam os sábados E suportamos generosamente Ou antes, miseravelmente E por que falar das observâncias judaicas? Dentre os nossos alguns guardam costumes pagãos Observam presságios Voos de aves Dias e símbolos Superstições sobre os nascimentos e letras cheias de toda a impiedade Que para seu grande mal são impostas na cabeça das crianças recém-nascidas Ensinando-lhes desde o começo a rejeitar o zelo na aquisição das virtudes e sujeitando-as à tirania do destino falaz Se Cristo não é de proveito algum aos que se circuncidam O que adiantará a fé para a salvação destes Contra os quais tantos males investem Entretanto a circuncisão fora dada por Deus Mas como causava dano ao evangelho Quando observada fora do tempo oportuno Paulo fez o possível por abolilar Além disso, como Paulo tinha tanto empenho em abolir os costumes judaicos Porque obsoletos Nós nem os hábitos pagãos cortaremos Que excusa teremos Por estas razões Nossas vidas acham-se envolvidas em tumulto e agitação E os que deviam ser discípulos Inchados de soberba Subverteram a ordem e tudo se acha revolucionado Se alguém os acusar Mesmo levemente Cospem com desprezo contra os chefes Porque os educamos mal Ora, mesmo se os que governam fossem improbos E estivessem repletos de milhares de vícios Nem assim o discípulo teria o direito de desobedecer De fato Se foi dito que deviam os discípulos ouvir os doutores judeus Em consideração de se sentarem na cátedra de Moisés MT 23,1 Embora suas obras estivessem tão viciadas que o Senhor tinha ordenado Aos discípulos que não os invejassem Nem imitassem Que desculpa merecem os que Cuspindo Menosprezam e conclucam os chefes da igreja Que vivem discretamente Por graça de Deus Se não é permitido julgar o próximo Quanto mais proibido será julgar os doutores Sabedoria de Paulo 8 Entretanto Se alguém Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu Vos anunciar um evangelho diferente do que vos anunciamos Seja anátema Vê a prudência do apóstolo A fim de que não se replicasse Que ele se vangloriava com ensinamentos próprios Anatematiza-se a si próprio Além disso Como eles recorriam às autoridades Tiago e João Ele menciona os anjos Declara Não me fales de Tiago e João Mesmo se algum dos principais anjos descer do céu Alterando a pregação do evangelho Seja anátema Não mencionou em vão Do céu Porque os sacerdotes também são denominados anjos Porque os lábios do sacerdote guardam o conhecimento E de sua boca procura-se ensinamento Pois ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos ML 2,7 Para que ninguém julgasse tratar-se dos anjos A locução de Acréscimo Do céu Assinalava as virtudes do alto E não disse Se anunciarem o contrário Ou corromperem todo o evangelho Mas Se anunciarem algo de diferente do evangelho que recebestes Ou se eliminarem algo Seja anátema 9 Como já viu o dissemos Volto a dizê-lo agora Ele repete Afim de não julgarem que estas palavras eram provenientes de ira Ou constituíam uma hipérbole Ou escaparam furtivamente De fato Quem proferir algo emocionado Costuma logo arrepender-se do que disse Mas quem repete duas vezes Manifesta que falou com o perfeito juiz E que a sentença primeiro foi decidida e aprovada inteiramente E por fim pronunciada Quando Abrão foi pedido que enviasse a Lázaro Respondeu Eles têm Moisés e os profetas Se não os escutam Mesmo que alguém ressuscite dos mortos Não se convenceram eles C. 16,29.31 O próprio Cristo apresenta Abrão a falar desta maneira Declarando que quer maior fé nas escrituras do que em mortos ressuscitados Paulo Contudo Quando menciono Paulo De novo estou citando a Cristo Pois era ele quem orientava a mente do apóstolo Antepõe as escrituras até anjos que descessem do céu E com muita razão Com efeito Os anjos Por maiores que sejam No entanto são servos e ministros As escrituras todas Contudo Foram escritas e nos foram remetidas Não por servos Mas pelo Senhor Deus do Universo A apologia de Paulo por este motivo Ele diz Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que vos anunciamos Não disse Este ou aquele Mas de forma muito prudente Desapaixonada Que necessidade havia de citar nomes Depois de empregar palavras tão sublimes Que abrangiam os seres do céu e da terra Tendo anatematizado evangelistas e anjos Circunscrevia todas as dignidades Proferindo anátema contra si mesmo Incluia todos os parentes e conhecidos E não digas Recomenda a ele Que teus colegas e companheiros no apostolado assim se exprimem Nem a mim próprio perdoe-se pregar doutrinas diversas Não condeno os apóstolos como prevaricadores da pregação evangélica De forma alguma Dizendo Se não as ou eles assim pregarmos Mas quer mostrar que não faz acepção de pessoas Toda vez que a verdade está em causa 10 É porventura o favor dos homens que agora eu busco Ou o favor de Deus Ou procuro agradar os homens Se eu quisesse ainda agradar aos homens Não seria servo de Cristo Ponto pois Embora vos enganasse ao falar assim Acaso conseguiria enganar capciosamente a Deus Que Vê o íntimo da mente que sempre me esforcei por agradar Vês o espírito apostólico Vês a sublimidade evangélica Na epístola aos coríntios exprime-se de modo idêntico Não nos recomendamos de novo junto a vós Mas desejamos dar-vos ocasião de vos gloriardes a nosso respeito 2 cor 5,2 E ainda Quanto a mim Pouco me importa ser julgado por vós ou por um tribunal humano 1 cor 4,3 Sendo o doutor obrigado a se justificar perante os discípulos Ele se submete Mas com indignação Não Porém Com arrogância De forma alguma Em parte Porque os que foram seduzidos tinham espírito e opinião instável E em parte Porque suas próprias palavras tinham pouco crédito junto deles Por isso utilizou mais ou menos as seguintes palavras Acaso devo fazer-vos um discurso Ou os homens devem julgar-me Seremos julgados por Deus E para termos ganho de causa naquele tribunal Tudo faremos e não somos tão infelizes que Tendo de prestar contas ao Senhor do Universo acerca de nossa pregação Ousamos corromper os ensinamentos do Evangelho Por conseguinte De um lado Foi para se desculpar De outro Afim de estimulá-los que utilizou estas expressões Não convinha que os discípulos julgassem os preceptores Mas deviam acreditar neles Na realidade Porém Visto que a ordem foi invertida e agora vos comportais como juízes Ficar sabendo que não me preocupo muito com minha defesa perante vós Mas tudo fazemos por causa de Deus e Ele prestaremos contas de nosso ensinamento Com efeito Quem procura agradar os homens Age de maneira perfida e perversa Utiliza fraude e mentira para persuadir e captar os ouvintes Ao invés Quem se dirige a Deus Procurando a prazer-lhe Deve ter a mente simples e pura Porque a Deus não se pode enganar Daí se evidencia A segura Que nós também não escrevemos desta forma por ambição de poder Nem por empenho em congregar discípulos Nem por captar de vossa parte glória e louvor Não queremos agradar os homens E sim a Deus Pois Se quisesse agradar aos homens Ainda estaria do lado dos judeus Ainda perseguiria a igreja de Deus De resto Quem menosprezou todo o povo Os familiares Os amigos Os parentes E tamanha glória Em troca de perseguições Inimizades Lutas e perigos de morte cotidianos Manifestou suficientemente Que aquilo que agora profere Não o disprovisará louvor humano Ele mencionou estas coisas Porque estava para relembrar sua vida precedente A repentina conversão E demonstrar por provas irrefutáveis Que estava do lado da verdade A fim de não pensarem que ele assim agira Para lhes prestar contas e se exaltarem Por isso disse primeiro É porventura o favor dos homens Que agora eu busco Ele sabia De acordo com a ocasião Expressar-se de modo sublime e magnífico Para corrigir aqueles que instruía Aliás Podia provar de outro modo Que pregava o evangelho em verdade Isto é Por meio de prodígios Milagres Perigos Cárceres Perigos cotidianos de morte Fome Sede Nudez etc Mas como agora não se dirige aos falsos apóstolos E sim apóstolos que eram seus companheiros nesses perigos Ingressa por outro caminho para expor a causa Além disso Quando intensifica o discurso contra os pseudo-apóstolos Introduz uma comparação Apresentando a tolerância nos perigos e dizendo São ministros de Cristo Como insensato digo Muito mais eu Muito mais Pelas fadigas Muito mais Pelas prisões Infinitamente mais Pelos açoites Muitas vezes Vi-me em perigo de morte 2 cor 11,23 Agora Porém Relembra sua vida anterior Dizendo 11 Com efeito Eu vos faço saber Irmãos Que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem 12 Pois eu não o recebi nem aprendi de algum homem Mas por revelação de Jesus Cristo Observa como aqui e ali confirma que foi discípulo de Cristo Sem intervenção humana Mas o próprio Cristo por si mesmo se dignou revelar-lhe todo o conhecimento E como Retrucam Se pode Provar aos incrédulos que Deus por si próprio Sem intervenção humana Te revelou mistérios arcanos Comprova-o Responde Rele Meu anterior estilo de vida Pois Se não fosse Deus quem revelasse Não Teria mudado de repente Com efeito Os que aprendem dos homens Apesar de serem de engenho agudo e ardente Se são transferidos para o lado contrário Precisam de tempo e muito exercício para se persuadirem Mas O que sofria de forte loucura e de repente volta a possuir mente sadia Manifesta ter recebido uma visão e ensinamentos divinos Pelos quais recuperou de repente e integra a saúde Por isso é obrigado a relembrar sua vida anterior E cita os quais testemunhas dos fatos Vós Diz ele Não sabeis que o unigênito filho de Deus se dignou chamar-me ele próprio do alto dos céus Pois como podeis saber Se não estáveis presentes Mas estáis bem cientes de que fui perseguidor Com efeito Até a voz foi transmitida a notícia de meu furor Apesar da grande distância entre a Palestina e a Galáxia A notícia não teria se propagado tão longe A não ser que o que acontecia entre nós fosse excessivo e intolerável a todos Em consequência Diz Ouviste certamente da minha conduta de outrora no judaísmo De como perseguia sobremaneira e devastava a igreja de Deus Vês como relembra os fatos com exagero E não se envergonha de confessá-los Não só perseguira Mas com todo vigor Nem somente perseguira Mas ainda combatera Isto é Esforçara-se por extinguir a igreja Subverter Demolir Abolir Numa ação devastadora 14 Zelo divino Errôneo na verdade Zelo contudo Como agora Que corro em favor da igreja Tendo conhecido a verdade Agiria por vanglória De fato Se tal paixão não me dominou Não erro Mas foi o zelo por Deus que me impeliu Muito mais Depois de conhecer a verdade Devo estar livre de qualquer suspeita desta espécie Com efeito Logo que me converti a doutrina da igreja Desfiz-me totalmente das opiniões judaicas E desenvolvi zelo muito maior aqui O que assinala que me converti verdadeiramente Fui tomado de zelo divino Se não fosse assim O que? Pergunto Poderia me persuadir a realizar tão grande mudança E aceitar injúrias em troca de honras Perigos em troca de repouso Aflições em troca de segurança Não havia outro motivo a não ser o amor da verdade O chamado de Deus 15 Quando Porém Deus que me separou desde o seio materno E me chamou por sua graça Ouve por bem 16 Revelar em mim o seu filho Para que o evangelizasse entre os gentios Logo não consultei carne nem sangue Vê que procura mostrar que na ocasião em que foi abandonado no erro Foi deixado nessa condição por oculto plano da divina providência De fato Se desde o seio materno fora segregado para se tornar apóstolo E ser chamado a este ministério Foi então chamado Porém E logo que foi chamado Obedeceu É claro que Deus por alguma causa oculta protelou até então Qual era Então Este plano Talvez ardentemente desejais desde o início ouvir Porque não foi chamado com os 12 apóstolos De fato Para que eu não faça um sermão mais prolixo Deixando de lado o mais urgente Peço a vossa caridade que não queira tudo aprender de mim Mas por vós mesmos pesquiseis Pedindo a Deus que vô-lo manifeste Embora também nós tenhamos falado sobre este assunto em outro lugar Ao dissertar diante de vós a cerca da mudança de nome de Paulo E tivéssemos dito porque Deus deu a quem se Chamava Saulo o nome de Paulo Se esquecestes Podeis verificar tudo isso naquele livro Agora Não nos afastemos da sequência do sermão E consideremos como nada aconteceu à maneira humana Mas Deus dispuserá segundo sua vontade Providenciando todas as coisas Chamou por sua graça Com isso declara que Deus mesmo o chamara por seu poder Pois disse a Ananias Este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios Dos reis a 9,15 Isto é Ele é idôneo a desempenhar um ministério e uma atividade grandiosa E o apóstolo apresenta a causa do chamado No entanto Sempre atribuindo toda a graça de Deus e ao seu inefável amor aos homens Nesses termos Se por esta razão me foi feita a misericórdia Não que fosse capaz Nem idôneo Mas foi para que em mim Cristo demonstrasse toda a sua longanimidade Como exemplo para quantos nele hão de crer Para a vida eterna 1,16 Viste a extrema humildade Consigue misericórdia a fim de que ninguém desespere a respeito de si próprio Uma vez que eu O pior de todos os homens Alcancei a benignidade de Deus Manifesto ao dizer Foi para que em mim Cristo demonstrasse toda a sua longanimidade Como exemplo para quantos nele hão de crer Ouve por bem revelar em mim o seu filho Em outra passagem diz o próprio Cristo Ninguém conhece quem é o filho senão o pai E quem é o pai senão o filho Aquele a quem o filho quiser revelar ele C 10,22 Viste que o pai revela o filho e o filho revela o pai O mesmo acontece relativamente à glória O filho glorifica o pai E o pai glorifica o filho Glorifica-me Para que eu te glorifique Cf Ju 17,1.4 E ainda Como eu te glorifiquei Mas Por que não disse Para me revelar seu filho E sim Em mim Falou desta forma Para indicar que não só por palavras Fora instruído na fé Mas também ficou repleto copiosamente do espírito De fato A revelação iluminou-lhe a alma E tinha Cristo a falar em si Origem divina do ministério apostólico de Paulo Para que o evangelizasse entre os gentios Deus Portanto Fez com que não apenas acreditasse Mas também que fosse escolhido para o munos apostólico Assim Portanto Diz ele Revelou-me a si mesmo não só para que o conhecesse Mas ainda para levar seu conhecimento aos outros E não disse simplesmente Aos outros Mas Para que o evangelizasse entre os gentios Começa a tocar num ponto importante de sua defesa Que retira da pessoa dos discípulos Não era igual para ele a necessidade de pregar aos judeus ou aos gentios Imediatamente não consultei carne nem sangue Subentende aqui os apóstolos Designando-os segundo a natureza Mas se De outro lado Aqui está se referindo a todos os homens Não queremos contradizer 17 Nem subi a Jerusalém para junto dos que eram apóstolos antes de mim Se alguém examinar por si mesmo estas palavras Parecer-lhe-á que transpira um grande eloquência excessiva E está muito longe do espírito dos apóstolos De fato Como ele apresenta-se frágil acerca de si próprio Nem confere com o outro sua opinião Parece-o ser vanglória Vês um homem sábio aos seus olhos Espera-se mais do insensato do que dele PR 26,2 Aí dos que são sábios a seus próprios olhos e inteligentes na sua própria opinião IS 5,21 E ainda o próprio Paulo Não vos deis ares de sábios RM 12,16 Efetivamente Quem tanto ouvira de outros preceitos dessa espécie E os transmitira aos demais Não cairia nesta falha ele próprio Já não me refiro a Paulo Mas a um homem qualquer Com efeito Conforme disse Se examinada por si só esta palavra Pode ofender e abalar alguns dos ouvintes Se, porém Acrescentarmos a causa pela qual o apóstolo assim se exprimia Todos haverão de aplaudir e admirar que deste modo tenha falado Façam-lo Portanto Não devemos examinar as palavras isoladas Porque Do contrário Seguir-se-ão muitos erros Nem convém examinar o discurso por si Mas pesquisar qual a mente do escritor Em nossas dissertações Se não empregarmos este raciocínio Procurando conhecer a mente de quem fala Cometeremos muitos erros E revolucionaremos tudo E o que importam as palavras Se também relativamente aos fatos Misturaremos tudo A não ser que observemos esta regra De fato Os médicos algumas vezes cortam e quebram ossos Frequentemente fazem o mesmo os ladrões Não seria uma infelicidade Não sermos capazes de distinguir entre um médico e um ladrão Ainda Os homicidas e os mártires torturados São submetidos a idênticas dores Mas existe enorme diferença entre eles Se não observarmos esta regra Jamais poderemos distinguir retamente Consideraríamos homicida o próprio Elias Samuel e Fineas Além disso Diremos que Abraão é assassino do filho Se ponderarmos simplesmente as ações Independentes da intenção com que eles agiram Examinemos Portanto A mente de Paulo ao escrever estas coisas E saberemos que meta se propusera Qual a sua atitude em relação aos apóstolos E entenderemos com que disposições escreveu Não foi Na verdade Para desprezá-los e exaltar-se Que falou aqui anteriormente Como faria aquele que proferiu contra si próprio um anátema RM 9,3 De fato Foi sempre para conservar a pureza do evangelho Como os adversários da igreja Proclamavam que importava aderir aos apóstolos Que não proibiam estas observâncias E de modo algum a Paulo que as vetava E insensivelmente insinuar-se E o erro judaico Ele é obrigado a resistir vigorosamente Não por detração contra os apóstolos Mas empenhado em reprimir a insolência dos que se exaltavam de maneira indevida Por isso diz Não consultei carne nem sangue Seria absurdo extremo que Instruído por Deus Depois fosse procurar comunhão com os homens Pois quem aprende dos homens Certamente renova a comunhão com os homens Mas aquele a quem Deus se dignou dirigir sua santa palavra Instruí-lo e dá-lhe o tesouro da sabedoria Porque há de conferi-la com os homens Seria mais justo que ele ensinasse os homens Do que aprendesse deles Por conseguinte o apóstolo não o dizia por arrogância Mas para demonstrar autoridade de sua pregação Nem subia Jerusalém para junto dos que eram apóstolos antes de mim Visto que os adversários diziam aqui e ali que os outros apóstolos eram superiores a Paulo E que foram previamente chamados Afirma Nem subi para junto deles Se ele devesse conferir com eles o evangelho Cristo que por revelação lhe confiar o munos de pregar Certamente lhe teria ordenado Mas Então Não subiu para lá De fato subiu E não apenas Mas para aprender algo junto deles Quando Quando na cidade de Antioquia Cuja igreja Desde os primórdios apresentara singular zelo Surgiu a questão sobre o assunto de que se tratará agora Levantara-se a questão de saber se deviam ser circuncidados os que acreditassem dentro os gentios Ou se não deviam ser obrigados a se submeterem a tal Nesta ocasião subiu o próprio Paulo Acompanhado de Silas Como Então Afirma Não subi Não foi Não confere Em primeiro lugar porque ele não subiu espontaneamente Mas foi enviado por outros Em seguida Porque não foi para aprender algo Mas antes para persuadi-los Com efeito Desde o começo fora do parecer Que posteriormente os apóstolos comprovaram A saber Que não se deviam circuncidar Além disso Uma vez que até aquele dia Paulo não lhes parecia idôneo a merecer crédito Mas antes atendiam aos que estavam em Jerusalém Ele subiu Não para saber o que antes não conhecia Mas para persuadir os contraditores Porque os que estavam em Jerusalém aderiram Com efeito Desde o início perceberam o que devia ser feito E não precisava de mestre Mas o que os apóstolos haviam de decretar Após muita discussão Ele considerava indubitável antes da discussão Por revelação celeste Daí a declaração de Lucas De que Paulo fizera cerca do assunto longo e prolixo discurso Diante deles antes de ir a Jerusalém Ate 15,2 Mas Devido ao desejo dos irmãos De também saber da parte dos apóstolos Subiu Não por sua própria causa Mas por causa destes irmãos Se afirmou Não subi Podemos explicar que não subiu no início da pregação E quando subiu Não subiu para se informar De fato Ele indica ambas as coisas Nesses termos Logo não consultei carne nem sangue Não disse apenas Não consultei E sim Logo Se depois subiu Não foi para receber algo Fervor apostólico de Paulo Mas fui a Arábia Contempla o ânimo fervoroso Esforçava-se por ocupar regiões até então não trabalhadas por ninguém Mas ainda em cultas Efetivamente Se permanecesse junto dos apóstolos Quando nada tinha a aprender deles O ofício da pregação teria sido impedido Eles deviam espalhar a palavra por toda parte Por isso Esse bem-aventurado Cheio de ardor espiritual Logo empreendeu ensinar a homens bárbaros e bravios Assumindo um estilo de vida cheio de trabalhos e perigos Considera a sua humildade Tendo dito Fui a Arábia Acrescentou E voltei novamente a Damasco Não menciona suas boas obras Nem quais foram os que instruiu Nem quanto Logo que foi batizado mostrou tanto zelo que não somente confundiu os judeus Mas provocou tamanha ira da parte deles Quanto da parte dos gentios Que lhe armaram incidias e tentaram matá-lo Tal não teria acontecido se não desse muito apoio aos fiéis Sendo vencidos pelos ensinamentos Só restava que se voltassem para o recurso de matá-lo O que, de fato, constitui evidente prova da vitória de Paulo Mas Cristo não permitiu que matassem Preservando para o anúncio do Evangelho Todavia, ele nada refere destes fatos Assim tudo o que diz não é por ambição Nem por desejo de ser tido por maior do que os demais apóstolos Nem por se aborrecer por ser desprezado Mas porque receava que disso adviesse um obstáculo à pregação Efetivamente, denomina-se a si mesmo de abortivo O primeiro dos pecadores O último dos apóstolos Indigno deste nome Um cor 15,89 Um teme 1,15 E assim se expressava Apesar de ter trabalhado mais do que todos O que constitui o principal sinal de humildade De fato, quando alguém está consciente de não possuir bem algum Fala de si mesmo com moderação É honesto Não é humilde Mas quem após tantas coroas assim se expressa Está ciente do que é modéstia E voltei novamente a Damasco Qual a probabilidade de que ele ali tenha estado Desta cidade se narra que o Etinaca Ao qual o rei Aretos confiar o governo Guardava a cidade para prender o santo Era a máxima prova de que ele incomodava muito e vigorosamente os judeus Mas nada disso relembra aqui E nem outra passagem haveria mencionado Mas teria calado A não ser que as circunstâncias exigissem conhecimento desta história Se, portanto, também aqui disse que partiu e voltou Nada mais acrescentou do que lá fora feito A visita a Pedro 18 Em seguida, após três anos Subi a Jerusalém para avistar-me com Pedro Que há de mais humilde do que lhe Após tantos e tão preclaros feitos Quando em nada precisava de Pedro Nem necessitasse de sua palavra Mas fluísse de igual honra Nada mais direi Subiu, contudo, como se procurasse um superior e mais velho E a causa de sua longa viagem foi somente para ver a Pedro Notas como lhes tributou a honra devida E não só não se considerou melhor Mas nem mesmo igual É o que evidencia a sua própria viagem Agora muitos de nossos irmãos viajam para visitar homens santos Então Paulo, com o mesmo sentimento Foi visitar a Pedro Ou antes, fez o que continha maior humildade De fato, os irmãos empreendem uma peregrinação para seu próprio proveito O santo, contudo, não foi para aprender algo Nem para receber alguma correção Mas somente para ver e honrar a Pedro com sua presença Subi para avistar-me com Pedro Diz ele Não dissidem, isto é, para ver a Pedro Mas estoresai, isto é, para ver e conhecer Conforme costumam falar os que visitam esplêndidas cidades para conhecê-las De tal modo considera importante apenas o fato de vê-lo Evidência-se o mesmo pelos acontecimentos Porque, indo a Jerusalém Depois de já ter convertido muitas nações E após tantas realizações Quantas nenhum outro E estabelecesse a vida Honesta na Panfilha Na Licônia Na Cilícia E em todos os habitantes daquela parte do mundo E os Levasse a Cristo Primeiro procura Tiago Com a maior humildade Como sendo o maior e mais Venerando Em seguida Aceita seus conselhos e concorda com ele E contra os presentes Vês, irmão Como abraçaram a fé em milhares de judeus Raspa a cabeça Purifica-te C.F. At 21,20.24 Paulo raspou a cabeça E realizou todos os ritos judaicos Quando não prejudicava o Evangelho Era o mais humilde de todos Se via Porém Que esta humildade causava dano Não mais a empregava Com efeito Já não se tratava de humildade Mas de prejuízo e estrago dos discípulos E fiquei com eles 15 dias Por conseguinte O fato de ter viajado por causa de Pedro Era prestar-lhe muitas honras E ter ficado tantos dias Indica amizade e intensa caridade Nobreza e humildade de Paulo XIX Não vi nenhum outro apóstolo Mas somente Tiago O irmão do Senhor Vê que teve maior amizade a Pedro Porque por sua causa empreender a viagem E demorou-se junto dele Repito-vos isso constantemente Quero que guardeis na memória De sorte que Se ouvir diz algo Que pareça o apóstolo ter dito contra Pedro Não tenha suspeitas falsas De fato É por isso que ele assim se exprime Prevenindo Como ao dizer Eu enfrentei a Pedro C.F. GL 2,11 Não se julgue que estas palavras São de inimizade ou de rixa Pois ele o honra e ama mais do que a todos Efetivamente Por causa de nenhum outro apóstolo Narra que subiu a Jerusalém Mas somente por causa dele Não vi nenhum outro apóstolo Mas somente Tiago Vi Asegura E não Recebi dele uma instrução Mas observa com que respeito nomeia Não disse simplesmente Tiago Mas acrescentou respeitoso o elogio O irmão do Senhor A tal ponto estava isento de inveja De fato Se quisesse indicar de quem falava Poderia colocar outra nota e dizer Tiago de Clopas Cognome usado pelo evangelista João Ju 19,25 Mas não se exprimiu deste modo Porque considerava os títulos honoríficos dos apóstolos como seus E uma honra para si próprio E por isso o reverencia Não o denominou desta forma Conforme disse De qual Então O irmão do Senhor Ora Não era irmão do Senhor segundo a carne Mas assim era considerado Nem por isso deixou de dar-lhe o título honorífico Aliás Paulo muitas outras vezes demonstrou o afeto sincero aos apóstolos O que era De fato Conveniente 20 Isto vos escreve e vos asseguro diante de Deus que não minto Notaste que brilha em toda a humildade do santo Como se comparecesse perante um tribunal e devesse ser castigado Procura justificar-se 21 Em seguida fui às regiões da Síria e da Cilícia Após ter estado com Pedro Novamente começa a narrar as lutas enfrentadas Sem tocar na Judeia Porque for enviado aos gentios Ou porque não quiser edificar sobre o fundamento lançado por outros Por isso Nem ao menos os visitara O que se torna evidente pelas palavras subsequentes 22 De modo que Pessoalmente Eu era desconhecido às igrejas da Judeia 23 Apenas ouviam dizer Quem outrora nos perseguia Agora evangeliza a fé que antes devastava O que há de mais discreto do que ele Pois Ao explanar o que se referia à acusação de si próprio Por exemplo Que perseguir a igreja de Deus e a devastara Menciona-o com muito encarecimento Proclamando a sua vida passada Quanto ao que o ilustrava Passa por cima Teria podido Se o Quisesse Relembrar suas boas obras Mas nada disso Narria através imenso o oceano Com uma única palavra Fui às regiões da Síria e da Cilícia E Apenas ouviam dizer Quem outrora nos Perseguia Agora evangeliza a fé que antes devastava Sem acréscimos O que significa Eu era desconhecido às igrejas da Judeia Fica ciente de que Paulo não pregou aos judeus a circuncisão A tal ponto que não era pessoalmente conhecido deles 24 E por minha causa glorificavam a Deus Ponder a regra de humildade de Paulo e com que exatidão a observa Não disse Admiravam-me Louvavam-me Surpreendiam-se Mas declarou que tudo era oriundo da graça Dizendo Por minha causa glorificavam a Deus Segundo capítulo 1 Em seguida 14 anos mais tarde Subi novamente a Jerusalém com Barnabé Tendo tomado comigo também Tito 2 Subi em virtude de uma revelação A viagem de Paulo a Jerusalém O apóstolo afirmou que o motivo da primeira viagem foi estar com Pedro Quanto à nova subida A causa foi uma revelação do espírito E expus-lhes em forma reservada aos que eram considerados notáveis O evangelho que prego entre os gentios Não estivesse ao acaso correndo ou tivesse corrido em vão O que estás dizendo, Paulo? No início não querias conferir Nem durante 3 anos E após 14 anos conferes Não acontecesse que estivesse correndo em vão Ora, não teria sido muito melhor logo no início do que após tantos anos Por que, então, corrias Se não tinhas a convicção de que não corrias em vão E quem seria tão insensato que pregasse por tantos anos Ignorando o que pregava corretamente Já causa muita perplexidade dizer que subiu devido a uma revelação É mais difícil, segundo dizia Do que o primeiro caso Seria conveniente que ele nos apresentasse a solução Na verdade, se subisse espontaneamente Nem assim seria razoável Porque aquela santa alma não convinha a tão grande loucura Verdadeiramente Foi ele mesmo que disse Quanto a mim é assim que corro Não ao incerto É assim que pratico o pugilato Mas não como quem fere o ar um cor 9,26 Se corres não ao incerto Como dizes Não estivesse o acaso correndo Ou tivesse corrido em vão Daí se conclui que Se subisse sem uma revelação Aconteceria o que costuma suceder aos insensatos No entanto não seria tão absurdo Mas como a graça do espírito conduz Quem ousará suspeitar tal coisa? Pois Por esse motivo Ele acrescentou Em virtude de uma revelação A fim de que ninguém antes da solução do problema O condenasse por incipiência Sabendo que não se tratava de ação humana Mas plano de Deus que predetermina muitos acontecimentos presentes e futuros Qual foi enfim a causa dessa peregrinação? Como anteriormente ele subiu de Antioquia a Jerusalém Não por vontade própria Pois ele sabia muito bem que devia obedecer simplesmente aos preceitos de Cristo Mas desejando reconduzir a concórdia os dissidentes De modo semelhante agora não precisou saber se tinha corrido em vão Mas queria convencer inteiramente os que o acusavam Como eles tinham a respeito de Pedro e de João ótima opinião E julgavam que os apóstolos entre se discordavam Porque Paulo pregava o evangelho sem circuncisão Enquanto eles ao contrário permitiam E com isso julgavam que Paulo agia contra a lei e corria em vão Ele assegura Subia e expus-lhes o evangelho Não para aprender algo Conforme declarou abertamente Mas para informar aos suspeitosos que eu não corro em vão De fato, o espírito que previra que tal contradição surgiria Cuidara de que Paulo subisse e conferisse Por isso disse Subia em virtude de uma revelação E pelo mesmo motivo levou consigo Barnabé e Tito Futuras testemunhas da pregação E expus-lhes o evangelho que prego entre os gêntios Isto é, sem a circuncisão Em forma reservada aos que eram considerados notáveis O que queria dizer com a expressão Em forma reservada Pois, quem procura corrigir doutrina comum Não é de forma reservada Mas em público o que propõe Paulo, contudo, não agiu desta maneira Porque não desejava aprender logo Ou corrigir-se Mas afastar a oportunidade dos que queriam enganar Uma vez que em Jerusalém todos se escandalizariam Se alguém transgredisse a lei Se alguém proibisse a circuncisão Tiago dizia Vês, irmão, como abraçaram a fé em milhares Ora, ouviram dizer de ti que ensinas os judeus Dizendo que não sigam a lei CF Ate 21,20 a 21 Uma vez que se escandalizariam Não pôde abertamente aceder e desenvolver a pregação Mas apresentou-se a parte com os que eram de outra opinião Na presença de Barnabé e Dito A fim de que, perante os que culpavam Se tornassem testemunhas e donas E nem mesmo aos apóstolos Parecesse que a pregação de Paulo aos gêntios fosse oposta Ou antes, que eles a confirmassem Ao dizer, porém, aos que eram considerados notáveis Não usa essa expressão para diminui-lhes a grandeza De fato, a respeito de si mesmo diz também Julgo que também eu possuo o Espírito de Deus Um cor 7,40 Com efeito, é próprio de quem fala com modéstia Não de quem quer negar Desta forma também é o que diz Os que eram considerados Unindo seu sufragio ao geral 3. Ora, nem Tito, que estava comigo e era grego Fui obrigado a circuncidar-se O que significa, e era grego Era dos gregos, isto é, da raça que conserva o prepúcio Não apenas eu assim peguei Mas também Tito, apesar de incircunciso E que não fui obrigado a circuncidar-se Era prova segura que eles não condenavam o que Paulo dizia e fazia E o que é mais importante Quando os adversários urgiam Nem assim os apóstolos Se antes disso, ordenaram que se circuncidasse Ele o declara 4. Mas por causa dos intrusos Esses falsos irmãos Quem são esses falsos irmãos? De fato, aqui surge uma questão difícil Pois seus apóstolos permitiam a circuncisão Porque chamas de falsos irmãos os que Segundo o parecer dos apóstolos Ordenavam proceder assim Em primeiro lugar Não é a mesma coisa ordenar que se faça E outra permitir o que se faz Na verdade, quem ordena Faz cuidadosamente o que é necessário e importante Quem, contudo Embora não ordene Não proíbe quem o quiser Não concorda que é de fato necessário Mas faz determinada concessão Por exemplo Paulo faz ao ordenar aos coríntios Que de novo se unam os esposos com as esposas Com descendência de Paulo e dos apóstolos em seguida Para não julgares que o prescreve como lei Acrescentou Digo isto como concessão E não como ordem 1 cor 7,6 Porque não era julgamento proferido com autoridade Mas concessão por causa da incontinência Por isso diz Mediante a vossa incontinência 1 cor 7,5 Se queres conhecer o parecer de Paulo Escuta o que diz Quisera que todos os homens fossem como seu 1 cor 7,7 Na continência O mesmo sucede aqui Os apóstolos não o concediam como defensores da lei Mas em atenção à fraqueza dos judeus Aliás Se quisessem defender a lei Não pregariam de um modo aos judeus e de outro aos gentios Com efeito Se na realidade necessariamente dever-se ser observada pelos infiéis Era evidente que também devia ser observada por todos os fiéis Ao invés Se fosse decretado que nenhum dos gentios fosse incomodado por causa destas observâncias É suficientemente claro que haviam permitido aos judeus por condescendência Ora Os falsos irmãos não agiam deste modo Mas queriam afastá-los da graça e novamente submetê-los ao jugo da servidão É a primeira diferença entre os apóstolos e os falsos irmãos Separados por grande distância A segunda Era que os apóstolos assim procediam na judeia Onde vigorava a lei Enquanto os falsos irmãos o faziam em toda parte E haviam atingido também todos os gálatas Daí se evidencia que tal não acontecia para edificação Mas para revolucionar tudo De um modo os apóstolos concediam a observância da lei De outro modo os falsos irmãos zelosamente cuidavam de que fosse praticada Que se infiltraram para explorar a liberdade que temos em Cristo Jesus Observa que Sob a denominação de exploradores O apóstolo definiu a guerra que eles promoviam Com efeito Os exploradores não penetram se não intencionando que Conhecida a situação dos adversários Possam preparar fácil o ingresso para devastar e conquistar Assim também eles atuavam Querendo reduzir os gálatas à antiga servidão Daí se deduz que não foram idênticos os propósitos dos apóstolos e o deles Ou antes Inteiramente opostos Os apóstolos Na verdade Concediam que se libertassem os poucos da servidão Eles Ao contrário Esforçavam-se por levá-los a uma servidão mais pesada Por essa razão observavam Espiando atentamente em volta e curiosamente examinando quem era incircunciso Segundo Paulo revela nesses termos Se infiltraram para explorar a liberdade que temos Não manifestou as insídias tanto pelo vocábulo de exploradores Quanto por terem entrado ocultamente e se intrometerem furtivamente 5. Aos quais não cedemos sequer um instante Por deferência Vê a nobreza e a força da locução Não disse Não cedemos pela palavra E sim Por deferência Eles não procediam desta maneira para ensinar algo de útil Mas para submetê-los e levá-los a escravidão Por conseguinte Cedemos aos apóstolos Não a eles Para que a verdade do evangelho fosse preservada para vós Queríamos confirmar por obras o que antes pregáramos por palavras A saber Que passaram as coisas antigas Eis que se fez uma realidade nova E Se alguém está em Cristo Em nova criatura 2 cor 5,17 E aos que se circuncidam Cristo não traz proveito Confirmando esta verdade Não cedemos sequer um instante Mas Logo visto que obstavam inteiramente as ações dos apóstolos E era possível que alguns dissessem Como é Portanto Que eles ordenam estas coisas Vê como sabiamente resolvem esta objeção Pois Não explica a verdadeira causa Por exemplo Que os apóstolos assim agiam por condescendência e segundo plano determinado Pois Do contrário Os ouvintes se teriam ofendido Convém que ignorem a causa das determinações Aqueles que recolherão proveito Porque se a causa dos fatos for patente Toda utilidade desvanecerá Por isso Aquele que realiza a determinação Deve conhecer a causa do que se faz Mas os beneficiados devem ignorá-la Para ficar mais claro o que digo Extraíamos um exemplo do próprio raciocínio O próprio São Paulo que aboliu a circuncisão Quando devia enviar a Timóteo para ensinar aos judeus Primeiro o circuncidou Ate 16 E depois o enviou Procedeu desta forma para que fosse mais bem recebido pelos ouvintes E entrou com a circuncisão para abrogá-la Ora Ele e Timóteo conheciam a causa Mas não a manifestou aos discípulos De fato Se soubessem que ele circuncidou na intenção de abolir a circuncisão Não ouviriam no início a palavra de Timóteo E perder-se-ia todo o lucro Ao passo que esta ignorância trouxe-lhes o maior proveito Enquanto eles julgavam que o apóstolo assim atuava para observar a lei Receberam com benevolência e afabilidade tanto o mestre quanto a doutrina Após recebê-la E instruídos aos poucos Afastaram-se das antigas observâncias O que de forma alguma teria acontecido se desde o início conhecessem a causa De fato Se soubessem Teriam se afastado Afastando-se Não teriam escutado Não escutando Perseverariam no antigo erro Para evitá-lo Não lhes revelou a causa Por conseguinte Nem a que manifestou a causa da disposição Mas entrou por outro caminho Empregando as seguintes palavras 6 E por parte dos que eram tido por notáveis O que na realidade lhes fossem não me interessa Deus não faz acepção de pessoas Traço a que não somente não desculpa os apóstolos Mas ainda incita vigorosamente os santos a serem úteis aos fracos Quer dizer o seguinte Se eles permitem a circuncisão Prestarão contas a Deus Pois não é por serem grandes e dignitários que Deus os acolherá Entretanto Não o disse abertamente Mas com descrição Com efeito Não disse Se perturbam a pregação Anunciando coisas que não receberam a ordem de pregar Sofreram péssima sentença e castigo Nada disso proferiu Mas parece que investe contra eles com mais respeito Dizendo E por parte dos que eram tido por notáveis O que na realidade lhes fossem não me interessa Não disse O que na realidade são E sim O que na realidade lhes fossem Apontando que eles já haviam desistido de pregar deste modo Visto que já por toda parte brilhava a pregação De resto A locução E o que na realidade lhes fossem indica Se eles assim pregaram Prestarão contas Não Porém Aos homens Mas a Deus Não o afirmava Como se duvidasse ou ignorasse com que intenção eles agiam Mas Segundo mencionei Porque julgava que convinha tratar da questão por esse caminho Em seguida Para não parecer que os acusava de serem de partido contrário E daí se originasse a suspeita de dissídio Logo emenda De qualquer forma Os notáveis nada me acrescentaram O que significa isso? Não sei Enuncia O que dizeis Sei com toda certeza Porém Que não se opuseram a mim Mas éramos unânimes e falávamos em uníssono Declara-o Ao dizer Estenderam-nos a mão Ainda não afirmou Mas somente expôs que não ensinaram Não corrigiram Nada acrescentaram ao que eu já sabia De qualquer forma Os notáveis nada me acrescentaram Isto é Após tomarem conhecimento do que eu pregara Nada acrescentaram Nada corrigiram Apesar de saberem que vier a Jerusalém Para me comunicar com eles De fato Fora segundo a revelação do Espírito Que vier a comunicar-me com eles E trazia comigo Tito Que era incircunciso Não me disseram algo além do que já sabia Nem exigiram que Tito fosse circuncidado 7 Pelo contrário O que quer dizer Pelo contrário Alguns afirmam que Paulo julgava que não só eles nada lhe ensinaram Mas ainda dele aprenderam Eu, porém, de forma alguma diria Pois, o que haveria de aprender a mais De fato, cada um deles era perfeito conhecedor Não é isto o que quer dizer com a locução Pelo contrário E sim que não somente em nada o repreenderam e estiveram tão longe de acusá-lo Que até o aprovaram De fato, aprovar é o contrário de acusar Logo, sendo provável que alguns replicassem Se aprovaram Porque não aboliram a circuncisão Se aprovaram Deviam abolilar Na verdade Ele considera muito pouco respeitável dizer Aboliram E daí se originaria uma luta manifesta contra o que antes havia professado De outro lado Se confessasse que se devia conceder a circuncisão Parecia recair sobre ele necessariamente outra objeção Se, portanto, disse Aprovaram tua pregação quando permitiam a circuncisão São atitudes contraditórias entre si De que forma, portanto, se desata esse nó Poder-se-ia dizer que assim agiam por condescendência relativamente à fraqueza dos judeus Mas afirmá-lo seria abalar todo o fundamento do plano divino Por isso não o diz Mas deixem dúvida e ambiguidade Dizendo E por parte dos que eram tidos por notáveis O que na realidade lhes fossem não me interessa Assemelha-se a afirmar Não acuso Nem calunio aqueles santos Eles sabem o que fazem Porque prestarão contas a Deus Apreço-me a demonstrar que não aboliram o meu modo de agir Nem corrigiram Nem acrescentaram coisa alguma Como se fosse falho Mas até aprovaram e consentiram E disto tenho como testemunhas Tito e Barnabé A concórdia entre Paulo e os apóstolos Por isso o acréscimo Vendo que a mim fora confiado o evangelho da incircuncisão Como a Pedro da circuncisão Denominando circuncisão e incircuncisão não ação em si Mas os povos assinalados com esta nota Em consequência dita 8. Pois aquele que estava operando em Pedro para a missão da circuncisão Operou também em mim em favor dos gentios Traço assim como designa pelo nome de incircuncisão os gentios Igualmente pelo nome de circuncisão indica os judeus E já se mostra igual em honra aos demais E não se compara aos restantes mas ao próprio Corifeu Declarando que a cada qual coube a mesma dignidade Após ter comprovado que os apóstolos entre si eram unânimes Ousa prosseguir com confiança Não detém o discurso somente nos apóstolos Mas sob ao próprio Cristo E a graça que por ele lhe foi conferida Cita como testemunhas os apóstolos Dizendo 9. E conhecendo a graça do Senhor a mim concedida Tiago, Cefas e João Tidos como colunas Estenderam-nos a mão A mim e a Barnabé Em sinal de comunhão Não disse Após terem ouvido E sim E conhecendo Isto é Informados pelos fatos Estenderam-nos a mão A mim e a Barnabé Em sinal de comunhão Notaste que progressivamente demonstrou que a prova e a Cristo e os apóstolos Não lhe teria sido dada a graça Nem nele teria operado Se não fosse aprovada a sua pregação Menciona apenas Pedro quando é obrigado a conferir com eles Quando Porém Deve apelar para o testemunho Faz menção igualmente dos três Com louvores Cefas Tiago e João Tidos como colunas De outro lado Não disse Tidos para negar a realidade Mas assuma a opinião de outros Asegurando A eles Que são grandes e exímios E em toda parte celebrados Tomo por testemunhas do que digo Que isso apraz também a Cristo E reconheceram-no pelos fatos E acreditaram através da experiência Por isso Estenderam-me a mão A mim e a Barnabé também Nós pregaríamos aos gentios e eles a circuncisão Grande prudência Demonstração irrefutável de concórdia Mostra que a doutrina deles é sua E a sua é deles As mesmas coisas agradavam a ambas as partes De sorte que eles assim pregassem aos judeus e Paulo e Barnabé aos gentios Por isso acrescenta Nós pregaríamos aos gentios e eles a circuncisão Reparas que não chama aqui de circuncisão ação Mas os judeus Todas as vezes que fala da própria ação Contrapondo-a Chama de prepúcio Conforme o trecho Certamente a circuncisão é útil Se observas a lei Mas se és um transgressor da lei Tua circuncisão se transforma em prepúcio RM 2,25 E ainda Nem a circuncisão tem valor Nem o prepúcio GL 5,6 Quando assim denominam os judeus Não querem indicar a ação Mas o povo Não contrapõe ao prepúcio Mas o povo De fato Os judeus se contrapõem aos gentios E a circuncisão o prepúcio E a circuncisão o prepúcio Conforme ele dizia acima Aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos operou também em mim em favor dos gentios E aqui novamente Nós pregaríamos aos gentios e eles a circuncisão Não indica a ação Mas o povo judaico Distinguindo-o dos gentios 10 Nós só nos devíamos lembrar dos pobres O que Aliás Tenho procurado fazer com solicitude O cuidado dos pobres o que é Enfim Que quer dizer Dividimos entre nós o orbe para a pregação Assumir os gentios e eles os judeus Segundo a vontade de Deus Para o cuidado dos pobres Porém Dentro os judeus Eu contribuo com os bens que possuíe comigo Se houvesse luta e contenda Eles de forma alguma os aceitariam Quem são estes pobres? Muitos judeus da Palestina que aderiram ao fé Estavam desprovidos de todos os bens E estavam espalhados por todas aquelas regiões É acerca deles que escreve na epístola aos hebreus Aceitastes com alegria a expulhação dos vossos bens Hb 10,34 O mesmo enuncia ao escrever aos tessalonicenses E elogia-lhes a fortaleza Irmãos Vós sois imitadores das igrejas de Deus que estão na Judeia Pois que da parte dos vossos conterrâneos Estivestes de sofrer o mesmo que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus 1,TS 2,14 De todos os modos manifesta que os gentios que haviam aderido à fé Não eram atacados pelos que continuavam gentios Como os judeus que haviam acreditado eram molestados pelos conterrâneos De fato Esta raça era a mais cruel de todas Por isso Empregavam a maior solicitude para com eles E a respeito disso Paulo escreve aos romanos e aos coríntios Não apenas recolhe dinheiro Mas ele próprio o leva e distribui CF 1,16 E diz Mas agora eu vou a Jerusalém A serviço dos santos RM 5,25 Com efeito Eles careciam do necessário É o seguinte que assinala aqui Acerca disto pareceu-me bem ajudá-los Eu assumi e não interrompi Mas Após ter exposto a unanimidade e concórdia com os apóstolos Pense em seguida ser necessário fazer menção da disputa que teve com Pedro em Antioquia 11 Mas quando Pedro veio a Antioquia Eu o enfrentei abertamente Porque ele se tinha tornado digno de censura 12 Com efeito Antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago Ele comia com os gentios Mas quando chegaram Eles se subtraíam dava retraído Com medo dos circuncisos O incidente de Antioquia Muitos que leem pouco atentamente esta passagem de epístola Julgam que Paulo acusou a Pedro de hipocrisia Mas não foi assim De forma alguma Descobrimos a que disfarçada é muita prudência Tanto da parte de Pedro quanto de Paulo Visando ao bem dos ouvintes Em primeiro lugar Porém É preciso aludir a ousadia de Pedro E como sempre se projetava antes dos demais discípulos Daí também seu apelido Por causa de sua fé imutável e inabalável De fato Quando todos eram interrogados Ele avançou antes dos outros Afirmando Tu és o Cristo O Filho do Deus vivo MT 16,16 Na ocasião em que lhe foram entregues as chaves do reino dos céus Além disso No monte foi só ele quem falou Quando Cristo se referiu à cruz Enquanto os demais calavam Ele proferiu Isto jamais te acontecerá MT 16,22 Embora não fossem palavras circunspectas Eram provenientes de fervorosa caridade Aliás Vê-lo emus mais fervoroso que os restantes E pronto a lançar-se nos perigos Assim Quando o Senhor apareceu na praia Enquanto os outros arrastavam a nave Ele não esperou dentro da nave para aproximar-se E após a ressurreição Quando os judeus expiravam morte Sino e furor Procurando dispersar os discípulos Foi o primeiro a se apresentar Ousando levantar a voz e dizer que o crucificado fora arrebatado e estava nos céus Uma coisa é De fato Abrir uma porta fechada e dar início à questão Outra posteriormente agir com confiança Na verdade Aquele que se expuserá diante de uma multidão tão numerosa Como simularia alguma vez Ele, flagelado, preso, em nada renunciou a sua coragem E isso logo no início de sua pregação No meio da metrópole Onde o perigo era tão grande Após tanto tempo Em Antióquia Onde não havia perigo algum E ele já se tornara célebre e comprovado pelo testemunho dos acontecimentos Amedrontar-se-ia diante dos judeus que haviam acreditado Não tivera medo dos judeus Nos primórdios e na metrópole Como, após tanto tempo Estando numa cidade estrangeira Temeria diante daqueles que haviam apostatado Por conseguinte Paulo, ao se exprimir assim Não falava contra Pedro Mas fala que com a mesma atitude com que dissera E por parte dos que eram tido por notáveis O que na realidade lhes fossem não me interessa Mas para não duvidarmos mais Importa explicar a causa destas palavras Com efeito, os apóstolos, conforme na rei Em Jerusalém permitiam a circuncisão Não podiam de repente afastá-los da lei Quando, porém, foram para Antióquia Já não praticavam essas observâncias Mas relativamente ao que acreditaram dentro os gentios Viviam sem diferenças Certamente Pedro também o fazia Mas, quando vieram alguns da cidade de Jerusalém Que os viram pregando assim Não o fazia mais Temendo que eles se escandalizassem Mas subtraía-se Agindo por condescendência com dois resultados De um lado Não se escandalizavam os judeus Mas de outro Oferecia a Paulo oportunidade de censurá-lo com justeza De fato Se aquele que pregava em Jerusalém Permitindo a circuncisão Mudasse em Antióquia Pareceria aos judeus que acreditaram Que agia assim por medo de Paulo E os discípulos o censurariam Por empregar grande facilidade E causaria grande escândalo Embora Paulo Que perfeitamente conhecia o motivo da mudança Sua recusa não causava nenhuma suspeita Porque sabia com que disposição assim procedia Por conseguinte Paulo censura e Pedro aceita Enquanto o mestre cala ao ser censurado Mais facilmente os discípulos mudariam de parecer Pois se Paulo Ao qual nada disso acontecia Advertisse Nada de importante teria feito Mas agora Uma vez que teve de criticar asperamente Incute o maior temor nos discípulos de Pedro Se Pedro Ao ouvir isso Contradicesse Com razão alguém poderia culpá-lo De se ter revoltado contra o plano divino Agora Porém Quando um repreende o outro cala Incute muito temor aos judeus Por isso Paulo censura com maior vigor a Pedro Reflete com que cuidado suaviza a palavra Sugerindo aos prudentes Que as palavras não constituem discórdia Mas realizam o plano divino Mas quando Pedro veio a Antioquia Eu enfrentei abertamente Porque ele se tinha tornado digno de censura Não disse Censurado por mim E sim Por outros Se ele próprio houvesse censurado Não hesitaria em declará-lo A expressão Enfrentei é figurada Com efeito Se na realidade tivesse havido entre eles disputa De forma alguma Veriam se censurado mutuamente Na presença dos discípulos Porque teriam causado grande escândalo Em nosso caso Era útil a discordância em público E como Paulo em Jerusalém cedeu diante deles Também em Antioquia eles cederam perante Paulo Qual era Então A censura Com efeito Antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago Ele era o mestre em Jerusalém Ele comia com os gentios Mas quando chegaram Eles se subtraíam Dava retraído Com medo dos circuncisos Não receava que houvesse perigo Pois Se no início não receara Muito menos então Mas tinha medo de que apostatassem Pois também o próprio Paulo diz aos gálatas Receio ter me fadigado em vão por vós Gl 4,11 E ainda Receio Porém Que Como a serpente seduziu Eva Vossos pensamentos se corrompam 2 cor 11,3 De fato Para eles o medo da morte nada significava Mas sentiam muito medo de se perderem os discípulos A tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia Não te admires de que chame esta ação de hipocrisia Pois não quer Conforme já mencionei Manifestar a intenção do ato Para que eles se corrigissem Visto que eles se apegavam com força à lei Chama a ação de Pedro de simulação E com maior severidade o censura Afim de arrancar-lhes pela raiz a persuasão que tinham Pedro ao ouvir isto Concorda ter falhado por simulação De sorte que por esta repreensão eles se corrigissem De fato Se Paulo repreendesse os que eram dentre os judeus Receberia mal e rejeitariam sua admoestação Porque não pensavam bem acerca dele Mas Verificando que Admoestado Se o mestre se calava Não podiam menosprezar nem contradizer as palavras de Paulo 14 Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do evangelho Nem esta expressão vos perturbe Não fala desta forma repreendendo a Pedro Mas fala de modo afigurado Afim de que Sendo ouvidas Fossem úteis aos que Por ter sido Pedro admoestado Se tornassem melhores Eu disse a Pedro diante de todos Vês de que modo repreende os outros Pois disse Diante de todos Para temorizar os ouvintes Vamos Diz o que foi que disseste Se tu Sendo judeu Vives a maneira dos gentios e não dos judeus Por que forças os gentios a viver como judeus Ora Os gentios não foram arrastados E sim os judeus Por que Portanto Censuras o que não aconteceu Por que não diriges a palavra aos que simulavam Que De fato Eram da parte dos judeus Mas aos gentios Por que Porém Somente acusas a Pedro Se os demais também com ele simularam Vejamos Portanto Por que motivo acusa Se tu Sendo judeu Vives a maneira dos gentios e não dos judeus Por que forças os gentios a viverem como judeus Ora Ele só se subtrairá O que Portanto Quer fazer Que a admoestação seja insuspeita Pois se dissesse Fazes mal em observar a lei Os judeus o censurariam como se agisse ousadamente contra o mestre Mas Como o adverte por causa dos discípulos A saber Os que eram gentios Torna a palavra mais aceitável e não só deste modo Mas também Porque se abstende repreender a todos Reduzindo toda censura ao apóstolo Diz ele Se tu Sendo judeu Vives a maneira dos gentios e não dos judeus De certo modo clama abertamente Imitai o doutor Que Sendo judeu Vive a maneira dos gentios Na verdade Não o diz Porque não aceitariam o aviso Mas manifesta o parecer de Pedro Sob o pretexto de repreender em favor dos gentios De outro lado Se dissesse Porque obrigas os dentre os judeus a judaizar O discurso seria mais enérgico De fato Aqui suavizando a palavra Não defendendo de certo modo os discípulos dentre os judeus Mas os que eram dos gentios Desta forma corrige-os Mais facilmente as repreensões são acolhidas se não forem severas Nenhum dos que eram gentios poderia acusar a Paulo Por falar em favor dos judeus Aqui Pedro Com seu silêncio Corrige tudo E aceita a opinião de simulação Para libertar os judeus da verdadeira hipocrisia Em primeiro lugar Mas agora eu vou a Jerusalém A serviço dos santos ZRM 15,25 Não pretendia dizer Nem informá-los simplesmente por que motivo ia a Jerusalém Mas os provocava a emulação a respeito da esmola Com efeito Se quisesse explicar o motivo Bastava dizer Vou prestar serviço aos santos Aqui Todavia Considera quantas coisas reúne A Macedonia e a Caia O veram por bem fazer uma coleta em prol dos santos de Jerusalém Que estão na pobreza O veram por bem É verdade Mas eles lhes eram devedores E ainda Porque se os gentios participaram dos seus bens espirituais Eles devem Por sua vez Servi-los nas coisas temporais ZRM 15,26 a 27 Observa Portanto Como ele acabra um em espírito dos judeus Fazendo uma coisa por outra Falando com autoridade Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade O que significa Nós somos judeus de nascimento Quer dizer Não somos prosélitos Mas fomos desde os tenros anos educados na lei E abandonando o gênero de vida em que fomos nutridos Refugiamos-nos na fé em Cristo Lei e fé 16 Sabendo Entretanto Que o homem não se justifica pelas obras da lei Mas pela fé em Jesus Cristo Nós também cremos em Cristo Observa como também aqui fala firmemente Não diz Nós a deixamos porque seria má E sim por ser fraca Em consequência Se a lei não confere a justiça A circuncisão é superflua Agora fala deste modo Mais adiante declara não só que é ociosa Mas também perigosa É notório principalmente no início Ao dizer Porque pelas obras da lei ninguém será justificado Adiantando-se Exprime-se com mais vigor 17 E se procurando ser justificados em Cristo Nós também nos revelamos pecadores Não seria então Cristo o ministro do pecado? Se De fato A fé nele não vale para justificar Mas é preciso ainda abraçar a lei E se em seguida abandonamos a lei Por causa de Cristo Não somos justificados pela omissão da lei Mas somos condenados Veremos que é causa de condenação Aquele ao qual Abandonando a lei Aderimos espontaneamente Vês a que absurdo nos força o discurso E como nos combate vigorosamente Pois se Diz ele Não se deve abandonar a lei E nós o abandonamos por causa de Cristo Como seremos julgados? Por que? Portanto Dizes isso a Pedro Porque é de Moestas aquele que o sabe melhor que todos Acaso Deus não lhe revelou que não se deve julgar o incircunciso a respeito da circuncisão? Acaso tratando com os judeus desta questão Não lhes resiste corajosamente segundo sua visão? Acaso não enviou de Jerusalém duas vezes decretos públicos sobre esta questão? Polêmica anti-judaizante por conseguinte não se expressa assim para corrigir a Pedro Mas sua palavra se dirigia a ele para guir os discípulos E estas palavras não pertencem propriamente aos gálatas Mas servem para todos que haviam caído neste erro Com efeito Embora muitos não são circuncidados agora Mas jejuam e guardam os sábados Fazendo o mesmo que eles E recusando a graça De fato Se aqueles que apenas se circuncidavam Cristo para nada servia Quando se acrescentarem o jejum e os sábados E em vez de um só preceito observam-se dois Vê quão grande é o perigo Que devido à época se torna mais terrível Na verdade Assim procedia no início Quando ainda existiam a cidade O templo etc Eles na realidade presenciaram o castigo que sofreram os judeus e viram a cidade arrasada E no entanto observavam vários costumes Que desculpa podem ter os que observam a lei na época em que os judeus Apesar de o desejarem com a maior intensidade Não a podem praticar Tu te revestiste de Cristo E te tornaste membro do Senhor Estás inscrito na cidade do alto E ainda rastejas acerca da lei E como poderás conseguir o reino Escuta como Paulo diz que o evangelho é subvertido pela observância da lei Se quiseres Aprende também até que ponto E simultaneamente te horrorize e foge do abismo Porque Então Observas o sábado E jejuas com eles Pareças ter medo da lei e de não segui-la a letra Não temerias abandonar a lei Se não desprezasses a fé Considerando-a fraca e incapaz por se de conferir a salvação Se tens receio de não observar o sábado É evidente que ainda temes a lei como se até agora vigorasse Se alguém ainda precisa da lei De fato não necessita de uma parte nem de um só preceito Mas é evidente que precisa de toda a lei Se Na verdade É necessária toda inteira Aos poucos é excluída a justiça que vem da fé Pois se observas os sábados Porque não te circuncidas Se te circuncidas Porque também não imolas animais De fato Se a lei deve ser observada Deve ser guardada por inteiro Se não deve ser praticada totalmente Nenhuma parte só Se receias ser condenado Qual transgressor por uma parte Ao invés Devias ter medo por ela toda Se ele não castiga por ser violada toda inteira É evidente que nem relativamente a parte tal acontece Se pune transgressão de uma parte Muito mais o fará pelo todo Se deve ser observada totalmente Não se deve obedecer a Cristo Ou quem a Cristo obedece Forçosamente se torna transgressor da lei De fato Se devemos observá-la Os que não a observam São transgressores Desta transgressão percebe-se Que Cristo é para nós o autor Pois ele aboliu a lei Que assim preceitua E manda aos outros Que não a observem Vês o que preparam Estes judaizantes Cristo Para nós o autor da salvação Eles o tornam O autor do pecado Conforme também Paulo formula Não seria então Cristo o ministro do pecado? Depois Como o discurso Levava a um absurdo Já não era necessário O aparato das provas Para refutar Mas era suficiente negar Nesses termos De modo algum Efetivamente Não há necessidade alguma De oratória Contra proposições absurdas E desonestas Mas basta negar A morte A lei e a vida Em Cristo 18 Se volto a edificar O que destruir Então demonstro ser um transgressor Vê a prudência de Paulo Esforçava-se por mostrar ser um transgressor Quem não observa a lei Aqui modifica em sentido oposto o discurso Mostrando que é transgressor Quem observa a lei Transgressor Digo Não somente da fé Mas da própria lei Se volto a edificar o que destruir A saber A lei Afirmo o seguinte A lei cessou E nós o professamos E por isso Após abandoná-la Refugiamos-nos na salvação Oriunda da fé Por isso Se disputamos para estabelecê-la Com isso mesmo Nos tornamos transgressores Tentando conservar o que Deus fez obsoleto Em seguida Aponta de que maneira foi abolida 19 De fato Pela lei Eu morri para a lei Foram feitas aqui duas considerações Ou fala da lei da graça Pois fica ciente de que Paulo costuma Denominá-la a lei Conforme a passagem A lei do espírito da vida Me libertou C.F. R.M. 8,2 Ou é que se trata da lei antiga Assinalando que pela própria lei Morreu para a lei Isto é A própria lei O conduzia a posteriormente Obedecer a Cristo Por conseguinte Se agora Verei de obedecer-lhe Transgrido a própria lei De que modo Moisés disse O Senhor Deus Suscitará um profeta Como eu no meio de ti Dentre os teus irmãos E vós ouvireis D.T. 18,15 Referindo-se a Cristo Quem Portanto Não lhe obedecer Transgredirá a lei Ainda de outro modo Devemos entender o que ele afirma De fato Pela lei Eu morri para a lei A lei ordena praticar tudo o que está escrito E pune quem não o pratica Todos nós Portanto Morremos para ela Porque ninguém a cumpriu E vê que aqui também com moderação luta contra a lei Pois não disse A lei está morta para mim E sim Eu morri para a lei Este trecho tem o seguinte sentido Como um inanimado Um morto não pode obedecer aos preceitos da lei Assim nem eu Que pela maldição dela morri De fato Estou morto para o que ela prescreve Por conseguinte Não dá ordem a um morto Que ela própria matou E não só de morte corporal Mas também espiritual Pela qual a morte foi infligida ao corpo Exponho as palavras subsequentes Ao acrescentar Afim de viver para Deus Fui crucificado com Cristo Uma vez que afirmara Eu morri Afim de que ninguém replicasse Como é então que estás vivo Aditou a causa da vida Explanando que a lei matou aquele que vivia Mas Cristo tomou o morto E o vivificou através da sua morte Revela a dupla maravilha Primeiro a de vivificar o morto E em segundo lugar A de conceder a vida por meio da sua morte De fato Designa pelo nome de vida a morte É o que assegura Afim de viver para Deus Fui crucificado com Cristo Como Retrucar-se-á Pode alguém que vive e respira Com ele estar Pois é claro que Cristo foi crucificado Tu Porém Como foste crucificado e vives Vê como ele próprio interpreta A 20 Eu vivo Mas já não sou eu que vivo Pois é Cristo que vive em mim Ao assegurar Fui crucificado com Cristo Alude ao batismo Ao dizer Eu vivo Mas já não sou eu que vivo Significa o estilo de viver subsequente Pelo qual mortificamos nossos membros O que quer dizer Pois é Cristo que vive em mim Nada acontece de minha parte contra a vontade de Cristo Pois como não entende por morte a vulgar E sim a morte pelos pecados Assim também denomina a vida a libertação dos pecados Com efeito Ninguém pode viver para Deus se não tiver morrido ao pecado Como Portanto Cristo se submeteu à morte corporal Assim também eu morri aos pecados Mortificai Pois Os vossos membros terrenos Fornicação Impureza Adultério CL 3,5 E ainda Nosso velho homem foi crucificado RM 6,6 O que aconteceu no batismo Após Se permaneceres morto ao pecado Vives para Deus Do contrário Se suscitares novamente o pecado Aniquilas tal vida Ora Paulo não era desses tais Porque perseverou perpetuamente na morte Por conseguinte Se vivo Diz ele Para Deus Viverei por outra vida do que a da lei E morri para a lei Não posso praticar parte alguma da lei Observo o severo estilo de vida E a Sasa admira aquela alma feliz Não disse Eu vivo E sim É Cristo que vive em mim Quem ousaria proclamá-lo Uma vez que se mostrar a toda entrega a Cristo Senhor Renunciar a todos os bens temporais E obedecia em tudo a sua vontade Não disse Vivo para Cristo Mas o que é muito mais É Cristo que vive em mim Como vive o pecado Se dominar Arrastando a alma ao que quer Assim se ele morrer Realize-se o que apraza Cristo E tal vida de então em diante Não será apenas humana Porque o próprio Cristo vive em nós Isto é A Gedomina Na verdade Tendo dito Fui crucificado com Cristo E Já não sou eu que vivo Mas estou morto A muitos pareceria absurdo Acrescentou Minha vida presente na carne Eu a vivo pela fé no Filho de Deus Até aqui trata da vida intelectual Se alguém examinar bem Trata-se também da vida sensível E tal acontece através da fé em Cristo Quanto ao que é atinente à vida anterior e à lei Seríamos merecedores do maior suplício E já teríamos perecido Todos picaram e todos estão privados da glória de Deus RM 3,23 E quando estávamos sujeitos à sentença de condenação Cristo nos libertou Pois todos estávamos mortos Se não experimentalmente Sem dúvida pelo juízo E já na expectativa do castigo E ele libertou Por conseguinte a lei acusava e Deus condenava Cristo veio expondo-se à morte Livrou-nos a todos da morte Portanto Minha vida presente na carne Eu a vivo pela fé Com efeito Se isso não acontecesse Nada obstava que todos perecessem Conforme sucedeu no dilúvio Mas a vinda de Cristo Coibiu a ira de Deus E fez com que vivêssemos pela fé Afim de saberes que ele assim pensou Ouve o que se segue Tendo dito Minha vida presente na carne Eu a vivo pela fé Acrescentou No Filho de Deus Que me amou e se entregou a si mesmo por mim Universalidade do sacrifício redentor de Cristo O que fazes? Paulo Reivindicando como próprio o que é comum E fazendo particular a ti o que se realizou em favor de todo o orbe Com efeito Não disse Que nos amou E sim Que me amou Ora O evangelista disse Deus amou tanto o mundo Ju 3,16 E Ao invés Tu dizes Que não poupou o seu próprio filho E o entregou R.M. 8,32 Não por ti Mas Por todos nós E ainda Para purificar um povo Que lhe pertence T.T. 2,14 O que quer dizer aqui Considerando a natureza humana desesperançada e inefável solicitude de Cristo E de que males a libertou e os bens que lhe concedeu Inflamado de desejo por ele Fala desta forma Na verdade Também os profetas não raro tornam seu bem próprio Deus universal Falando deste modo Deus Meu Deus Desde a aurora com ardor vos procuro S.E.L. 63,1 Além disso Declara que é justo Que cada um de nós Dê graças a Cristo Como se ele houvesse vindo só por sua causa em particular Ele não haveria de recusar Por causa de um só de demonstrar tão grande condescendência A tal ponto ama a cada homem Com idêntica caridade A que dedica a todo o universo Por conseguinte Fui oferecido como vítima pela natureza toda E bastava para conservar a todos Mas somente os fiéis usufruíram deste benefício No entanto Não recusou que todos tivessem acesso a este plano de salvação Mas como no evangelho o banquete estava preparado para todos E uma vez que os convidados não quiseram comparecer Não retirou o que fora preparado Mas chamou a outros C.E.L. 14,16 O mesmo fez agora Pois também a ovelha desgarrada Dentre as 99 era a única C.E.M.T. 18,12 No entanto não a desprezou Paulo também Dissertando mesmo a cerca dos judeus O sugeriu Dizendo E o que acontece se alguns deles negaram a fé A infidelidade deles não irá anular a fidelidade de Deus? De modo algum Confirma-se Pelo contrário Que Deus é veraz Enquanto o homem é mentiroso R.M. 3,3.4 Em consequência Se ele assim te amou a ponto de entregar-se a si mesmo E reconduziu a vida o homem destituído de toda esperança de salvação Tu, após tantos benefícios Novamente recorres às realidades antigas Depois que introduziu diligentemente o que devia ser tratado segundo a razão Se pronuncia com vigor Dizendo 21 Não invalido a graça de Deus Ouçam os que até hoje judaizam E atendem à lei De fato É para eles que estas coisas foram ditas Porque Se é pela lei que vem a justiça Então Cristo morreu em vão O que existe de mais grave do que este pecado O que há de mais eficaz para envergonhar do que estas palavras De fato Se Cristo morreu Certamente a lei não pode nos justificar Se a lei justifica A morte do Cristo foi superflua E realidade tão grande Tão tremenda A ultrapassar todo pensamento humano Mistério tão inefável Que os patriarcas concebiam Os profetas prediziam Os anjos ficavam estupefatos ao vê-lo Que consta a todos ser a principal solicitude divina Para conosco A quem pode parecer congruente a razão Afirmar que aconteceu em vão e inutilmente Por conseguinte Ao considerar este imenso absurdo De assegurar que tão grande feito Se realizou inutilmente Pois isto se deduzia do que eles faziam Paulo os repreende e ataca dizendo 3º capítulo 1 Ó gálatas insensatos Quem vos fascinou A voz ante cujos olhos foi desenhada A imagem de Jesus Cristo crucificado A justa repreensão de Paulo já passa a outro capítulo Nos anteriores expôs que não é apóstolo da parte dos homens Nem por intermédio de um homem Nem precisara de ensino da parte dos apóstolos Aqui Porém Depois que declarou ser um doutor fidedigno Fala com maior autoridade Fazendo comparação entre a fé e a lei Assim Portanto Diz no princípio Admiro-me de que tão depressa passeis G1,6 Aqui Contudo Ó gálatas insensatos Então concebe a indignação Que já por si responde E rompe Tendo a realidade por comprovada Não te admires por denominá-los insensatos Não transgrede a lei de Cristo que proíbe chamar o irmão de louco C.F. M.T. 5,22 Assim age Mas observe inteiramente Não foi dito simplesmente Quem chamar seu irmão de louco E sim Chamar em vão Com efeito Alguns deles mereciam este apelativo Porque após tantas e tão grandes ações Como se nada houvesse acontecido Aderiam às anteriores observâncias Se por isso dás a Paulo o nome de injuriador Igualmente dirás que Pedro é homicida Por causa de Ananias e Safira A.T. 5 Se a loucura afirmá-lo Muito mais seria loucura neste caso Aliás Pondera que não logo no início empregou tal severidade Mas após tantas admoestações e provas Quando já não era ele quem condenava Mas os próprios raciocínios Como efeito Tendo o apóstolo demonstrado que eles repeliam a fé Que declaravam a morte de Cristo Coisa vã Então acrescentou a repreensão Não Porém Tanto quanto mereciam Eram dignos de ouvir palavras mais severas De resto Considera como logo após infligir a ferida mitigador Não disse Quem vos seduziu Quem abusou de vossa confiança Quem vos iludiu Mas Quem vos fascinou Desta forma suaviza a censura Que não se acha destituída de louvores Tais palavras são indício de que primeiro eles fizeram coisas dignas de inveja E que os acontecimentos advieram por instigação do demônio Que inspirou vigorosamente contra os seus sucessos A inveja de fato Ao ouvires aqui falar de inveja que o evangelho alude ao olho mau C.F. M.T. 6,23 O que é idêntico Não julgues que o olhar costuma causar dano aos que fita O olho Na verdade Isto é O órgão não pode de forma alguma ser mal Mas a que Cristo denota a inveja Próprio dos olhos Simplesmente a visão Ver mal É peculiar ao ânimo interiormente depravado Uma vez que Por meio deste sentido Introduz-se na alma a consideração dos objetos vistos E muitas vezes nos ricos nasce a inveja Porque De fato as riquezas se veem com os olhos Assim como os príncipes e os satélites Por isso chamou a muitos de olho Que não via simplesmente E sim com ciúme e malícia do espírito Ponto 9 Ao perguntar Quem vos fascinou Declara que eles não se mostravam preocupados Nem supriam ao que faltava Mas praticavam o que deviam cortar Na verdade é próprio do ciúme não acrescentar o que falta Mas retirar algo do todo E corromper o total Ele o assegura Não porque o ciúme tivesse força por si Mas para mostrar que os que ensinavam deste modo Chegaram a tal ponto por inveja A força da fé A voz ante cujos olhos Foi desenhada a imagem de Jesus Cristo crucificado Ora Ele não foi crucificado na região dos Gálatas Mas em Jerusalém Como Pois Ele diz A voz Foi a fim de mostrar a força da fé Pela qual se torna possível discernir o que está longe E não disse Foi crucificado Crucificado E sim Foi desenhada a imagem do crucificado Indicando que com os olhos da fé Alguns viram mais exatamente do que alguns que estavam presentes e olhavam o que sucedia Efetivamente Muitos daqueles que assistiram A crucificação Nenhum fruto retiraram Os que Porém Não viram com os próprios olhos Pela fé viram com maior evidência O apóstolo diz Simultaneamente atacando e louvando Louvando Na realidade Por que receberam com tanta confiança os acontecimentos Atacando por que Apesar de terem visto em seu favor o crucificado despido Esbofeteado Atravessado pelos cravos Cuspido Injuriado Descedentado com vinagre Acusado pelos ladrões Vulnerado pela lança Tudo isso abrange a locução A voz ante cujos olhos foi desenhada a imagem do crucificado Abandonaram-me e acorriam a lei Sem consideração par com estes padecimentos Tu Porém Reflete que Paulo em toda parte Deixando de lado o céu A terra O mar e o restante Pregava o poder de Cristo E celebrava sempre a cruz Que constitui a principal solicitude divina por nós 2 Só isso quero saber de vós Foi pelas obras da lei que recebestes o espírito Ou pela adesão a fé Visto Diz ele Que não das atenção a sermões prolixos Nem quereis contemplar a grandeza do plano divino Quero vos convencer por meio de um sermão resumido E uma breve demonstração Pois conheço bem vossa imensa ingratidão Anteriormente persuadirá a respeito do assunto supramencionado Através do qual falará Pedro Aqui Ao invés Já se dirija a eles mesmos E Não segundo acontecer em outros lugares Mas através do que lhes sucederá a eles próprios Tudo expõe Ateste e simultaneamente comprova Baseado não só em dons generalizados Mas também nos que lhes foram concedidos em particular Por isso diz Só isto quero saber de vós Foi pelas obras da lei que recebestes o espírito Ou pela adesão a fé Recebestes o espírito santo Afirma Operastes muitos milagres Realizastes prodígios ressuscitando mortos Purificando leprosos Profetizando Falando em línguas Acaso foi a lei que vos conferiu tão insigne poder? Ora Anteriormente nada disso fazeis E a fé Carne e espírito não é Portanto Suprema loucura Uma vez que a fé vos concedeu tamanhos benefícios Abandoná-la novamente e desertar para o lado da lei Que nada disso vos prestou 3 Sois tão insensatos que Tendo começado com o espírito Tolerais ser levados a dar acabamento na carne Oportunamente de novo introduz um agravo Quando importava no decorrer do tempo aumentar a aproximação Não somente não progredistes Mas voltastes atrás De fato Os que começam por pouco Avançam subindo ao encalço de bens maiores Vós Ao contrário Tendo começado por grandes dons Retrocedestes Se tivesses começado por bens carnais Devias progredir para os espirituais No entanto Tendo iniciado pelos espirituais Declinastes para os carnais De fato Fazer milagres é espiritual Ser circuncidado é carnal Vós Porém Depois dos milagres Voltastes à circuncisão Depois de ter aprendido a verdade Recaístes nas figuras Após contemplar o sol Procurais uma lâmpada Depois do alimento sólido Recorreis ao leite E não disse Acabais Teleiste Na carne E sim Tolerais ser levados a dar acabamento Epiteleiste Na carne Assinalando que os falsos apóstolos Caíam sobre eles como animais Irracionais E os prostravam Enquanto eles próprios Se prontificavam A sofrer tudo o que agradasse aos primeiros Eram semelhantes a um general e herói Que Depois de inúmeros troféus e vitórias Submetendo-se em fama A dos desertores Apresentasse o corpo Aos que queriam cobrí-lo de estigmas Convite à esperança 4 Foi em vão que experimentastes Tão grandes coisas Se de fato foi em vão Estas palavras ferem muito mais profundamente do que as anteriores A menção dos milagres não tanto poderia estimulá-los quanto a exposição da paciência Nos combates e nos males que haviam sofrido por causa de Cristo Tudo o que suportastes Os falsos apóstolos querem arruinar E aplicam-se a arrebatar-vos a coroa Mas Não proferas sentença para não lhes atingir o ânimo E relaxares os nervos E apenas sugere Se de fato foi em vão Se quiserdes acordar e converter-vos O sofrimento não foi inútil Onde estão agora os que eliminam a penitência? Ponto de interrogação Dez vezes que eles receberam o espírito Operaram milagres Foram confessores Sofreram inúmeros perigos e várias perseguições por causa de Cristo E depois de tantas boas obras Perderam a graça E, no entanto, afirma Se quiserdes Podeis converter-vos Lei e fé O exemplo de Abraão 5 Aquele que vos concede o espírito e opera milagres Entre vós o faz pelas obras da lei Ou pela adesão à fé Alcançastes o grande dom de operar numerosos milagres Foi porque observastes a lei Ou por causa da fé Não há dúvida de que foi pela fé De fato Eles revolviam a questão de cima para baixo E sempre se gabavam Dizendo que a fé só vale em conjunto com a lei Paulo Ao invés Demonstra que a fé para nada servirá Se foram acrescentadas as observâncias A fé vigora quando nada da lei se acrescenta Vós que buscais a justiça na lei Caístes fora da graça A GL 5,4 Na verdade Ele o afirma mais adiante Ao falar com maior liberdade Aproveitando o que já for aprovado Nesse inteirinho Contudo Das palavras anteriores Prepara uma ocasião oportuna Quando não buscais a lei Mas a fé Então recebestes o espírito E operastes milagres Em seguida Como devia falar a respeito da lei Apresenta outra passagem bem adequada para a disputa Apresenta Abraão Com muita conveniência e grande peso Nesses termos 6 Foi assim que Abraão acreditou em Deus E lhe foi tido em conta de justiça São evidentes Pois Diz ele A força da fé e os milagres que operastes Se vos apraz Também tentarei convencer-vos pelas histórias do Antigo Testamento Com efeito Visto que o patriarca Abraão gozava de grande fama entre eles Também o apresenta Afirmando que ele pela fé foi justificado Se ele antes da época da graça foi justificado pela fé E florescia em boas obras Muito mais vós Que detrimento sofreu porque não estava sob a lei Nenhum Mas bastou-lhe a fé para obter a justiça Então não existia a lei Replicas Nem agora existe a lei Conforme não existia naquela época Uma vez que ia abolir a necessidade da lei Apresenta aquele que foi justificado antes da lei Para não ser possível uma objeção Pois, assim como então a lei não era dada Agora a lei promulgada é obsoleta Além disso Uma vez que os ânimos deles se exaltavam Porque eram da raça de Abraão C.F. J. 8,33 E receavam que se abandonassem a lei Tornar-se-iam estranhos a este parentesco Paulo novamente segue o sentido contrário E expulsa o temor Demonstrando que a fé principalmente Que concilia a afinidade com Abraão Comprovou mais claramente na epístola aos romanos R.M. 4,3 E não o faz menos aqui Dizendo 7 Sabei, portanto, que os que são pela fé São filhos de Abraão Em seguida comprova-o com o próprio testemunho da antiga escritura 8 Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé A escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova Entes serão abençoadas todas as gentes Por conseguinte Se filhos não são os que tem com ele parentesco natural Mas os que limitam a fé É evidente que são incluídos nesse parentesco os povos fiéis É o significado das palavras Entes serão abençoadas todas as gentes Ele é declarado grande por estas palavras e por outro motivo Uma vez que os perturbaram o fato de que a lei fosse mais antiga E a fé vier após a lei Ele elimina esta suspeita Mostrando que a fé é mais antiga Conforme se nota em Abraão Porque foi justificado antes que a lei aparecesse Explana que os eventos atuais se realizaram de acordo com a profecia Prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé Não pela lei A escritura pré-anunciou a Abraão esta boa nova Qual? Enfim Quem deu a lei Mesmo antes de a promulgar Havia definido que os povos seriam injustificados pela fé Não disse Revelou E sim Pré-anunciou esta boa nova Para que se entenda que o patriarca se alegrou com tal modo de justificação E desejou ardentemente que assim acontecesse Da fé provém a benção além disso Porque eles tinham ainda outro receio Pois estava escrito Maldito seja aquele que não mantém as palavras desta lei Pondo-as em prática D.T. 26,27 Dissipa também esse receio Com sabedoria e prudência Revertendo em sentido contrário Mostrando que não só não são execráveis os que abandonaram a lei Mas antes são abençoados Ao invés Os que seguem a lei não são abençoados Mas ainda abomináveis De fato Eles diziam Quem não observar a lei é maldito Paulo Contudo Declara que aquele que observa é abominável E quem não a observa é abençoado Ainda eles diziam Quem se apoia somente na fé execrável O apóstolo Ao invés Demonstra que aquele que só na fé se apoia é bendito De que maneira Portanto Declara tudo isso De fato Não estamos prometendo uma solução vulgar Por isso é preciso que presteis grande atenção à continuação O apóstolo explicara antes ao afirmar que a escritura dissera ao patriarca Antes serão abençoadas todas as gentes Então a lei não existia E sim a fé Por isso Raciocinando acrescenta 9 E os que são pela fé São abençoados juntamente com Abraão Que teve fé A justificação pela fé todavia Para evitar um pretexto de contradição E que se dissesse Com razão foi justificado pela fé Porque a lei ainda não existia Ora, demonstra-me que Depois de promulgada a lei A fé justificava O apóstolo vem a este ponto E demonstra mais do que eles procuram A saber Não apenas que a fé justifica Mas também que a própria lei Tornava execráveis os que a praticavam Para o entenderes Escuta as próprias palavras do apóstolo 10 E os que são pelas obras da lei Esses estão debaixo de maldição Entretanto esta sentença ainda não foi provada Qual é? Então A prova É extraída da própria lei Maldito seja aquele que não mantém As palavras desta lei Pondo-as em prática DT 26,27 11 E que pela lei Ninguém se justifica Diante de Deus É evidente Com efeito Todos pecaram E estão debaixo de maldição Ele Porém Não se exprime desta forma Afim de não parecer Que fala por si mesmo Mas novamente o comprova Com testemunho Que resume ambos os casos Uma que ninguém cumpriu a lei De sorte que eram execráveis E outro que a fé justifica Qual é? Portanto O testemunho É do profeta Abaicuque Que assim se expressa O justo viverá pela fé Hb 2,4 Com isso ele mostra não só que a justificação vem da fé Mas também que é impossível que pela lei venha a salvação Ademais Como ninguém observou a lei Mas todos devido a transgressão Estavam sujeitos a maldição Foi excogitado um caminho mais fácil pela fé O que constitui o máximo sinal de que ninguém pode obter a justiça pela lei O profeta não disse O justo viverá pela lei E sim Pela fé 12 Ora A lei não é pela fé Mas Quem pratica essas coisas Por elas viverá Isto é A lei não apenas requer a fé Mas também as obras A graça De fato Pela fé salve e justifica Vês como demonstrou que os que aderem a lei Uma vez que não podem cumpri-la Estão debaixo de maldição Mas como a fé tem a força de justificar Pois Anteriormente a prometeu E a comprovou com grande vigor Como a lei era fraca demais para poder levar o homem à justiça Encontrou-se um forte remédio A saber A fé Que tornou possível o que era impossível a lei Por conseguinte Se também a escritura afirma que o justo há de viver Pela fé Rejeitando a justiça que vem da lei E se Abraão foi justificado pela fé É evidente que grande é a força da fé Cristo resgatou da maldição da lei Mas evidencia-se que é maldito quem não perseverar na lei E quem se apoia na fé é justo Mas como Perguntar a alguém Poderás provar-nos que aquela maldição não persiste Pois Abraão Na verdade Viveu antes da lei Nós Porém Que uma vez as tivemos sob o julgo da servidão Nos tornemos abomináveis Quem Portanto Eliminará esta abominação Vê como esta objeção rapidamente ocorre Embora o que foi dito seja suficiente Com efeito Quem uma vez foi justificado E morreu para a lei E abraçou a vida nova Como é possível estar sujeito a maldição Entretanto Não se contenta com isso Mas ataca o problema de outras formas Escrevendo 13 Cristo nos remiu da maldição da lei Tornando-se maldição por nós Porque está escrito Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro DT 21,23 Na verdade O povo foi sujeito a outra maldição Isto é Maldito seja aquele que não mantém as palavras escritas no livro desta lei Pondo-as em prática DT 27,26 E por que isso? Com efeito O povo era sujeito a isso Porque não praticara a lei Nem havia quem cumprisse toda a lei Ora Cristo alterou esta maldição A saber Maldito todo aquele que é suspenso no madeiro Uma vez Portanto Que tanto é maldito quem é suspenso no madeiro Quanto é maldito quem transgride a lei Não podia aquele que haveria de abolir esta maldição Estar sujeito a mesma maldição Com efeito Assumiu outra maldição em vez daquela E com isso aboliu uma pela outra Imaginemos que houvesse um condenado à morte Mas um inocente quisesse morrer voluntariamente em lugar dele E o livrasse da pena Foi assim que agiu Cristo Pois Como Cristo não estava sujeito à maldição da transgressão Assumiu-a substituindo-a Afim de libertar a todos Se bem que não tivesse praticado o pecado Nem tivesse havido engano em sua boca E 53,9 Por conseguinte Morrendo Livrou da morte os que deviam morrer E também assumindo-se a maldição Dela libertou 14 Afim de que a benção de Abraão em Cristo Jesus se estenda aos gentios Como aos gentios Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra GN 22,18 Isto é Em Cristo Se isso foi dito a respeito dos judeus Seria razoável que os que estavam sujeitos à maldição Por causa da transgressão fossem para os demais autores de benção Nenhum homem maldito dá um outro a benção que não possui Daí se deduz que tudo isso se refere a Cristo Pois ele era da descendência de Abraão E por ele os povos são abençoados E assim realiza-se a promessa da vinda do Espírito O que ele assinala Dizendo E para que, pela fé Recebam o Espírito prometido De fato Como não era possível que viesse a graça do Espírito Aquele que era ingrato e ofensor São abençoados Primeiro quando fora retirada a maldição Em seguida Quando através da justificação pela fé Atraem a graça do Espírito Uma vez que a cruz eliminou a maldição A fé trouxe a justiça E a justiça carretou a graça do Espírito A linguagem da Escritura 15 Irmãos Falo como homem Mesmo a um testamento humano Legitimamente feito Ninguém pode invalidar nem modificar O que significa Falo como homem Emprego exemplos humanos Pois Após citar como exemplo trechos da Escritura Milagres feitos entre eles E a paixão de Cristo Por fim confirmou com o próprio patriarca E faz uma digressão para o que é costumeiro Paulo costuma sempre agir assim De sorte a suavizar a palavra Afim de ser recebida mais facilmente E se tornar mais inteligível aos rudes Desta forma Também aos coríntios Disse Quem apacenta um rebanho E não se alimenta do leite do rebanho Quem planta uma vinha E não come do seu fruto 1 Cor 9,7 11 E ainda aos hebreus O testamento De fato Só tem valor no caso de morte Nada vale enquanto o testador estiver Viva Hb 9, 17 Aliás Também em muitas outras passagens Se descobre que ele de bom grado Se detém em tais raciocínios Também Deus no Antigo Testamento Assiduamente o faz Exprimindo-se desta forma Por acaso uma mulher se esquecerá de seu filho E ainda E um vaso ao ler o que o moldou O que fazes? Is 49,15 29,16 Igualmente em Oseias Sob a figura do marido Desprezado pela mulher Os 1,2 Além disso Também ver-se Há em exemplos humanos Como na ocasião Em que o profeta Tomou um síngulo E desceu a casinha do oleiro C.F. J.R. 18,2 O que quer dizer o exemplo Que a fé foi o anterior E a lei mais recente Temporária E foi dada Para abrir o caminho A fé Qual precursora? Por isso diz Irmãos Falo como o homem Acima chamava os destutos A que denomina os irmãos Simultaneamente atacando e consolando Mesmo a um testamento humano Legitimamente feito Se um homem Diz ele Faz um testamento Quem ousará vir inverter Ou acrescentar algo É o sentido da locução Modificar Sobretudo não acontece Relativamente a Deus E para quem Deus fez um testamento 16 Ora As promessas foram asseguradas A Abraão e a sua descendência Não diz E aos descendentes Como referindo-se a muitos Mas como a um só E a tua descendência Que é Cristo 17 Ora Eu digo Uma lei Vinda 430 anos depois Não invalida um testamento anterior Legitimamente feito por Deus em Cristo De modo a tornar nula a promessa 18 Porque Se a herança vem pela lei Já não é promessa Ora É pela promessa que Deus agraciou a Abraão Eis Portanto Que Deus fez um testamento em prol de Abraão Dizendo que por sua descendência viriam as bênçãos Como Portanto A lei pode invalidá-las Como Porém Não pode aplicar o exemplo todo o assunto proposto Previamente colocou Falo como homem Nada deduzas acerca da magnificência de Deus deste exemplo Examine o exemplo a partir do início Deus prometerá a Abraão que em sua descendência seriam abençoados todos os povos Sua descendência segundo a carne e a Cristo A lei veio após 430 anos Por conseguinte Se a lei confere a bênção A vida A justiça Aquela promessa se torna obsoleta Acontece No entanto Que ninguém pode invalidar um testamento humano E o testamento de Deus após 430 anos é invalidado De fato Se o que aquele testamento prometeu não é válido Mas foi substituído por outra coisa Certamente ele foi rejeitado E isto é razoável Função em limites da lei 19 Por que Então A lei Foi acrescentada em vista das transgressões Traço de modo algum é superflua Vês que ele supervisiona tudo Como se tivesse inúmeros olhos Havia enaltecido a fé Enquanto anterior à lei Afim de evitar que alguém julgasse a lei superflua Emenda Demonstrando que não fora em vão Mas muito útil Foi acrescentada em vista das transgressões Isto é Para não permitir aos judeus viverem em segurança E resvolarem na maior malícia Mas impor-lhes a lei A guisa de freio Instruindo Regulando Proibindo as transgressões Se não de todos Ao menos de alguns preceitos Não foi Portanto Pequeno fruto proveniente da lei Mas até quando Até que viesse a descendência A quem fora feita a promessa Refere-se a Cristo Entretanto Se é válida até a vinda de Cristo Porque a prorroga as mais além do tempo Promulgada por anjos Pela mão de um mediador Ou chama de anjos os sacerdotes Ou profere que os anjos ministraram para promulgar a lei A que chama Cristo de mediador 12 Declarando que existia antes da lei a promulgar 20 Ora Não existe mediador quando se trata de um só E Deus é um só O que dirão os hereges Ponto de interrogação 13 Com efeito Se a afirmação de que somente o pai é verdadeiro Deus Ju 17,3 Obstará que o filho seja verdadeiro Deus Nem será Deus Porque só se diz do pai Deus é um só CF DT 6,4 Se a confissão de que o pai é um só Deus Um coro 8,6 E o filho também é Deus É evidente que Ao se asseverar que o pai é verdadeiro Deus Também o filho é verdadeiro Deus Ponto 14 Mas o mediador Disse E mediador entre dois De quem Portanto Cristo era mediador É claro que é entre Deus e os homens Vês como declara que ele também promulgou a lei Se ele promulgou a lei Tem também autoridade para a abrogar 21 Então a lei contra as promessas de Deus Pois se as promessas foram feitas para a posteridade de Abraão A lei Porém Acarreta a maldição É Na verdade Contra as promessas de Deus De que modo ele resolve a objeção? Primeiro De fato Nega Dizendo De modo algum Em seguida Também prova Nesses termos Se tivesse sido dado uma lei capaz de comunicar a vida Então sim Realmente A justiça viria da lei É o seguinte o que ele diz Se tivéssemos a esperança da vida na lei E esta tivesse poder de nos dar a salvação Talvez o dissesse com razão Se ele salva pela fé Mesmo se a lei a maldiçoa Nenhum detrimento sofrerás Após a chegada da fé Que tudo resolve Pois Se a promessa viesse pela lei Com razão temerias que Excluído da lei Perderias a justiça Ora Se a lei foi dada para abranger a todos Isto é Coagir e manifestar-lhes os pecados Não somente não obstá que consigas a realização das promessas Mas ainda contribui para alcançá-las O apóstolo Para assinalá-lo dizia 22 Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado Afim de que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem Uma vez que os judeus não percebiam seus pecados E não os percebendo também não desejavam a remissão Deu a lei que manifestava as feridas Afim de procurarem um médico A locução Encerrou e equivale a Admoistou E conteve os arguidos pelo medo Viste que não só não é contra as promessas de Deus Mas é em favor delas De fato Se a lei reivindicasse para si esta questão e tivesse autoridade Com razão se diria isso Se ocorre o contrário E tudo faz para isso Como é contra as promessas de Deus Na verdade Se a lei não tivesse sido dada Todos se revolveriam na malícia Nenhum judeu ouviria Cristo Agora Porém A lei dada prestou-nos estes dois bens 1 Ao ensinar uma virtude com medida Aqueles que lhe davam atenção E outro Ao persuadir a que reconhecessem os próprios pecados O que os tornava mais inclinados a procurar o filho Em consequência Os que não acreditavam na lei Por não condenarem os próprios pecados Não acreditaram em Cristo Apontando para isso Ele diz Desconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram à justiça de Deus RM 10 3 Pedagogia da lei 23 Antes que chegasse a fé Nós éramos guardados sob a tutela da lei Para a fé que haveria de se revelar Observaste que afirma claramente o que dissemos Pois as locuções Guardados e sob tutela Nada mais significam Senão a segurança fornecida pelos preceitos da lei Pois a lei através do temor Com a muralha Os retinha E os reservava para a fé Por meio da vida Segundo a lei 24 Assim a lei se tornou nosso pedagogo até Cristo Para que fôssemos justificados pela fé O pedagogo Contudo Não se opõe ao preceptor Mas colabora Afastando o adolescente de todo o vício E preparando para aprender com todo o zelo que o preceptor transmite Mas quando o hábito já se introduziu O pedagogo se afasta Por isso Diz 25 Chegada Porém A fé Que nos faz homens perfeitos Não estamos mais sob pedagogo Afiliação com Deus e assimilação a Cristo 26 Vós todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus Se Portanto A lei é pedagogo E éramos guardados sob sua tutela Não se opõe à graça Mas a corrobora Se depois que a graça tiver vindo perseverar ou brigar Então é adversária Na realidade Se guardasse para si os que deviam sair Então arruinaria nossa salvação Como uma lâmpada que a noite iluminou Após o raiar do dia nos impedisse de olhar o sol Não somente não nos prestaria serviço Mas até nos lizaria Assim também sucederia se a lei obstasse a partida para melhores condições Os que Portanto Agora observam São os que mais atraem Na verdade Também o pedagogo tornaria ridículo o adolescente Que retivesse junto de si Quando o tempo exige que dele se aparte E por isso Paulo assim se exprime Chegada Porém A fé Não estás mais sob pedagogo Por conseguinte Não estamos mais sob pedagogo Vós todos sois filhos de Deus Ah! Como é grande a força da fé E como Paulo a revela na sequência do sermão Primeiro mostrou que a fé nos fazia filhos do patriarca Dizendo Sabei Portanto Que os que são pela fé São filhos de Abrão GL 3,7 Agora Porém Demonstra que igualmente são filhos de Deus Vós todos sois filhos de Deus Pela fé em Cristo Jesus Pela fé Não pela lei Em seguida Visto que se trata de uma realidade grande e admirável Explica de que modo se realiza a filiação Ponto 27 Pois todos vós que fostes batizados em Cristo Vos revestistes de Cristo E por que não disse Todos vós que fostes batizados em Cristo Nascestes de Deus Era consequente para demonstrar que eram filhos Mas ele expõe de modo mais estupendo De fato Se Cristo é filho de Deus E tu dele te revestiste Tendo filho de Deus em ti E assemelhando-te a ele Contraíste com ele parentesco E tendes idêntico aspecto 28 Não há judeu nem grego Não há escravo nem livre Não há homem nem mulher Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus Viste como apóstolo é insaciável Tendo dito Todos somos filhos de Deus pela fé Não se detém neste degrau Mas procura algo mais que possa provar com evidência a união mais estreita com Cristo Tendo dito Vos revestistes de Cristo Nem com esta palavra se contentou Mas as planando-a vai a união mais íntima e diz Pois todos vós sois um só em Cristo Jesus Isto é Todos tendes uma só forma Um só modelo A saber O de Cristo O que há de mais estupendo e respeitável do que tais palavras Quem antes era gentil Judeu ou escravo Agora não se acha na condição de um anjo De um arcanjo Mas na do Senhor do Universo Representando Cristo em si 29 E se vós sois de Cristo Então sois descendência de Abraão Herdeiro segundo a promessa Viste que agora demonstra o que dissera acerca da descendência Isto é Que as bênçãos foram dadas a Abraão e a sua descendência 4º Capítulo 1 Ora Eu digo Enquanto o herdeiro é menor Embora dono de tudo Em nada difere de um escravo 2 Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai 3 Assim também nós Quando éramos minores Estávamos reduzidos à condição de escravos Debaixo dos elementos do mundo Os elementos do mundo Apóstolo nesta passagem não alude ao menor segundo a idade Mas conforme o Espírito Assinalando que Deus no começo queria conceder estes dons Mas Quando nos viu ainda um tanto poeriz Deixou-nos sob os elementos do mundo Isto é Os nove lunes e os sábados Pois estes dias retornam segundo o curso da lua e do sol Por conseguinte Se eles ainda agora vos reduzem ao julgo da lei Outra coisa não fazem senão reconduzir a vós Adultos Ao tempo passado da poerícia Vês a importância da guarda dos dias Reduz a condição de servo Quem é senhor Pai de família e tem poderio completo 4 Quando Porém Chegou a plenitude do tempo Enviou Deus o seu filho Nascido de uma mulher Nascido sob a lei Para remir os que estavam sob a lei Afim de que recebêssemos a adoção filial Menciona aqui duas causas e benefícios da encarnação A saber A libertação dos males e a concessão de bens Que ninguém poderia consumar A não ser ele só Mas Afinal Quais eram Libertar da maldição da lei E adotar como filhos Pois Diz Para remir os que estavam sob a lei Afim de que recebêssemos a adoção filial Para redimir os que estavam sob o julgo da lei Diz ele E para que recebêssemos a adoção filial Exprime-se muito bem Para que recebêssemos Indicando que era devido De outrora o prometera Conforme também Paulo mostrou Com muitas palavras Acerca das promessas feitas Abram a esse respeito E de onde consta Replicas Que nos tornamos filhos de Deus Disse primeiro que nos revestimos de Cristo Que é filho Disse em seguida que recebemos o espírito de adoção filial 6 E porque sois filhos Enviou Deus aos vossos corações o espírito do seu filho Que clama Abba Pai 7 De modo que já não és escravo Mas filho E se és filho És também herdeiro de Deus Por Cristo Não poderíamos De fato Denominá-lo pai Se não fôssemos primeiro constituídos filhos Se Portanto a graça nos transforma De servos em livres De crianças em adultos De estranhos em herdeiros e filhos Não seria absurdo e sumamente ingrato Abandonar tudo isso E retornar ao que foi deixado para trás 8 Outrora É verdade Não conhecendo a Deus Servistes a deuses Que na realidade não são 9 Mas agora Conhecendo a Deus Ou melhor Sendo conhecidos por Deus Como é possível voltar-lhes novamente a estes fracos e miseráveis elementos Aos quais vos quereis escravizar outra vez Neste ponto Dirigindo seus gentios que havia acreditado Disse que a idolatria é a observância dos dias E que agora merece suplício mais grave Por isso chamou os elementos de deuses que na realidade não são Desejando persuadi-los disto E causando-lhes maior ansiedade É isso que quer dizer Então rastejáveis Na verdade Vivem em trevas e no erro Mas agora Conhecendo a Deus Ou melhor Sendo conhecidos por Deus Como é possível não merecer-lhes suplício mais atroz Quando Após receber-lhes tantos cuidados Sofreis uma recaída De fato Não encontrastes a Deus por esforço próprio Mas vivias no erro e ele vos atraiu a si Ele dá os elementos do qualificativo de fracos e miseráveis Porque não tem força alguma para realizarem os bens propostos 10 Observais cuidadosamente dias Meses Estações Anos Torna-se evidente que eles 15 não só pregavam a circuncisão Mas também festas e nove lúnius Temor e esperança Receio ter talvez me afadigado em vão por vós Notaste o coração do apóstolo Eles eram sacudidos pelas ondas E ele treme e teme Por isso vigorosamente os envergonha e diz Afadiguei-me por vós Queria dizer Não inutilizeis meus esforços Tendo dito Receio Acrescentou Talvez Ao mesmo tempo amedronta e dá esperanças promissoras Não disse Trabalhei inutilmente E sim Talvez A segura Ainda não aconteceu o naufrágio Mas já distingo a tempestade que ocasionará Por isso receio Sem desesperar Está em vosso poder corrigir tudo isso E voltar à primitiva serenidade Em seguida Estendendo a mão aos que se acham sacudidos pela tempestade Coloca-se no meio deles Dizendo Doze Tornai-vos como eu Pois eu também me tornei como vós O exemplo de Paulo assim fala aos judeus que haviam acreditado Por isso Coloca-se entre eles Desejando assim persuadi-los a abandonar a antiga lei Pois Mesmo se não tiverdes outro exemplo Basta olhar-me para fazer-des tal mudança e facilmente ter desconfiança Por conseguinte Olhar-me Pois também eu outrora era apegado a lei fortemente e com zelo inflamado Todavia Depois não tive medo de abandonar a lei Nem renunciar àquele estilo de vida E vós conheceis muito bem como lutei excessivamente em prol do judaísmo E como por fim com maior zelo abandonei E com justeza colocou Por fim Na verdade Muitos Embora encontrem inúmeras e justas razões No entanto deixam-se levar aquilo que lhes é consentâneo E ao virem um outro proceder deste modo Preferem aderir ao Mesmo Eu vos suplico Irmãos Em nada me ofendestes Observo que de novo os interpela com um nome honroso Com ele relembrava Porém A graça Após tê-los atacado intensamente comparando sempre com os fatos E mostrar a que eles transgrediam a lei E de todos os lados lhe lançar a dardos Novamente os cura Usando termos mais suaves Empregar continuamente uma terapia suave torna-a doente mais dólar Enquanto utilizar sempre palavras ásperas mais o exaspera Por conseguinte É melhor sempre empregar termos moderados Vê Portanto Como se justifica do que disse Mostrando que não foi sem motivo que lhes apareceu qual opositor Mas foi por solicitude para com eles que proferiu o que proferiu Na verdade Após uma profunda incisão Infunde qual um óleo este consolo E declara que as palavras não provinham de ódio ou dissimulação Relembra-lhes a caridade que lhes exibira E misturam em elogio as desculpas Paulo e os gálatas por este motivo afirma Eu vos suplico Em nada me ofendestes 13 Bem o sabeis Eu estava bem doente quando vos evangelizei 14 E vós não mostrastes desprezo Em face da provação na minha carne Entretanto não é grande coisa que em nada eles o ofenderam Nenhum homem comum quer prejudicar quem não injuriou E em vão e inutilmente ser molesto Vós Porém Não apenas não prejudicastes Mas oferecestes grande Inenarrável benevolência E não é possível que o objeto de tamanha solicitude falasse a esse respeito com malevolência Não é Portanto Por inimizade que falo Mas por afeto e solicitude Eu vos suplico Em nada me ofendestes Bem o sabeis Eu estava bem doente quando vos evangelizei Nada existe de mais manso Suave Amável que este santo Por conseguinte Nem as palavras anteriores eram originárias de raiva desarrasada e emoção Mas provinham de grande solicitude E por que digo Em nada me ofendestes Demonstrastes muita e sincera solicitude para comigo Diz ele Bem o sabeis Eu estava bem doente quando vos evangelizei E vós não mostrastes desprezo nem desgosto Em face da provação na minha carne Enfim O que é que ele afirma Enquanto vos anunciava o evangelho era expulso Flagelado Suportava inúmeros perigos de morte E nem assim me desprezastes É o que enuncia nesses termos E vós não mostrastes desprezo nem desgosto Em face da provação na minha carne Viste a prudência espiritual Na justificação de si mesmo mais uma vez os envergonha Manifestando quanto sofrera por eles Entretanto Afirma Nada disso vos escandalizou Nem vos afastastes de mim Por causa das aflições e perseguições É isso que ele chama de fraqueza e provação Pelo contrário Me recebestes como um anjo de Deus Acaso não seria absurdo receber como um anjo de Deus Um homem perseguido Exilado E não receber quem dava úteis conselhos 15 Onde estão agora as vossas felicitações? Pois eu vos testemunho que Se vos fosse possível Teríeis arrancado os olhos para dá-los mim 16 Então Dizendo-vos a verdade Eu me tornei vosso inimigo A que duvida e admira-se em excesso E deseja saber deles a causa da alteração Quem Pergunta Vos seduziu Persuadiu Aterdes outros sentimentos em relação a nós Não eras vós que me prestaves serviço Que cuidaves de mim Que me tinham por mais caro do que os olhos O que aconteceu? Donde vem a inimizade? Donde a suspeita? Será porque vos disse a verdade? Ora Por esta causa seria justo que mais me honrasseis e me dedicasseis maior cuidado Contudo Tornei-me inimigo porque vos falei a verdade Eu De fato Assegura Não sei de outra causa A não ser de vos ter dito a verdade E vê com que humildade se desculpa Pois não é por causa dos serviços que ele lhes prestara Mas dos que eles próprios lhe prestaram Que manifesta não ser possível pensar que isso se diga por maldade Verdadeiramente Não disse Como pode ser que alguém por vossa causa seja flagelado Expulso Sujeito a inúmeros males E depois vos armes ciladas Mas do que eles poderiam se gloriar? Ele reúne argumentos Interrogando Como é possível que alguém é honrado por vós e recebido como um anjo Retribua de forma contrária Bom e mau zelo 17 Não é para o bem que eles vos invejam O que querem é separar-vos de mim para que vós os cigais a eles É bom o zelo que procura imitar a virtude E em mau Quando afasta da virtude os que agem corretamente Com efeito É isto que eles tentam fazer Empenhando-se em vos apartar do conhecimento perfeito E induzir a um conhecimento mutilado e espúrio Sem outro motivo Se não a fim de se assentarem na cátedra de mestres E vós Contudo Que agora estáis em lugar mais elevado do que eles Serdes colocados na classe dos discípulos É isso que lhe declara Para que vós os cigais a eles Eu Contudo Desejo o contrário Que os precedais E vos torneis exemplo para os mais perfeitos Foi o que aconteceu quando eu estava junto de vós Por isso Acrescenta 18 É bom seguir o bem sempre E não só quando estou presente entre vós Aqui sublinha que sua ausência foi a causa deste mal E que seria uma felicidade que os discípulos Não só na presença do mestre Mas ainda quando ausente Tivessem um conveniente modo de pensar No entanto Como eles ainda não alcançaram tal perfeição Faz o possível para nela introduzi-los Solicitude apostólica de Paulo 19 Meus filhinhos Porque eu sofro de novo as dores do parto Até que Cristo seja formado em vós Vê como está comovido Agitado Meus irmãos Eu vos suplico Meus filhinhos Porque eu sofro de novo as dores do parto Imita a mãe que trepida por causa dos filhos Até que Cristo seja formado em vós Viste o coração paterno Viste a ansiedade digna de um apóstolo Como geme De modo muito mais agudo do que as parturientes Corrompestes a imagem Perdestes o parentesco Alterastes a forma Precisais renascer De ser plasmados de novo Mas chama de filhos os feitos abortivos Não se exprime desta E sim de outra forma Poupa-os Não quer ferir Sobrepor novos ferimentos Os médicos peritos não curam de uma vez Os que sofrem de longa moléstia Mas demoradamente Para que não percam a esperança e morram Assim procede o santo Com efeito Estas dores eram mais intensas do que as de uma parturiente A caridade era maior E o pecado invulgar Sempre repito e não desistirei de repetir Até mesmo uma pequena transgressão Vecila o aspecto todo e prejudica a forma 20 Quisera estar no meio de vós agora e mudar o tom da voz Considera nele a impossibilidade de se conter O ardor contra a insuportável Tal é a caridade Não se contenta com palavras Mas deseja ainda a presença E mudar o tom da voz Isto é Transformar em lamentação Como ver até as lágrimas Levar todos a gemer Pela epístola não podia mostrar as lágrimas Nem os gemidos E por isso arde no desejo da presença Ponto pois não sei que atitude tomar a vosso respeito Não sei o que dizer O que pensar De onde vem que anteriormente havia subido as alturas do céu De um lado pela tolerância dos perigos por causa da fé De outro pelos milagres que operastes pela fé E agora De repente baixastes a tal vileza Que vos deixais arrastar a circuncisão e aos sábados E aderir aos judais antes Por isso dissera no início Admiro-me de que tão depressa Abandonês de L1,6 E neste lugar Não sei que atitude tomar a vosso respeito De certo modo pergunta O que dizer O que falar O que pensar Estou perplexo Por isso Preciso chorar O que Na verdade Também os profetas fazem nas situações ambíguas É Porém Difícil o tratamento Quando não só se há de aconselhar Mas também de lastimar É isso igualmente que dizia em Mileto Durante três anos Não cessei de exortar com lágrimas a cada um de vós At 20,31 Aqui diz também E mudar o tom de voz Efetivamente Todas as vezes que somos vencidos diante das perplexidades Dos casos desesperados Inesperados Vertemos lágrimas Depois Portanto De severamente repreendê-los e envergonhá-los Novamente mitiga Depois lamenta O lamento Porém Não contém apenas repreensão Mas também carícias Pois não exaspera como castigo Nem afrouxa como mitigação Mas é remédio misto E tem grande força para exortar Depois Portanto Que deplorou E suavizou a mente deles E os conciliou com vigor maior Novamente empenha-se em disputar Propondo um ponto mais importante E mostrando que a própria lei Não reclama a ser observada Após ter introduzido um exemplo tirado de Abraão Agora apresenta a própria lei Admoestar em observância O afastamento de si Isso era mais forte Se Portanto Queres obedecer a lei Afirma Afastai-vos dela Pois ela própria o quer Mas não se exprime desta forma E adota outro processo Mesclando um episódio da história 21 Diz-me Vós que quereis estar debaixo da lei Não ouvis a lei Diz com razão Que quereis Não se tratava da série de fatos Mas da inoportuna oposição deles Aqui chama de lei o livro da criação do mundo O que faz frequentemente Denominando assim todo o Antigo Testamento Os filhos de Abraão 22 Pois está escrito que Abraão teve dois filhos Um da serva e outro da livre Retorna a Abraão Não para repetir o nome Mas porque entre os judeus O patriarca era famoso Declara que com ele as figuras tiveram início E que os acontecimentos atuais Anteriormente foram nele figurados Tendo demonstrado primeiro Que os gálatas eram filhos de Abraão E considerando que os filhos do patriarca Não tinham a mesma dignidade Porque um era filho da serva Outro da livre Declara que eles não só eram filhos Mas filhos do mesmo modo Que o filho livre e genuíno Tão grande é a força da fé 23 Mas o da serva nasceu segundo a carne O da livre em virtude da promessa O que significa Segundo a carne Tendo dito que a fé nos une a Abraão E parecia incrível aos ouvintes Que fossem chamados filhos Os que não nasceram dele Mostra que o que parecia inacreditável Fora realizado por Deus Com efeito Isaac não nascerá segundo a ordem da natureza Nem segundo a norma da união conjugal Nem de acordo com as forças carnais E era filho genuíno Originário de corpos estéreis E proveniente daquele útero Não foi a carne que concebeu Nem o sêmen gerou a prole Pois o útero estava extinto Tanto pela idade Quanto devido à esterilidade Mas a palavra de Deus o formou Quanto ao servo Não nasceu do mesmo modo Mas veio segundo as leis da natureza E da união conjugal No entanto O que não nascerá segundo a carne Foi preferido ao que nascerá segundo a carne Não vos perturbe Portanto Não terdes nascido segundo a carne Exatamente por isso as ois descendente dele Porque não nasceste segundo a carne De fato Ter nascido segundo a carne Não torna mais honroso Mas até diminui o respeito É mais admirável e mais espiritual O parto que não é segundo a carne Conforme evidenciam os que nasceram de modo superior Esméu nasceu segundo a carne Mas era servo E não só Mas foi expulso da casa paterna Isaac Contudo Nasceu pela promessa E sendo filho e livre Tornou-se senhor de tudo 24 Isto foi dito em alegoria Contra o que é usual A figura é chamada de alegoria Que é Porém Dizer o seguinte Esta história não só declara o que aparece Mas também anuncia outra coisa E por isso em um nome de alegoria O que anunciou Nada mais Senão o que agora se realiza As duas alianças Elas Com efeito São as duas alianças Uma do monte Sinai Gerando para escravidão É Agar Elas são Quem são elas As mães daqueles meninos Sara e Agar O que são as duas alianças As duas leis Uma vez que os nomes das mulheres Achavam-se na narração Bíblica O apóstolo insistiu no nome da raça E mostrou muitas consequências dos próprios nomes Como dos próprios nomes 25 Agar Porque o monte Sinai está na Arábia Agar é o nome da escrava O monte Sinai é traduzido por tal termo na língua daquele povo Por conseguinte todos os que nasceram no Antigo Testamento necessariamente são servos Pois aquele monte onde foi dado o Antigo Testamento Tem o mesmo nome que a serva E abrange também Jerusalém É isto que ele quer dizer com a locução E corresponde a Jerusalém de agora Isto é Que é vizinho Contigo Que de fato é escrava com seus filhos O que diz com isso Que não somente ela era serva e gerou escravos Mas também esta aliança Da qual a serva foi figura De fato Jerusalém é vizinha do monte que tem o nome da escrava Neste monte Porém Foi dado o Testamento A igreja Figura da Jerusalém celeste O que representa a figura de Sara 26 Mas a Jerusalém do alto é livre Por conseguinte Os que dela nascem não são escravos Agar Portanto Era a figura da Jerusalém de baixo O que se torna evidente pelo monte de seu nome Da Jerusalém do alto é a igreja No entanto O apóstolo não se contentou com as figuras Mas toma a Isaías por testemunha do que disse Tendo dito que a Jerusalém do alto é a nossa mãe e se chama igreja Cita o profeta que sufraga com seu voto 27 Em tua alegre canto Ó estéreo Que não deste a luz E rompe Clama Tu que não sentiste as dores do parto Porque mais numerosos são os filhos da abandonada Do que os filhos de uma esposa Aís 54,1 Qual é Portanto Anteriormente estéreo e qual a abandonada Não é evidente que se trata da igreja dos gêntios Que anteriormente estava privada do conhecimento de Deus Qual a esposa Não é claro que a sinagoga Entretanto a estéreo superou-a pela multidão de filhos De fato A sinagoga abrangia um só povo Mas os filhos da igreja enchem a Grécia A barbaria A terra O mar Enfim a terra inteira Observaste que Sara Por meio dos eventos E o profeta Através das palavras Denotaram o que no futuro nos aconteceu Mas considera o seguinte Isaías a denominou estéreo E a mostra transformada em mãe de muitos filhos O mesmo sucedeu a Sara em figura Pois esta Sendo estéreo Tornou-se mãe de numerosa prole Mas nem isso bastou a Paulo Perguntou de que modo a estéreo se tornou mãe Desorte que assim acomodou a figura à verdade Por isto acrescenta 28 Ora Nós irmãos Como Isaac Somos filhos da promessa A igreja Como Sara Não era somente estéreo Nem apenas se tornou a semelhança dela A mãe de muitos filhos Mas também concebeu de modo idêntico Com efeito Ela não se tornou mãe pela natureza Mas pela promessa de Deus Pois aquele que disse Na mesma estação voltarei Então Sara terá um filho GN 18,10 Atingiu o útero e plasmou a criança Assim também em nossa regeneração A natureza em nada contribui Mas as palavras de Deus Que os fiéis conhecem Pronunciadas pelo sacerdote no batismo das águas Qual seio materno Formam e regeneram os que são batizados Se, portanto Somos filhos da estéreo Somos livres E qual é esta liberdade? Replicará alguém Se os judeus afligem e flagelam os fiéis E os que são considerados livres Sofrem perseguições Pois então acontecia que os fiéis eram perseguidos Mas isso não vos perturbe Responde Na verdade Precedentemente tal aconteceu em figura Pois também Isaac Livre embora Suportou perseguição da parte de Ismael Que era escravo Em consequência acrescenta 29 Mas Como então o nascido segundo a carne Perseguiu o nascido segundo o espírito Assim também agora 30 Mas O que diz a escritura? Expulsa serve o filho dela Pois o filho da serva não herdará com o filho da livre E então É consolo demonstrar que os livres são perseguidos pelos escravos? Absolutamente não Diz ele Não me detenho neste ponto Mas escuta a continuação E então terás consolo suficiente para não ser expusilânime nas perseguições Qual é a continuação? Expulsa o filho da serva Pois o filho da serva não herdará com o filho da livre Notaste a recompensa da tirania transitória e da arrogância importuna? O menino foi expulso da casa paterna Tornou-se exilado e errante juntamente com a mãe Quando era a sabedoria destas palavras? Não disse Foi expulso apenas porque perseguia E sim Para não ser herdeiro Não era castigo da perseguição passageira Pois ela era leve e insignificante Mas não o deixava participar da herança que lhe cabia enquanto filho Assinalo que Mesmo sem a perseguição Por disposição do alto lhe era destinado Não se originou da perseguição Mas provinha do plano de Deus Nem disse O filho de Abraão não será herdeiro E sim O filho da serva Acrescentando-lhe a característica derivada da condição inferior Ora Sara era estéril Também a igreja congregada dentre as nações era tal Vês a figura aplicada a tudo Sara Durante todos os anos anteriores Não dá a luz e torna-se mãe na extrema velhice Assim também a igreja Na plenitude do tempo Deu a luz Igualmente o predisserá o profeta Nesses termos Em tua alegre canto Ó estéril Que não deste a luz E rompe Clama Tu que não sentiste as dores de parto Porque mais numerosos são os filhos da abandonada Do que os filhos de uma esposa Is 54,1 Assinalando-o com este nome a igreja Pois ela não conhecia a Deus Entretanto Logo que conheceu Superou a sinagoga Que possuía numerosa prole 31 Portanto Irmãos Não somos filhos da serva Mas da livre O apóstolo põe em movimento e revolve tudo isto Esforçando-se por mostrar que os acontecimentos não eram recentes Mas haviam sido prefigurados desde os primórdios e muito tempo antes Não seria Portanto Absurdo que tendo sido há tantos séculos escolhidos e partícipes da liberdade De bom grado nos entregássemos ao jugo da servidão Em seguida Acrescenta outra causa que persuade a perseverança na doutrina Quinto capítulo 1 É para a liberdade que Cristo nos adquiriu Permanecer firmes Portanto Cristo libertador acaso vós próprios vos libertastes Para novamente corredes para o antigo déspota Mas ele vos libertou Tendo um outro pago o vosso resgate Vê de quantas maneiras o apóstolo vos aparta do erro dos judeus Em primeiro lugar afirma que a extrema loucura os servos que se fizeram livres De livres que são Desejarem reduzir-se a servos Em seguida Porque se mostrariam iníquos para com o benfeitor e ingratos Os que desprezassem seu libertador e amassem quem os arrastou à escravidão Em terceiro lugar Porque era impossível A lei já não tinha o domínio Visto que um outro nos redimira de seu jugo A todos de uma vez Tendo dito Permanecer firmes Alude a uma flutuação E não vos deixeis prender de novo ao jugo da escravidão Sob o nome de jugo denota-se uma questão molesta E tendo dito De novo Acentua a enorme insensibilidade deles De fato Se não houvesseis experimentado o peso do jugo Não mereceríais uma grave acusação Mas Visto que conhecestes por experiência Quão grave é o peso do jugo E ele de novo vos submeteis Que perdão merecereis 2 Atenção Eu Paulo Vos digo Se vos fizerdes circuncidar Cristo de nada vos servirá Vê que ameaça atroz Com razão Portanto Anatematizou até os anjos Como Porém Cristo de nada lhes servirá Com efeito Ele não apresentou provas Mas apenas o afirmou A autoridade da pessoa é suficiente comprovação Disse Portanto Atenção Eu Paulo Vos digo Palavra de confiança naqueles aos quais se dirigia Nós Segundo nossas forças Acrescentaremos por nós mesmos algo de semelhante Como Cristo de nada servirá ao circunciso Quem se circuncida Fala de certo modo por medo da lei Quem tem medo Desconfia das forças da graça e quem desconfia Nenhum fruto recolhe daquela de quem desconfia Ainda de outra forma Quem se circuncida Fez da lei sua senhora Quem Contudo A considera a senhora e a transgride em grande parte Observando somente a porção menor Se submete à maldição Quem Contudo Se submete à maldição Repelindo a liberdade proveniente da fé Como pode se salvar Se alícito dizer algo de incrível Ele não confia nem em Cristo Nem na lei Mas se detém no meio E Querendo lucrar de um lado e de outro Não obterá vantagem de nenhum dos dois A coesão interna das várias partes da lei Em seguida Depois de ter dito que Cristo de nada lhe servirá Apresenta de modo enigmático e resumido a prova Dizendo 3 Declaro de novo a todo homem que se faz circuncidar Está obrigado a observar toda a lei Com efeito Para não julgares que o diz por espírito de contradição A segura Não digo somente a vós Mas a qualquer um que se circuncidar Que está obrigado a cumprir toda a lei Porque os preceitos da lei são interdependentes E como aquele que passa de homem livre à escravidão Não pode mais fazer o que quer Mas está obrigado a todas as leis da escravidão Assim acontece relativamente à lei Se aceitas uma pequena parte da lei Ficas sujeito ao julgo E contraístes todo o domínio da lei O mesmo acontece a respeito da herança terrena Quem não toca em coisa alguma Livra-se dos negócios inerentes à herança do defunto Se tocar um pouco Mesmo se não receber tudo Fica inteiramente sujeito por ter tocado numa parte O mesmo acontece relativamente à lei Não só da forma que aludir Mas também por outro motivo As partes da lei são correlatas A circuncisão Por exemplo Traz anexa a emolação de vítimas e observância dos dias festivos A emolação Por sua vez Tem anexa a observância dos dias e dos lugares O lugar está ligado a inumeráveis ritos de purificação As purificações acarretam a prática de vários ritos Pois não é lícito sacrificar coisas impuras Entrar nos recintos sagrados Enfim nada a fazer de semelhante Por isso Por meio de um só preceito A lei acarreta muitos outros Por conseguinte Se te circuncidas Apenas o podes fazer no oitavo dia Todavia Está tudo perdido Se é no oitavo Mas sem oferta de um sacrifício Sacrifício Ou é oferecido o sacrifício Mas não no lugar determinado Ou no lugar determinado Mas não segundo as prescrições da lei Ou segundo as prescrições da lei Mas não puro Ou se é puro Mas não purificado Por um rito conveniente Por isso Diz o apóstolo Está obrigado a observar toda a lei Se a lei tem autoridade Não cumpras só uma parte Mas toda inteira Se não tem autoridade Não observes parte alguma 4 Rompeste com Cristo Vós que buscais a justiça na lei Caístes fora da graça Depois de ter provado o assunto Declara que há perigo de extremo suplício Visto que aquele que recorre à lei Não consegue por isso a salvação E perde a graça Que lhe resta senão o suplício indeclinável Porque a lei carece de vigor E a graça não o acolhe Fé e amor Após aumentar-lhes o medo desta forma E ter-lhes abalado a mente Após mostrar-lhes o naufrágio completo Que haverão de sofrer Abre-lhes o porto da graça Que se encontra perto O que sempre faz Demonstrando que a salvação deste modo É muito fácil e segura E é severa 5 Nós, com efeito Aguardamos No espírito A esperança da justiça que vem da fé Não precisamos de forma alguma Daquelas observâncias legais Basta-nos a fé Para conferir-nos o espírito E por meio dele a justiça Além de muitos e grandes bens 6 Pois, em Cristo Jesus Nem a circuncisão tem valor Nem a incircuncisão Mas a fé que age pela caridade Vês que já os ataca com maior liberdade Quem já se revestiu de Cristo Não procure tais coisas Diz ele Ora, já afirmara que a circuncisão É prejudicial Como, portanto A classifica como indiferente É indiferente aos que haviam recebido antes da fé Não aos que se circuncidavam após ter acreditado Vê que rejeita a circuncisão Colocando ao lado da incircuncisão O critério é a fé Como alguém ao escolher um atleta Não olha se tem o nariz adunco ou chato Se é negro ou branco Não importa para o certame Mas só se leva em conta se ele é válido e perito Assim quem há de ser inscrito no Novo Testamento Nada de corporal o prejudica a se faltar Como não ajuda a se existir O que quer dizer Que age pela caridade A que lhes inflige grande ferida Dando a entender que surgiu este equívoco Porque a caridade para com o Cristo Não tem raízes entre eles Não se reclama apenas a fé Mas também a perseverança na caridade Como se dissesse Se amasseis a Cristo como um porta Não vos entregaríeis à escravidão De forma alguma vos apartaríeis daquele que vos remiu Não abandonaríes Nem injuriarias aquele que vos assegurou a liberdade Alude também a que aqueles que armavam ciladas aos gálatas Dando a entender que Se eles também tivessem caridade Não ousariam agir deste modo Com esta palavra quer corrigir o comportamento deles Angústia e confiança no auxílio divino 7 Corrias bem Quem vos pôs obstáculos Não são interrogações Mas lamentações e ânsias Como foi interrompido tal curso Quem pôde tanto? Vós que eras superiores a todos e estáveis na categoria de mestres Não perseverastes nem no lugar de discípulos O que aconteceu? Quem teve tanta força? São exclamações e lamentos Conforme perguntava mais acima Quem vos fascinou? GL 3,18 Esta sugestão não vem daquele que vos chama Quem vos chama não o fez para vacilar-des desta forma Não vos prescreveu que devias judaizar Em seguida, a fim de que ninguém dissesse Por que te exaltas e fazes um sermão tão severo? Observamos apenas um preceito da lei e levantas tamanho tumulto Ouve como ele lhes incute terror Não a respeito das realidades presentes Mas das futuras Exprimindo-se do seguinte modo 9 Um pouco de fermento levei da toda massa Assim também vós Se não for corrigida esta pequena falha Poderá conduzir ao perfeito judaísmo Qual fermento na massa? 10 Eu confio em vós em Cristo que não pensareis diversamente Não disse Não pensais E sim Não pensareis Isto é A vez de vos corrigir Donde o sabeis Não disse Sei E sim Confio Confio em Deus Invoco seu auxílio Fiado em vossa emenda Nem disse simplesmente Confio em vós Mas acrescentou Em Cristo Sempre mescla louvor e acusação Como se dissesse Conheço meus discípulos Sei que facilmente vos corrigis Em parte confio por causa de Cristo Que não permitirá que nenhum mínimo se perca Em parte por vossa causa Porque imediatamente podeis vos converter Ao mesmo tempo Porém Exorta que empreguem diligência Não sendo possível obtê-lo da parte de Deus A não ser que contribuam igualmente com o que está em seu poder Aquele Porém Que vos perturba Sofrerá a condenação Seja lá quem for Estimulas duplamente Aumenta-lhes a confiança E abomina os pseudo-apóstolos Ou pressagia a respeito deles Pondera que em parte alguma profere o nome dos sedutores Afim de que não percam o pudor É o seguinte o que afirma Não é porque vós não pensais de modo diverso Que os autores da sedução ficarão livres do castigo Mas vão de sofrer as penas Não é justo que a honestidade de uns desculpe a malícia de outros Assim acontece a fim de que não ataquem novamente ao próximo E não disse simplesmente Que vos perturba Mas acentua Seja lá quem for Paulo e a circuncisão 11 Quanto a mim Se ainda eu prego a circuncisão Porque sou ainda perseguido Uma vez que o apóstolo era criticado Sob pretexto que em toda parte judaizava e pregava falsidades Vê a limpidez com que se livra da suspeita Chamando-os por testemunhas Efetivamente Vós sabeis Também vós Que o pretexto para minhas perseguições foi que ordenei o abandono da lei Se, porém, prego a circuncisão Porque sofro perseguição Os judeus não podem me acusar de outro crime A não ser deste apenas Pois Se concedesse que abraçassem a fé Observando os ritos de seus maiores Nem os fiéis Nem os que não acreditaram me armariam ciladas Porque nada de seus ritos ficaria abalado E então Acaso não preguei a circuncisão Não circuncidei a Timóteo Ate 16 De fato Circuncidei Como Então Diz Não prego E aqui podes tomar conhecimento de sua exatidão Pois não disse Não aplico a circuncisão Mas Não prego Isto é Não ordeno que acreditem Por conseguinte Não entendas como confirmação dos ensinamentos Porque de fato foi circuncidado Mas não preguei a circuncisão Pois estaria eliminado o escândalo da cruz Isto é Foi retirado o obstáculo e afastado o impedimento Se é verdade o que dizeis Não tanto causava escândalo aos judeus a cruz Quanto a desobediência às leis paternas Com efeito Ao levarem Estevão ao conselho Não disseram Ele adora o crucifixo E sim Este homem não cessa de falar contra a lei E contra o lugar santo Ate 6,13 Igualmente incriminavam a Jesus de abolir a lei Por isso Paulo disse Se for permitida a circuncisão Resolve-se a disputa contra vós E já será nula a inimizade contra a cruz e a pregação Se cotidianamente planejam a morte contra nós Como nos acusam desta forma Levantaram-se contra mim Porque teria introduzido um incircunciso no templo Seria eu tão estuto que tendo permitido a circuncisão Em vão e inutilmente teria provocado um prejuízo para mim Levantando tal escândalo contra a cruz Vê-tes, portanto, que não tem outra causa a guerra contra nós A não ser a circuncisão Por acaso sou tão insensato que me afligiria por nada E escandalizaria o próximo Mas falei em escândalo da cruz Porque o ensinamento sobre a cruz o exigia E era o que mais escandalizava os judeus E impedia que a cruz fosse acolhida Isto é, porque ordenava que se afastassem dos costumes dos seus maiores 12. Que se façam mutilar de uma vez aqueles que vos inquietam Vê como é amargo neste trecho em oposição aos sedutores No início voltava a acusação contra os seduzidos Chamando-os-me outra vez de estutos Visto que os havia instruído corretamente e corrigido Dirige-se daí em diante aos sedutores Importa, contudo, que observemos a sabedoria do apóstolo Que admoesta aos gálatas e os corrige como se fossem seus próprios filhos Capazes de aceitar a advertência Quanto aos sedutores Rebate-os como estranhos e doentes incuráveis Em parte quando diz Sofrerá condenação Seja lá quem for Em parte ao imprecar Que se façam mutilar de uma vez aqueles que vos expulsam Com razão disse Que expulsam Obrigaram os gálatas a deixar a própria pátria A liberdade O digno parentesco E a procurarem morada alheia no estrangeiro De sorte a serem expulsos da Jerusalém superna e livre E serem forçados a vagar Quais cativos imigrantes Por isso Em preca contra eles Proferi o seguinte Não me preocupo a respeito deles Depois de uma primeira e de uma segunda admoestação Nada mais tens a fazer com um homem herege 16 TT 3,10 Se quiserem Não apenas se circuncidem Mas também se mutilem Contra os maniquelos A matéria não é mal de estão agora Para os que ousam se mutilar E simultaneamente atraem para a cemprecação do apóstolo Condenam a obra de Deus E aderem aos maniquelos De fato Estes afirmam que o corpo é insidioso e de matéria má Eles De fato Por obras Oferecem pretexto àquelas opiniões perversas Amputando um membro Coincidioso inimigo Por conseguinte Muito mais deviam cegar os olhos Porque através dos olhos penetra a concupiscência na alma Mas Nem os olhos Nem membro algum é culpado Mas apenas a má intenção Se não os contens Por que não cortas a língua por causa das blasfêmias As mãos por causa das rapinas Os pés que correm para o mal Por que não Por assim dizer O corpo todo Pois também os ouvidos com sons da flauta Frequentemente enfraqueceram a alma E o nariz por um suave odor se impôs à mente E levou a volúpia Portanto Cortemos tudo Os ouvidos As mãos O nariz Mas Seria extrema impriedade e furor satânico Somente importa corrigir o ímpeto desordenado da mente O demônio maligno Como se o criador tivesse errado Persuadiu que se eliminasse o órgão Porque ele sempre se alegra com os morticínios Porque então Dirá alguém O corpo saciado inflama-se de concupiscência Eis novamente que o delito é da alma Pois saciar a carne Não provém da carne mas da alma Se quiseres tenuá-la Tem igualmente todo o poder Mas tu hajas como um homem que Ao observar alguém acender fogo E impor lenha e assim incendiar a casa Desculpa o autor do incêndio E acusa a chama Que consome uma quantidade de lenha e eleva-se bem alto Ora A culpa não é do fogo Mas de quem o acendeu Com efeito Ele foi criado para preparar os alimentos Iluminar e prestar serviços de outra espécie E não para queimar as casas Assim a concupiscência destina-se A procriação e propagação da vida Não ao adultério A fornicação e a luxúria A te tornares pai Não adúltero A união legítima com a esposa Não a corromperes injustamente A deixares uma descendência Não a viciares a alheia Com efeito O adultério não é apetite natural Mas injura contra a natureza Na verdade Este apetite somente procura a união Não Contudo Desta espécie Não o afirmei simplesmente Mas previnimos contra determinadas contendas E de certo modo Disputamos contra os acertores De que a obra de Deus é má E que Esquecidos da indolência da alma Falam com insensatez relativamente ao corpo E caluniam a carne Contra eles Paulo também doravante De certa Não culpando a carne E sim os pensamentos diabólicos 13 Vós fostes chamados à liberdade Irmãos Entretanto Que a liberdade não sirva de pretexto para a carne Aqui já parece partir para um sermão moral Emprego uma novidade Que em nenhuma das outras epístolas aparece Em todas costuma fazer uma divisão em duas partes De sorte que na primeira trata dos dogmas Na segunda fala dos costumes Aqui Começa tratando dos costumes E depois insere uma dissertação sobre os dogmas E alterna a luta contra os maniquel O amor Medida da liberdade Cristamos o que quer dizer Entretanto Que a liberdade não sirva de pretexto para a carne Cristo Diz ele Nos libertou do jugo da escravidão Quis que fosse livre a vontade Não a fim de abusarmos deste poder para o mal Mas para termos oportunidade de obter prêmio maior Após progredirmos em direção de uma sabedoria mais elevada De fato Após ter denominado a lei Em todos os sentidos Jugo da servidão E chamado a graça de libertação da maldição A fim de evitar a suspeita de que estava ordenando o afastamento da lei Por ser lícito levar uma vida fora da lei Corrige esta suspeita Dizendo Não é para que se leve uma vida ilegítima Mas para transcender a lei pela sabedoria Dezessete Pois foram rompidos os vínculos da lei Ora Não me exprimo esta forma para ficarmos mais abatidos Mas para subirmos mais alto Com efeito Tanto o que fornica quanto aquele que persevera na virgindade Ultrapassa os termos da lei Mas não da mesma forma Um cai de forma péssima Outro se eleva a um grau mais alto De sorte que um transgride a lei Outro a ultrapassa Diz Paulo a mesma coisa Cristo libertou-vos do jugo Não a fim de saltardes Ou recalcitardes Mas para caminhardes de maneira harmoniosa sem o jugo Depois mostra a forma de se corrigir facilmente Qual? Pela caridade Colocai-vos a serviço uns dos outros Novamente a que insinua que a causa deste erro para eles foi a ambição A sedição O desejo de dominar e a insolência Na verdade a ambição do poder é a mãe das heresias Por isso ao dizer Colocai-vos a serviço uns dos outros Mostra que este mal originou-se da arrogância e do orgulho E por isso aplica o remédio adequado Uma vez que Querendo dominar uns aos outros Vos dividistes Colocai-vos a serviço uns dos outros E desta forma nos reintegrareis na unidade Ora Não indica abertamente o pecado Mas refere claramente o modo de emenda A fim de que, por meio dela, o reconhecessem Seria como se alguém não dissesse a um lascivo que deixasse a luxúria Mas frequentemente o exortasse a pureza Pois quem ama o próximo como deve Não acha pesado servi-lo mais humildemente do que qualquer escravo A semelhança do fogo que, aplicado à cera Facilmente a amolece Assim também o calor do amor dissolve todo o orgulho e arrogância com maior vigor do que o fogo Por isso não disse Amai-vos uns aos outros E sim Colocai-vos a serviço Declarando que a amizade é intensa e forte Uma vez que apartaram o jugo da lei A fim de não escaparem Impõe-lhes outro jugo A saber O da caridade Mais forte do que o primeiro Mas muito mais leve e agradável Em Seguida Revelo bem que a caridade presta Nesses termos Pois toda a lei está contida numa só palavra Amarás a teu próximo como a ti mesmo MT 22,39 Ele vê 19,18 Considerando que eles revolviam a lei de alto a baixo Diz Se queres cumpri-la Não te circuncides Pois não é pela circuncisão Mas pela caridade que é cumprida Vê como não oculta sua dor Mas novamente insiste continuamente no que o penaliza Mesmo depois de ter terminado o sermão moral 15 Mas se vos mordeis e vos devorais reciprocamente Cuidado Não aconteça que vos elimineis uns aos outros Não enuncia a fim de não agravá-los No entanto sabia que isto acontecia Proferiu de modo ambíguo Pois não disse Porque vos mordeis mutuamente E a sequência Digo ao modo Porque não profere de novo Não vos elimineis mutuamente O que é peculiar a quem teme e previne Não a quem condena E utilizou termos enfáticos Pois não disse somente Vos mordeis Que seria de quem se irrita Mas acrescentou E vos devorais Próprio de quem persevera na malícia Pois quem morde sacia a cólera Mas quem devora manifesta extrema ferocidade Não se trata de mordedura e voracidade corporais Mas são muito mais cruéis Pois quem prova a carne humana não faz tanto mal Quanto o que aplica uma mordedura na alma De fato Tanto mais grave ela exala Quanto o corpo é mais valioso que a alma Cuidado Não aconteça que vos elimineis uns aos outros Com efeito Os que lisam e armam insídias De certo modo para eliminar os outros Vem para tal E por isso ele diz Vê de que o problema não reverta contra vós Pois a sedição e a luta trazem destruição e gastos Tanto para as vítimas quanto para os que as provocam E roe tudo mais do que a traça 16 Ora Eu vos digo Conduzi-vos pelo espírito E não satisfareis os desejos da carne Eis que indica outro caminho que facilita a virtude E realiza bem o que foi dito O caminho que gera a caridade E que premia pela caridade Nada de fato Nada Diria Dita um modo insere em nós a caridade como sermos espirituais Nem persuade igualmente ao espírito que permanece em nós Se não a força da caridade Por isso diz Conduzi-vos pelo espírito e não satisfareis os desejos da carne Visto que expuseram o que produzia a doença Igualmente receita o remédio que cura Qual é e qual a força das palavras corretas se não viver pelo espírito Por isso diz Conduzi-vos pelo espírito e não satisfareis os desejos da carne A alma e a carne 17 Pois a carne tem aspirações contrárias ao espírito E o espírito Contrárias à carne Eles se opõem reciprocamente De sorte que não fazeis o que quereis Neste trecho alguns se levantam contra nós Dizendo que o apóstolo dividiu o homem em duas partes Apresentando o composto de duas naturezas contrárias Quando declara que é a luta do corpo contra a alma Mas não é assim Não é Nem a que ele chame o corpo de carne De outra forma Se assim pensasse como seria Constantane o que diz logo após A carne tem aspirações contrárias ao espírito Ora O corpo não é do número dos que movem Mas dos que são movidos Não do número dos que ativam Mas dos que são ativados Como Então Tem aspirações contrárias Na verdade A concupiscência não vem da carne Mas do espírito Efetivamente A escritura diz em outra parte Minha alma aspira a S.E.L. 84,2 E Qual a aspiração de tua alma? E farte-ei E ainda Não te deixes levar pelas paixões da alma Eculo 18,30 E Assim minha alma suspira a S.E.L. 42,2 Como Então Paulo diz A carne tem aspirações contrárias ao espírito Ele costuma chamar de carne não só a natureza do corpo Mas também a vontade pervertida Conforme diz Vós não estáis na carne Mas no espírito E ainda Pois os que estão na carne não podem agradar a Deus R.M. 8,9.8 O que quer dizer Deve ser eliminado a carne? Ele mesmo que assim se expressava não estava revestido da carne? Estes ensinamentos não são da carne Mas do diabo Ele foi omecida desde o princípio de 8,44 O que diz Portanto Denomina a carne aqui o pensamento terrestre Indolente e covarde Não está acusando a carne Mas o crime da alma negligente Na verdade a carne é instrumento dela Mas ninguém tem aversão e ódio ao instrumento Mas aquele que utiliza mal Não é o ferro Mas a homicida que odiamos e punimos Ora Replicará alguém O fato mesmo de chamar com o vocábulo de carne os pecados da alma Constitui acusação do corpo Eu, de fato Confesso que a carne é inferior à alma Mas ela também é bela O que é inferior em beleza é bom O mal não é o menos bom Mas é o oposto do bem Ora Se podes provar que a malícia provém do corpo Acusa a carne Se, porém Tentares levantar uma calúnia por causa do nome É tempo de acusares ao mesmo tempo a alma Porque o homem também é chamado de psíquico C.F. 1 Cor 2,14 Quando se acha privado da verdade E a multidão dos demônios tem o nome de espíritos do mal F. 6,12 Ainda a escritura costuma Com o vocábulo de carne Designar os mistérios Dizendo que a igreja toda é corpo de Cristo C.L. 1,18 Harmonia o serviço recíproco entre a alma e o corpo Se queres também enumerar os benefícios prestados pela carne Imagina que os sentidos se extinguem E verás a alma privada de todo conhecimento E ignorante do que agora sabe De fato Se o poder de Deus se percebe pela criação do mundo verificada através das criaturas Como poderemos ver sem os olhos? E se a fé vem do ouvido Como ouviremos sem os ouvidos? Pregar e andar ao redor dependem do auxílio da língua e dos pés E como podem pregar se não forem enviados? R.M. 10,15 Escrever deriva das mãos Vês que o serviço prestado pela carne é causa de inúmeros bens De resto, ao dizer A carne tem aspirações contrárias ao espírito Fala de duplo pensamento Mutuamente opostos A saber Da virtude e do vício E não da alma e do corpo Pois Se estes dois se opusessem mutuamente Eliminar-se-iam A semelhança do fogo pela água Das trevas pela luz Se a alma cuida do corpo Tem para com ele grande solicitude Sofre imensamente para não deixá-lo e resiste ao ser atacado com violência E vice-versa O corpo se submete à alma Traz-lhe múltiplos conhecimentos e está ordenado a sua atividade Como podem ser opostos e lutar entre si Com efeito Verifico pelos fatos que não apenas não são opostos Mas ainda são assás concordes e protegem-se mutuamente Paulo Portanto Não afirma que se opõe reciprocamente Mas insinua a luta entre os pensamentos maus e os bons Querer e não querer é próprio da alma Por isso Diz Eles entre-se se opõem Afim de não deixares a alma seguir seus maus sentimentos Na verdade Assim se exprimindo Falou como um pedagogo e preceptor que amedronta 18 Mas se vos deixais guiar pelo espírito Não estáis debaixo da lei Lei e espírito qual a consequência Máxima e evidente De fato Quem se deixa guiar pelo espírito Como convém Por meio dele extingue todo o mau desejo Mas quem deles se libertou não precisa do auxílio da lei Tendo-se tornado muito superior àqueles preceitos De fato Quem não se irrita Porque precisa ouvir Não matarás Quem não olha com olhos intemperantes Porque há de aprender que não deve cometer adultério Quem lhe falará do fruto da maldade Se já arrancou pela raiz A raiz do homicídio é a ira E a raiz do adultério é o olhar indiscreto Por isso, ele diz Se vos deixais guiar pelo espírito Não estáis debaixo da lei Nesta passagem A meu ver Em toa grandes e admiráveis louvores ao lei Se em vez do espírito vigorava a lei Em proporção de suas forças antes da descida do espírito Nem por isso convinha permanecer sobre o pedagogo Então com razão estávamos sob a lei Para contermos os desejos pelo medo Porque o espírito ainda não aparecerá Agora, porém, após ter sido conferida a graça Que não só ordena abster-se deles Mas também fazê-los esmorecer Conduzindo a um estilo de vida mais perfeito Qual a necessidade da lei Com efeito Quem por si desempenha melhor função Para que finalidade precisa de pedagogo O filósofo não necessita do mestre escola Porque, então, vos rebaixais Uma vez que anteriormente vos submeties ao espírito E agora ficais sentados ouvindo a lei As obras da carne e o fruto do espírito 19. Ora, as obras da carne são manifestas Fornicação, adultério, impureza, libertinagem 20. Encantamentos, idolatria, ódio, rixas, ciúmes, ira, ambições, discórdia, divisões 21. Invejas, assassinatos, bebedeiras, orgias, e coisas semelhantes a estas A respeito das quais vos previno Como já vos preveni Os que tais coisas praticam Não herdarão o reino de Deus Diz-me agora Tu que acusas a carne E julgas que isso foi dito por inimizade e discórdia Sejam, pois O adultério e a fornicação oriundos da carne Conforme vossa opinião Como se originariam da carne as inimizades As disputas As emulações As ambições As divisões e os encantamentos Uma vez que estas e outras coisas só provêm da vontade corrompida Vês, portanto, que aqui não se refere à carne Mas às cogitações terrenas que se arrastam pelo chão Por conseguinte, atemoriza Dizendo Os que tais coisas praticam Não herdarão o reino de Deus Se fossem males naturais e não oriundos de uma vontade pervertida Seria inútil ter dito Praticam Mas diria Padecem tais coisas Porque também excluem do reino dos céus De fato, as coroas ou os castigos não se destinam às ações provenientes da natureza Mas às da vontade Por isso desta forma também ameaça Paulo 22 Mas o fruto do espírito é amor Alegria Paz Não disse Obra do espírito E sim Fruto Por conseguinte A alma está sendo superflua Se apenas se fala de carne e espírito Onde se situa a alma Acaso se trata de seres inanimados? Na verdade, se o mal vem da carne E o bem do espírito A alma se torna superflua Absolutamente Não Porque lhe compete o equilíbrio das paixões Ela se situa em lugar intermédio entre a virtude e o vício E espiritualiza o corpo ao empregá-lo de acordo com o dever Se, porém, se afastar do espírito Entregando seus maus desejos Torna-se mais terrena Vês que ele não fala da substância da carne Mas da vontade malboa Porque, contudo, denomina fruto do espírito Porque as más obras vêm somente de nós E por isso se chamam obras As boas Porém, não só exigem nossos cuidados Mas precisam da divina bondade Em seguida, estando para descrevê-las Primeiro coloca a raiz dos bens Dizendo Caridade Alegria Paz Longanimidade Benignidade Bondade Fidelidade 23 Mansidão Autodomínio Contra estas coisas não existe lei O amor Mestre da filosofia O que alguém haverá de preceituar aquele quem se possui tudo Inclusive a perfeita mestra da sabedoria A caridade Como os cavalos Contidos pelo freio E que tudo fazem por si mesmos Não precisam do chicote Assim também a alma que pratica a virtude por impulso do espírito Não precisa das prescrições da lei De resto Aqui também de modo admirável rejeita a lei Não enquanto má Mas como sabedoria inferior àquela que o espírito comunica 24 Pois os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos Efetivamente Para que não digam Quais são eles Pelas boas obras mostra quais são os que as realizam Mais uma vez aqui dá a designação de carne e as obras más De fato Não eliminaram a carne Ponto e vírgula de outra forma Como viveriam Um crucificado está morto e nativo Mas este manifesta perfeita sabedoria Na verdade Mesmo que as concupiscências perturbem Em vão se enfurecem Uma vez que é tão grande a força do espírito Vivamos para ele Contentemo-nos com ele É o que o apóstolo acrescenta 25 Se vivemos pelo espírito Pelo espírito Pautemos também nossa conduta Estabeleçamos nossa vida segundo suas leis É o seguinte o sentido das palavras Pautemos nossa conduta Isto é Contentemo-nos com a força do espírito E não busquemos o acréscimo da lei Logo Manifestando que aqueles que introduziam a circuncisão Faziam ano por ambição Diz 26 Não sejamos cobiçosos de glória a van A causa de todos os malhas traço Provocando-nos uns aos outros e invejando-nos mutuamente Na verdade Da van glória nasce a inveja E por sua vez Da inveja a inúmeros males Capítulo 6 Irmãos Caso alguém seja apanhando em falta 18 A correção fraterna Considerando-se que Sobre o pretexto de repreensão As paixões tiravam vingança E os pseudo-apóstolos pareciam assim proceder para corrigir os delitos Quando Na verdade Procuravam estabilizar a ambição de poder Diz o apóstolo Irmãos Caso alguém for apanhando em falta Não diz Se cometer E sim Se alguém for apanhando em falta Isto é For surpreendido Vós Os espirituais Corrigiu Não disse Puni Ou condenais E sim Corrigi Não se detem aí Mas para mostrar que deviam ser muito mansos para com os que foram suplantados Assim termina Com espírito de mansidão Não disse Com mansidão E sim Com espírito de mansidão Afirmando que isso também apraza o espírito Porque Na verdade O próprio fato de poder corrigir com equidade os pecadores é um dom espiritual Em seguida No intuito de que aquele que corrige não se exalte Submete ao mesmo temor Dizendo Cuidando de ti mesmo Para que também tu não sejas tentado A semelhança dos ricos que enviam esmolas aos necessitados A fim de que Se alguma vez também eles incidirem em pobreza Consigam o mesmo da parte dos outros Assim devemos nós fazer Por isso relembra a causa inevitável Nesses termos Cuidando de ti mesmo Para que também tu não sejas tentado Desculpa o que picou Primeiro dizendo Caso alguém seja apanhando em falta Em seguida Com nome de grande fraqueza Depois Para que também tu não sejas tentado Acusando mais o ataque do demônio do que a negligência da alma Tolerância recíproca e compreensão Carregai o peso uns dos outros Visto que é impossível ao homem viver sem falhas Admoesta a não serem rígidos censores das faltas alheias Mas a tolerarem os defeitos do próximo A fim de que os seus próprios delitos sejam tolerados pelos outros Como na estrutura da casa Nem todas as pedras têm idêntica posição Mas uma é apta para o ângulo e não para os alicerces Outra Ao invés Adequada aos alicerces e não ao ângulo O mesmo Na verdade Sucede no corpo da igreja Aliás Também em nossa carne é possível distinguir o mesmo Enquanto o membro é sustentado por outro E não se requer tudo de todos Pois da contribuição comum se constitui o corpo e o edifício E assim cumprireis inteiramente a lei de Cristo Não disse Cumprireis Mas Cumprireis inteiramente Dezenove isto é Todos conjuntamente a cumprireis Carregando-vos uns aos outros Por exemplo Ele é irritadiço Tu és sonolento Tolera Portanto Seus impetos violentos Para que ele por sua vez Aguente tua indolência Desta forma Nem ele pecará por te suportar Nem tu Por acolher o teu irmão Apesar do que te molesta Deste modo Vós reciprocamente Estendendo a mão na iminência de uma queda Cumprireis a lei por mútuos obsequios Enquanto cada qual supre pela paciência o que falta ao próximo De fato Se não procederes de tal forma Mas quiser cada qual perscrutar a vida alheia Jamais entre vós cumprir-se ao que é devido Como acontece em relação ao corpo Se alguém quiser exigir de todos os membros idêntica vantagem Jamais se formará um corpo Assim entre irmãos haverá guerra aberta se exigermos tudo de todos 3 Se alguém pensa ser alguma coisa Nada sendo Engana a si mesmo Observa aqui novamente a arrogância Quem pensa ser alguma coisa Nada é Mas primeiro dá por tal leveandade Provas de sua insignificância Antes de tudo Examinar a si mesmo 4 Cada um examine sua própria conduta Este trecho manifesta que devemos ser sensores de nossa própria vida Não examinar ligeira Mas exatamente Os nossos atos Por exemplo Fizeste algum bem Reflete se acaso não foi por vanglória Necessidade Ódio Simulação Ou por qualquer outra causa simplesmente humana Como o ouro que parece esplêndido antes de passar pelo cadinho Mas uma vez entregue ao fogo Dá a conhecer com toda certeza que é falsificado Diverso do genuíno Assim também nossas obras diligentemente examinadas Com evidência revelar-se-ão E verificaremos que somos réus de muitas culpas E então terá aquilo de que se gloriar por si só e não por referência ao próximo Não se exprime assim para prescrever uma lei Mas por condescendência De certo modo dizendo Na verdade É absurdo gloriar-se Mas Se te apraz gloriar-te Não te enalteças contra o próximo Como o fariseu Ele se é 18,11 Quem tiver aprendido isto Facilmente se absterá do restante Por isso Ele o concedeu Afim de pouco a pouco afastar todo o conjunto Pois quem se acostumar a gloriar-se somente de si mesmo E não em comparação aos demais Logo se corrigirá deste defeito Pois quem não se julga melhor do que os outros É o que significa Não por referência ao próximo Mas examina-se a si mesmo por si Embora se glore Deixará de fazê-lo posteriormente Mas Para que saibas que ele quer prová-lo Repara que ele amedronta Tendo dito acima Cada um examine sua própria conduta Acrescenta aqui 5 Porque cada qual carregará o seu próprio fardo Parece De fato Propor o motivo Por que proíbe gloriar-se em referência ao próximo Mas corrija o que se gloria Para que não se comprasa em si próprio Relembrando-lhe a consideração dos próprios delitos Denomina-os peso e recorda-lhe o próprio fardo Obrigando-o a conscientizar-se 6 Quem está sendo instruído na palavra Torne participante em toda sorte de bens Aquele que o instrui O cuidado dos mestres agora já trata dos doutores Quer que eles sejam objeto de dirigente Cuidado por parte dos discípulos E por que Cristo o preceituou Com efeito O Novo Testamento inclui a lei De que aquele que prega o Evangelho Viva do Evangelho 1 Cor 9,14 E no Antigo de modo semelhante Os subalternos levavam muitos subsídios aos levitas C.F. N.M. 31 e 35 Por que, então, este preceito Em primeiro lugar lança o fundamento da humildade e da caridade Tendo em consideração que a autoridade dos doutores Frequentemente enche-os de orgulho Coibindo o espírito do doutor Estabelece-o na necessidade de precisar dos discípulos E a estes por sua vez oferece a oportunidade De se tornarem propensos à benevolência Exercitando-os por meio da boa vontade Para com os doutores a serem também mais delicados com os demais Isso despertava grande caridade em ambas as partes Aliás, se não fosse de acordo com o que eu disse Porque Deus, que alimentou os judeus ingratos com o maná Estabeleceu os apóstolos na condição de mendigos Não é evidente que com isso preparava grandes bens A humildade e a caridade E os discípulos não se envergonhavam de estar sujeitos aos que pareciam censuráveis De fato, parece vergonhoso mendigar Neste caso, não parecia Porque os doutores o faziam com toda coragem Por conseguinte, os discípulos daí recolhiam grande fruto Aprendendo a desprezar a glória Por isso diz Quem está sendo instruído na palavra Torne participante em toda sorte de bens aquele que o instrui Quer dizer, empreguem para com ele toda a liberalidade E insinuam por estas palavras Em toda sorte de bens Nada seja próprio aos discípulos Mas tenham tudo em comum Porque na verdade recebem bens maiores do que os que distribuem Na medida em que os bens celestes são mais importantes do que os terrenos Ele o sugere na outra passagem Se semeamos em vosso favor os bens espirituais Será excessivo que colhamos os vossos bens materiais? Com 9,11 A esta questão dá o nome de comunhão Indicando uma compensação Com isto, de fato, a caridade se torna muito mais ardorosa E mais firme Se, portanto, o doutor busca o que lhe basta naturalmente Apesar de receber, continua digno Na verdade, é louvável que o doutor seja tão ácido no ministério da palavra Que careça do restante E sofra grande penúria Descuidando da própria subsistência Se, porém, passar dos limites Prejudica a sua dignidade Não por receber, mas por exceder-se Além disso, para que a malícia do doutor não torne o discípulo mais negligente E não aconteça que o sendo pobre ultrapasse com frequência a medida em sua conduta O apóstolo prossegue Não desanimemos na prática do bem A que assinala a diferença entre este empenho e o zelo pelas tarefas temporais Dizendo 7. Não vos iludais De Deus não se zomba O que o homem semear Isso colherá 8. Quem semear na carne Da carne colherá corrupção Quem semear no espírito Do espírito colherá a vida eterna A semente é semeadura quanto as sementes Quem semeia a cevada não pode colher trigo Porque a semeadura e a messe devem ser da mesma espécie Assim deve acontecer relativamente as obras Quem jogar na carne saciedade Embriaguez Maus desejos Colherá o fruto que brotar Qual? Suplício Castigo O próprio Zombaria Podridão De fato Nada resulta das mesas suntuosas e das iguarias senão a corrupção Simultaneamente elas se corrompem e arruinam a saúde do corpo As realidades espirituais Porém Não são tais Mas exatamente o oposto Ponder o seguinte Semeaste esmola Serteão reservados tesouros celestes e glória a sempre eterna Semeaste temperança Receberás honra e prêmio Congratulações dos anjos e coroas da parte do presidente dos jogos 9 Não desanimemos na prática do bem Pois Se não desfalecermos A seu tempo colheremos 10 Por conseguinte Enquanto temos tempo Pratiquemos o bem para com todos Mas sobretudo para com os irmãos na fé Para que ninguém pensasse que devia prestar cuidados e dar o sustento aos doutores Mas podia descuidar dos outros Generalize a todos Abre a porta do zelo E tem solicitude tão excessiva que ordena dar esmola tanto aos judeus como aos gentios Na devida ordem Mas compadecer-se igualmente Qual é, então, a ordem? Ter maior solicitude para com os fiéis Faz aqui o mesmo que nas outras epístolas Não só falando de dar esmola Mas também do contínuo exercício desta De fato É o que insinuam estas palavras Semear e não desanimar de fazer o bem Por conseguinte Como era muito exigente Coloca em foco também o prêmio Fazendo menção de 9 E admirável Messi Efetivamente Na agricultura O semeador e também o cegador suportam muito trabalho Sugere pó e pelejam com profunda miséria No futuro Porém Nada disso Explana-o Pois Se não desfalecermos A seu tempo colheremos Com isso Exortos e os atrai De outro lado Urge em pele Dizendo Por conseguinte Enquanto temos tempo Pratiquemos o bem Exercitar a caridade Enquanto é possível Como nem sempre está em nosso poder semear Igualmente nem dar esmola Quando formos retirados da terra Mesmo se o quisermos mil vezes Nada mais conseguiremos Atestam-no aquelas virgens que Apesar de sua prontidão Tendo partido sem levar consigo Larga esmola Foram excluídas das núpcias MT 25 Atesta o rico que desprezara Lázaro E que privado de qualquer aliado Apesar de gemer e suplicar instantemente Não impetrou misericórdia do patriarca Nem de um outro E sem alcançar perdão Ficou perpetuamente a arder Lc 16 Por isso Diz o apóstolo Por conseguinte Enquanto temos tempo Pratiquemos o bem para com todos Deste modo os aparta principalmente Da situação humilhante dos judeus Pois estes dedicavam serviços humanitários Aos seus conterrâneos Mas A sabedoria da graça Convida mesmo da beneficência Simultaneamente a terra e o mar Embora seja a mais copiosa Solicitude para com os domésticos Solicitude de Paulo XI Vê de com que letras vos escrevo De próprio punho XII Os que querem se impor pela carne São os que vos forçam a vos circuncidades Pondera que dor se aposta Daquela alma bem-aventurada As pessoas que estão de luto Ou perderam um amigo sincero Ou foram surpreendidas por mal imprevisto Não tem sossego nem de dia nem de noite Oprimidas pelo pesar Assim também o bem-aventurado Paulo Tendo falado pouco acerca dos costumes Logo volta aos fatos anteriores Que mais o atormentam Dizendo Vê de com que letras vos escrevo De próprio punho Este versículo nada mais sugere Senão que ele escreveu toda a epístola Prova de sincero afeto Relativamente às outras epístolas Ele ditara E um outro escrevia Evidencia-se isso na epístola aos romanos Ali se diz no final Eu, Tércio Que escrevia esta carta Saúdo-vos RM 16,22 Esta, contudo Fora escrita totalmente por ele próprio Assim agiu por ser obrigado Não só por caridade Mas também para eliminar uma suspeita Era acusado por fatos dos quais não participara E dizia-se que ele pregava a circuncisão Mas dissimulava como se não a pregasse Foi forçado a enviar uma carta escrita de próprio punho Depositando diante deles um testemunho escrito Tendo dito Com que letras Parece-me que não se refere ao tamanho Mas ao traçado em forma das letras Declarando de certa maneira Não sei escrever muito bem Mas fui constrangido a escrever eu mesmo Para fechar a boca dos caluneadores As intenções dos sustentadores da circuncisão Os que querem se impor pela carne São os que vos forçam a vos circuncidardes Só para não sofrerem perseguição Por causa da cruz de Cristo Pois nem mesmo os que se fazem circuncidar Observam a lei Mas eles querem que vos circuncideis Para se gloriarem na vossa carne Nesta passagem expõe que eles não se sujeitam espontaneamente Mas forçados Oferecendo-lhes oportunidade de se afastarem E de certo modo desculpando-os e exortando-os A que logo se retirem O que significa Impor-se pela carne Serem aprovados pelos homens Visto que entre os judeus era considerado O próprio abandonarem os costumes dos pais Diz A fim de não serem exprobrados por esta razão Querem vos corromper Satisfazendo por meio de vossa carne Assim falava Querendo demonstrar que eles não atuavam por causa de Deus Como se dissesse O que acontece não se baseia na piedade Procedem desta forma por ambição humana Para agradar os infiéis Troncando os fiéis E preferem ofender a Deus A fim de agradarem aos homens Tal é o sentido da locução Impor-se pela carne Após assegurarem outra parte que eles são imperdoáveis Novamente os repreende Não só porque querem agradar aos outros Mas também porque ordenam por vanglória Por isso Acrescenta Para se gloriarem na vossa carne Figurando terem discípulos e serem doutores E como se prova isso Nem eles mesmos Afirma Observam a lei Mas principalmente Mesmo se observassem Mereciam acusação Neste caso Porém Está corrompido até o fim visado Glória e potência da cruz 14 Quanto a mim Não aconteça gloriar-me Se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo No entanto A ação parece ignominiosa Aparenta o próprio diante do mundo e dos infiéis Nos céus Contudo E entre os fiéis é a glória E Na verdade Suprema glória Com efeito Também a pobreza é ignominiosa Mas para nós é gloriosa De igual modo Ser desprezado por muitos é ridículo Mas nós disso nos gloriamos Assim a cruz é a glória diante de nós Não disse Eu não me glorio Ou Não quero gloriar-me E sim Não aconteça gloriar-me Como se abominasse um fato portentoso E para tal invocasse o auxílio divino E por que se gloria da cruz? Porque Cristo por minha causa assumiu a condição de serve E por minha causa sofreu o que sofreu Por mim Digo Que era servo Inimigo Ingrato Mas tanto me amou que se entregou a si mesmo O que se equipara a isto? Com efeito Se existem servos que se orgulham apenas por receberem elogios dos senhores Apesar de serem da mesma natureza Como não devemos gloriar-nos se o Senhor O verdadeiro Deus Não se coronde por nós sofrer a cruz Por conseguinte Não nos envergonhemos de sua inefável solicitude Ele não se envergonhou de ser crucificado por tua causa E tu te envergonhas de confessar seu inelarrável plano de salvação? No entanto Hages como alguém que Preso em vínculos Não se envergonha do rei Mas depois que este compareceu no cárcere e retirou-lhe as cadeias Envergonha-se Na verdade Seria extrema loucura Ao invés Devia antes gloriar-se Por quem o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo Não denomina mundo neste trecho o céu nem a terra Mas as realidades desta vida O louvor dos homens A turma de satélites A glória As riquezas Tudo o que parece magnífico Tudo isso está morto para mim Tal deve ser o cristão E ter sempre estas palavras na boca E não se contentou com o primeiro modo de mortificação Mas introduzi outro Dizendo E eu para o mundo Aludindo a dupla mortificação e dizendo Estas coisas estão mortas para mim e eu reciprocamente para elas Não podem me prender Ou tornar cativo Porque de uma vez estão mortas para mim Nem eu as desejo Porque também eu estou morto para elas Nada existe de mais feliz do que esta mortificação É Efetivamente O fundamento da vida feliz Ponto 15 De resto Nem a circuncisão é alguma coisa Nem a incircuncisão Mas a nova criatura 16 E a todos os que pautam sua conduta por esta norma Paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus Vês o poder da cruz A que alturas elevou o apóstolo Não apenas fez morrer todas as questões mundanas para ele Mas também colocou-o muito acima dos antigos estilos de vida O que se iguala a tal poder Na verdade A cruz persuadiu aquele que anteriormente pela circuncisão estava morto e causava a morte do próximo A deixá-la no mesmo grau que a circuncisão E a buscar certas realidades extraordinárias Admiráveis e além dos céus A nova vida do cristão denomina a nova criatura o nosso estilo de vida Tanto por causa do passado como do futuro Do passado Na verdade Porque nossa alma que envelhecerá na vetustez do pecado De repente pelo batismo foi renovada como se fosse recriada Por isso também exige-se de nós novo e celeste estilo de vida Do futuro Porque o céu e a terra e enfim toda a criação passarão a incorruptibilidade Conjuntamente com nossos corpos Por conseguinte Não me fale de circuncisão Que não mais possui força alguma O que representa depois que tudo foi de tal forma alterado Aliás Procura antes as coisas novas Relativas à graça Os que a seguem Gozarão da paz e da bondade de Deus E com propriedade serão chamados pelo nome de Israel Os que pensam de modo contrário Mesmo se forem nascidos de Abraão Trazem sua denominação Mas inteiramente perderam o parentesco e a honra do título São verdadeiros israelitas os que observam esta regra Que abandonaram as coisas antigas e perseguem a graça Exhortações finais de Paulo 17 Doravante Ninguém mais me moleste Não se exprime deste modo cansado ou se sentindo injuriado De fato Quem se dispuser a tudo fazer ou sofrer pelos discípulos Como agora ficaria cansado e desanimado Quem ordenou Insiste No tempo oportuno e no inoportuno disse Deus lhe dará o conhecimento da verdade Libertando-os do laço do diabo 2 TM 4,2 2,25.26 Por que motivo assim se expressa? Impulsionaliza o ânimo negligente Atemoriza os mais Confirma as leis que promulgou e não deixa que fiquem sempre abalados Pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus Cristo Não disse Tenho E sim Trago Como alguém que se gloriasse de um troféu e de insígnias reais Embora isso mesmo pareça vergonhoso A que enalteça suas feridas De modo igual ao do soldado porta a estandarte exulta Ostentando as feridas que traz Mas por que motivo assim se exprime? Por isso, digo Defendo-me com maior brilho do que por qualquer palavra Qualquer som Imito o som mais alto do que uma trombeta contra os meus contraditores E os que afirmam que ensino hipocritamente e falo algo para agradar os homens Na verdade, se alguém visse um soldado sair da fileira ensanguentado Com inúmeras feridas Acaso poderia condená-lo por covardia e traição Uma vez que traz no próprio corpo a prova de sua fortaleza A meu respeito, diz ele Deves julgar de modo semelhante E se alguém quiser ouvir minha defesa E conhecer minhas disposições Olhe para os ferimentos que exibem prova mais segura do que estas palavras Estes escritos Ao começar a epístola Pela súbita mudança Mostrou evidentemente seu ânimo sincero e livre de qualquer fingimento No final Porém, declara o mesmo pelos perigos que enfrentou Para que ninguém dissesse o que desistiu da reta intenção E não persistiu no mesmo propósito Alega por testemunhas da sua perseverança Os trabalhos Os perigos As chagas Em seguida Tendo-se justificado abertamente de tudo E declarado que nada do que dissera fora por emoção ou ócio Mas que conservara intacto seu afeto para com eles Novamente o confirma Terminando o sermão com uma oração Cheia de inúmeros votos Nesses Termos 18 Irmãos Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vosso espírito Amém Esta última palavra selou tudo o que dissera precedentemente Não disse simplesmente Convosco Como acerca dos demais E sim Com o vosso espírito Revogando as realidades carnais Sempre demonstrando a beneficência de Deus E comemorando a graça que haviam recebido Pela qual poderia apartá-los de todo o erro dos judeus Pois receber o espírito não era próprio da pobreza da lei Mas da justiça segundo a fé Nem a circuncisão Mas a graça dele tomava posse Por isso encerra a admoestação com um pedido Insistindo simultaneamente na menção do espírito e da graça E ao mesmo tempo dirige-se a irmãos Invocando a Deus A fim de que perpetuamente gozem destes bens E de dupla maneira proteja os homens As mesmas palavras abrangem o pedido e a doutrina que era formulada sumariamente Servindo de duplo muro Pois o ensinamento que os advertia da grandeza do bem que receberam Mas os retinha na doutrina da igreja E a suplica, invocando a graça Pessoadia que perseverassem E não deixava afastar-se deles o espírito Com a permanência deste Sacudiriam como poeira falasse de tais ensinamentos Em Cristo Jesus nosso Senhor Ao qual com o Pai e o Espírito Santo Glória e Império Agora e sempre nos séculos dos séculos Amém Uma seleção de trechos dos principais comentários patrísticos A epístola aos Gálatas pode ser encontrada em Edwardes, Mark J, Ioden, Thomas C, Org Gálatas, Réfes e Os, Filipenses La Biblia comentada por los padres de la Iglesia Y Outros autores de la época patrística Volume 8 Nuevo Testamento Director de la edición en Castellano Marcelo Merino Rodrigues Madri Buenos Aires Bogotá Montevideo Santiago Sudá Nueva, 2001 2 A polêmica de São João Crisóstomo se dirige contra os arianos e Particularmente contra a facção mais intransigente A saber, os anoméus Dos quais eu nome era um dos expoentes mais notáveis O anoméismo surgiu por volta de 355 Uns 25 anos após o concílio de Nicea Que ocorreu em 325 3 Isto é, a preposição de igual por meio de Através de 4 Entre os representantes mais radicais dos anoméus Eunômio Referindo-se a um cor 8,6 Distinguia entre o pai do qual derivavam todas as coisas E o filho por meio do qual tudo existe Para Eunômio A citada passagem paulina servia para evidenciar a diferença Ou a total dissemelhança nos seus elementos constitutivos Da essência divina entre o pai e o filho 5 Observemos como São João Crisóstomo coloca em evidência a unidade de operação entre O pai e o filho 6 Trata-se sempre do vocábulo teus na expressão em Morpiteu 7 João Crisóstomo polemiza Ainda que não explicitamente Com a doutrina maniqueia que se difundirá no século IV Particularmente na Síria Em outras obras João Crisóstomo combate erros de caráter a da maniqueu Tais como a concepção do mal como não gerado A preexistência da matéria A recusa do Antigo Testamento Etc C.F. Em Mate 1 55,6 P.G. 58,547 8 Isto é Sequases de Marcião de Sinope No ponto Hoje Turquia Que viveu no século II Em uma obra perdida intitulada Antíteses Antiteses Contrapunha radicalmente o Deus Justo e Criador do Mundo Manifestado no Antigo Testamento E o Deus Bom e Misericordioso Pai de Cristo Revelado no Novo Testamento Diferentemente dos primeiros discípulos Só Paulo compreendeu os ensinamentos de Jesus Seus textos-chave são as Epístolas aos Gálatas Aos Romanos e a passagem de 1 Cor 11,23 A intenção era oferecer um conhecimento Uma gnose Mais puro e coerente Para o essencial da doutrina de Marcião Conhecido também sob a expressão O primogênito de Satanás Verer e Franjoti História das Heresias Séculos IV Conflitos ideológicos dentro do cristianismo São Paulo Paulus 2007 39 a 44 9 Observemos a preocupação de São João Crisóstomo Em atribuir o pecado não à corporeidade como tal Mas à escolha interior do espírito Como será desenvolvido sucessivamente ao longo do comentário No capítulo V da Carta aos Gálatas 10 a alusão provável ao rigorismo Em matéria penitencial Dos novacianos ou puros Como esses se faziam chamar Eles são assim chamados por serem discípulos de novaciano Célebre personagem muito controvertida entre os presbíteros de Roma dos meados do século III No século IV Os novacianos tinham conservado em Constantinople Nas províncias vizinhas da Ásia Menorma sólida organização J. Crisóstomo pronunciou uma humilha específica contra os novacianos 1. Via Divogado Catarus Pg 63 491 a 494 11. Quem consultar o comentário específico a esta passagem neste volume Notará como São João Crisóstomo coloca em relevo o costume de Paulo De servir-se de expressões tiradas da linguagem comum 1.12 A interpretação do mediador de GL 3,19 No sentido de Cristo É a sás comum nos autores patrísticos 13. Trata-se dos arianos 14. No contexto em questão Tenha-se em vista que os arianos estavam dispostos a considerar o Filho como Deus Mas não como verdadeiro Deus E os mesmos se utilizavam justamente da passagem da oração de Cristo em Ju 17,3 Para demonstrar a inferioridade do Filho 15. Os adversários judais antes de Paulo na Galáxia 16. É a única passagem em todo o Novo Testamento onde aparece o termo Hereticos Que designa o homem faccioso que realiza divisões na comunidade 17. Literalmente o termo aqui é filosofia E este vocábulo designa uma existência cristã Transformada profundamente pela graça e tendendo à perfeição Não se trata, portanto, de um conceito intelectualístico abstratamente teórico Daí porque é possível traduzi-lo também por sabedoria ou vida cristã 18. Engeles 6,1 Temos comentário de João Crisóstomo O texto paulino acrescenta em alguma falta que é omitido por J. Crisóstomo 19. J. Crisóstomo põe em relevo a diferença entre plerol e anaplerol 19. J. Crisóstomo põe em relevo a diferença entre plerol e anaplerol 19. J. Crisóstomo põe em relevo a diferença entre plerol e anaplerol